A computada faça seu registro biométrico no terminal para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. A presidência informa que está suspensa a reunião. Convido a sentar à mesa Adriano Tostes de Macedo, analista da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando a Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Patrícia Generoso Tomás Guerra, integrante da Rede de Acompanhamento e Justiça Ambiental dos Atingidos do Projeto Minas-Rio. Denise de Castro Pereira, professora e pesquisadora. André Spilling Prado, promotor de justiça, coordenador de inclusão e mobilidade e mobilização social, CIMUS, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, doutor André. Elisete Pires de Sena, moradora da comunidade de Passacete. Bem-vindo, Elisete. Juliana Deprá Estelzi. É coordenadora estadual do Movimento Soberania Popular na Mineração. É uma, não é? Bem-vindos todos. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposição da comissão e debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrente das atividades da mineradora Anglo-América nos municípios de Conceição do Mato Dentro e de Alvorada de Minas, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nesses municípios. Gente, saudar a todos. Dizer que estou como co-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, estamos juntos aí, sempre lutando por dignidade. Então, a luta dos trabalhadores, a luta dos moradores, das comunidades tradicionais, dos povos, do campo e da cidade, que vem sofrendo com mineração, vem sofrendo, mas também com todos os impactos grandes de empreendimentos. É uma luta acampada por mim e pelas minhas companheiras que estão na Comissão de Direitos Humanos, Ana Paula, Leninha. Então, estamos juntas aqui, uma das três primeiras mulheres negras a ocupar essa casa. Então, estamos aqui também trazendo nossos corpos como parte dessa luta por dignidade. E aí eu já justifico... E aí eu já justifico a minha ausência, eu tenho um compromisso hoje à tarde, inclusive com os pescadores que estão aqui em Belo Horizonte, denunciando a ausência da Renova. A Renova tem um compromisso de fazer um repasse mensal para os pescadores lá de Mariana, que foram atingidos por roupa e medo da barragem há três anos atrás, e a Renova não está cumprindo com a parte principal, que é garantir o sustento desses pescadores que estão impossibilitados de trabalhar, porque a mineração anda acabando, matando com o meio ambiente e com os rios. Então, tem um compromisso agora à tarde, mas, inclusive, a audiência vai ser conduzida pela deputada Beatriz Serqueira, é autora também do requerimento. Então, estou entregando, nesse momento, a presidência para a deputada Beatriz, e estamos juntos, porque a luta é de todos, a luta é de todos nós. Então, conte também com o gabinete da Andréia, do PSOL, nessa luta contra esse extrativismo que só mata e só deixa buraco em Minas Gerais. Obrigada. 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 Bom, então, boa tarde a todas as mulheres presentes nessa audiência pública. Boa tarde a todos os homens também presentes nessa audiência pública. Boa tarde aos nossos convidados, que prontamente atenderam o nosso chamado. Passa-se a primeira fase. A gente tem uma parte que é de procedimento, de rito. Então, eu vou cumpri-la agora na condição dos trabalhos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência pública. Os convidados já tomaram assento à mesa, e eu convido também para tomar assento à mesa a moradora da comunidade de São José de Jacém, em Alvorada de Minas. Estive lá na escola. Ivanilde Pacífica Neves. Está aqui para estar conosco? Bem-vinda. Bem, primeiro eu quero fazer um agradecimento à Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou membro suplente da comissão. A deputada estadual Leninha é... Bem-vinda. A deputada estadual Leninha é presidenta, e a deputada Andréia do PSOL, que estava aqui conosco até agora, é copresidenta. E ambas, a comissão tem prontamente atendido as nossas solicitações em relação à violação de direitos no que se refere à mineração. Há quase 30 dias também, eu passei a compor uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que apura o crime cometido pela Vale, em Brumadinho, com o rompimento da barragem de Córrego do Feijão e todas as suas consequências. Então, eu queria dizer que essa audiência, além de cumprir a finalidade própria para debater a violação de direitos promovida pela Ângua América, e eu posso afirmar que é uma mineradora que viola direitos todos os dias, ela também será uma audiência que subsidiará os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito. Esse foi um acerto feito entre os membros da CPI, porque nós temos um vasto... Minas Gerais é o estado das barragens, não é, gente? É o estado das mineradoras. Então, nós temos um vasto campo de denúncias para apurar, de escuta das pessoas para fazer, e não caberia tudo em uma comissão parlamentar de inquérito. Então, nós acertamos que as comissões permanentes, como essa de direitos humanos, as comissões fariam debates para ajudar na condução dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito. Então, quero dizer a vocês que o resultado de hoje também subsidiará a nossa comissão parlamentar de inquérito. Eu estive em Conceição, no Mato Dentro, se não me engano, no dia 16 de fevereiro. Estive em São José do Jacém, no final da tarde, nos reunimos na escola estadual. E, durante todo o dia, visitei várias pessoas, comunidades, e saí de lá feliz por ter encontrado todas as pessoas que eu encontrei, mas com um coração muito apertado, porque nós ainda temos que manter a capacidade de se indignar com a dor e o sofrimento do outro. Com um coração muito apertado por tudo o que eu vi. A mineração, onde chega, ela destrói a nossa forma de viver. Então, eu escutei agricultoras familiares que me perguntavam quem vai comprar a nossa farinha, que agora vem com pó do minério. Eu vi pessoas que tinham filhos que não podiam mais ter contato com a água do rio, porque o contato com a água faz com que as doenças na pele apareçam. Eu vi muita coisa que as pessoas não sabem que acontecem. E é por isso a iniciativa dessa audiência pública. No mínimo, a nossa tarefa como deputados estaduais, comprometidos com a população, é dar voz e tirar da invisibilidade aquilo que as mineradoras tentam dizer que elas não fazem. A Anglo-América é uma violadora de direitos. Eu estive em uma casa em que a moradora era ré e a autora do processo era a Anglo-América. Eu não acreditei, eu fui ler a intimação. E era isso mesmo. A ré era a moradora e a autora do processo era a mineradora, porque a mineradora queria entrar no território pertencente àquela moradora para fazer procedimentos de reparação. Se ela estivesse no rumo certo da história, ela não precisava reparar nada. Ela não teria feito nada ao meio ambiente. Mas, depois, ela tem que reparar aquilo que ela fez. Enfim, gente, eu estou dizendo, não para nós que estamos aqui, porque quem tem os seus direitos violados sabe o que está vivendo o dia a dia, mas para todas as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia, essa audiência está com transmissão ao vivo, isso é muito importante para nós, além também das pessoas poderem participar através do site da Assembleia, mandando seus posicionamentos, que essa é uma reunião interativa. Então, estou contando um pouco do que eu vi lá em fevereiro, em uma única visita que eu fiz à região. Tem uma parte que falamos pouco, mas eu queria falar dos trabalhadores da mineradora, que tinham na oportunidade seus alojamentos em condições que não eram normais, para descansarem, para dormirem, inclusive um alojamento muito próximo à barragem, uma barragem que tinha um forte odor, que trazia prejuízos às pessoas. Então, a audiência, nós vamos constituí-la como um processo de escuta, todos que estão convidados aqui e todos que estão aqui, para que nós possamos dar voz a esse processo criminoso que as mineradoras fazem ao... que fazem ao minerar. E aproveito, então, antes de passar a palavra para o nosso primeiro convidado, convidar mais um convidado à nossa mesa, que é o Wilson Macedo, que é assessor do doutor Hélder Magno da Silva, que é o procurador da República, procurador regional dos direitos do cidadão. O doutor Hélder esteve conosco algumas vezes já na CPI. Bem, gente, então, a nossa tarefa aqui é essa hoje. Nós possamos falar, trazer as demandas pertinentes à violação de direitos e às consequências sociais, ambientais, humanas, à atuação da Anglo-América em Conceição do Mato Dentro e todos os demais municípios. Essa é a nossa tarefa. Então, agradeço a presença de cada convidado. Então, nós vamos iniciar com os nossos convidados. A dinâmica da audiência funciona um pouco assim. Primeiro, nós escutamos os convidados, se são convidados, eles já trazem algum nível de representação, seja do poder público, seja da representação das pessoas atingidas, seja da comunidade. Então, nós temos uma mesa que já representa aqueles que precisam ou escutar ou dar respostas. E aí, na sequência da escuta das pessoas da mesa, nós vamos abrir o microfone para aqueles que quiserem trazer a sua fala, possam fazê-lo também, para que nós possamos, ao final, também fazer encaminhamentos. É uma audiência pública que nós não poderemos votar requerimentos por ausência de quórum. Ausência de quórum, precisaremos ter mais dois deputados aqui. Então, nós elaboramos os requerimentos e, na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos, eles são apreciados. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as nossas audiências, além de subsidiar o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós tentamos transformar uma denúncia, um posicionamento, uma ausência de informação. As mineradoras são ótimas para sonegarem informações. Nós nunca sabemos o que é real, o que é fato. Então, nós sempre tentamos transformar aquilo que é importante em alguma solicitação. Então, dizer isso aos convidados, que nós podemos ir construindo esse processo aqui durante toda a audiência, o que nós não poderemos fazer hoje é votá-los, porque será votado em uma reunião que tenha o quórum mínimo de deputados e de deputadas. Então, mais uma vez, agradecer a possibilidade de todos estarem aqui. Eu sei que teve gente que viajou. Quantas horas de viagem? Quatro horas de estrada para vir aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. A Assembleia se torna melhor com a presença de vocês que vieram para contribuir nessa audiência pública. Nós vamos, então, ouvir, vamos iniciar com o promotor de justiça, coordenador de inclusão e mobilização social do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, André Sperling. André Sperling. André Sperling. A gente nunca mais vai esquecer. André Sperling, Prado. André, é um prazer recebê-lo. Outro dia, alguém me falou assim, deputada, a senhora não é muito afeita às formalidades, porque acho que a pessoa queria ser chamada de senhor ou doutor. Mas o senhor, o doutor, você, André, é um prazer. Porque você manda recado para quem falou isso, para a deputada também. Está ao vivo? Então, é um prazer tê-lo conosco. Parabenizo pelo seu comprometimento, seu trabalho. E a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. Com muita satisfação que eu atendo ao convite dessa casa para estar aqui com vocês, debatendo a mineração e conceição do Mato Dentro. Mas também acho que cabe um pouco o debate da mineração como um todo. Conceição do Mato Dentro não é exceção em relação à forma como a mineração opera no Estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo. Apenas para trazer para vocês um exemplo ilustrativo e, ao mesmo tempo, fazer uma denúncia, todos sabemos da tragédia do rompimento da barragem de Córrego do Feijão em Brumadinho. E temos trabalhado muito bem as instituições em conjunto trabalhando para conseguir o direito à reparação integral do dano que eles sofreram. Existe uma ação na Justiça e o Poder Judiciário de Minas Gerais, muito altivo, muito sério, têm demonstrado posições sempre a favor dos atingidos e sempre buscando a reparação integral nessa ação que existe perante a sexta vara da Fazenda Estadual. A Vale, nessa ação, não tem encontrado espaço. O Poder Judiciário e o doutor Elton, juiz da vara, têm agido de forma exemplar nas audiências que ocorrem de 15 em 15 dias. E, em uma das primeiras audiências, foi garantido o direito a pagamento emergencial a praticamente 100 mil pessoas, Brumadinho inteiro, e toda a calha do Paraupeba, até Pompéu, a um quilômetro da calha de cada lado. Isso foi uma conquista inédita na mineração, posso dizer, até mundial. Lá também foi, na audiência de quinta-feira passada, garantido o início do processo de escolha da assessoria técnica para os atingidos, processo esse que vai ser feito pelo próprio Ministério Público, pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Federal. Nós, em conjunto, vamos fazer esse processo de escolha da assessoria técnica para evitar maiores problemas? Pois bem, ontem, nós fomos surpreendidos com a Vale, nós, eu digo, Ministério Público Federal, Estadual e Defensoria Pública da União, fomos surpreendidos com um acordo que a Vale fez com a Defensoria Pública Estadual, acordo esse que nós ainda não tivemos acesso, mas que nós sabemos já que esse acordo produziu uma matriz de danos. O que é uma matriz de danos, para quem não conhece esses termos técnicos? Matriz de dano é uma tabela, uma tabela onde diz quanto vale cada coisa. Então, você perdeu um pé de jabuticaba, o pé de jabuticaba vale tanto, um pé de alface vale tanto, uma cerca, o metro quadrado da cerca vale tanto, o metro quadrado da casa vale tanto, o metro quadrado de terreno vale tanto. Eles construíram esse padrão, a Vale construiu esse padrão, sem participação social nenhuma, sem ouvir nenhum atingido, sem ouvir ninguém, e agora pretende aplicar esse padrão em negociações individuais, sigilosas, em campo. Então, veja bem, nós tivemos uma audiência na quinta-feira com a presença da Vale lá, e a Vale não mencionou nada sobre esse acordo que foi assinado no dia seguinte. A construção desse padrão, dessa matriz de dano, a construção dessa tabela de danos, leva muito tempo, não é uma coisa simples de ser feita. E a Vale não teve a dignidade de colocar perante o juiz que ela tinha feito isso e que ela iria utilizar a defensoria pública para estar em campo. Então, hoje, nós fizemos, ontem nós denunciamos isso, hoje continuamos fazendo essa denúncia, deve hoje sair da imprensa, no Jornal Nacional deve sair, ou seja, esses métodos que é o empreendedor, o causador do dano, o violador, dizer quem é o atingido e dizer qual é o direito que o atingido tem. Nós repudiamos essa forma de atuar da mineração em geral e aqui eu já faço um gancho com Conceição do Mato Dentro, que, infelizmente, faz parte dessa lógica. Quem diz lá quem é o atingido e quem tem direito é a Anglo. É a Anglo que concede os direitos, como se isso fizesse parte das atribuições de um poluidor, de um causador de danos. Não é ele que tem que dizer quem é atingido e não é ele que tem que dizer qual é o direito de vocês, dos atingidos. Quando do processo, do início, quando do processo que foi tocado muito rapidamente, de alteamento da barragem, uma das condicionantes que foi determinada em Conceição do Mato Dentro foi a condicionante 39, que garantia aos atingidos, de uma forma geral, com o empreendimento, a assessoria técnica. O que é a assessoria técnica? É um corpo de profissionais escolhidos pelos próprios atingidos para prestar auxílio nos processos de indenização aos atingidos. Então, isso foi garantido numa condicionante, na condicionante 39, o que foi um grande avanço, porque, pela primeira vez, num processo de licenciamento feito pela SEMAD, pela primeira vez na história, o direito à assessoria técnica foi garantido aos atingidos. Isso, muito provavelmente, eu acho que o Adriano está aqui, ele vai poder falar a respeito disso, deve virar padrão para os futuros licenciamentos. É assim que o Ministério Público espera. Só que, a Anglo, até hoje, não cumpriu a condicionante 39. Faz mais de ano, faz mais de ano que o licenciamento foi autorizado, isso deve fazer dois anos agora, olha-se o altiamento, foi em 2017. Janeiro de 2017. E, até hoje, a assessoria técnica não foi implementada em Conceição do Mato Dentro. Mas, os processos individuais de indenização correm rapidamente. rapidamente. A Anglo chega nos atingidos e se utiliza do sofrimento do atingido contra ele mesmo. Obriga, e, nesse sentido, eu falo obrigar porque as pessoas estão premidas pela necessidade, premidas pelo barulho, premidas pela poeira, premidas pela falta de emprego, premidas pela desesperança, premidas pelo rio poluído. são obrigados a assinar acordos individuais violadores de direitos. É isso que está acontecendo no sapo, é isso que está acontecendo no turco, na cabeceira do turco, enfim, no beco, é isso que eles estão querendo levar para o Jacém, é isso que eles estão levando para a água quente, é esse processo violador de direitos, é o não cumprimento da condicionante, é o enrolar no cumprir a condicionante, expondo as pessoas a condições indignas de vida, expondo as pessoas ao medo de serem varridas do mapa por um rompimento de uma barragem, há negociações nesse tipo de situação. Isso, evidentemente, é uma violação de direito humano, evidentemente, é uma forma inaceitável de atuação dessa empresa bilionária que veio aqui para esse país, que utiliza a água desse país, que leva o rio praticamente todo na tubulação dele e joga no mar para levar o minério dele para fora do país para exportar o minério. E ela pouco está se importando com o que faz aqui, ela pouco se importa com a imagem dela, porque ela vende esse minério para fora, ela não vende esse minério aqui para dentro. A Vale ainda tem uma mínima preocupação com a imagem dela, porque é uma empresa nacional e fica ruim para ela aqui dentro. Agora, a Ângulo, a Ângulo não está nem aí para o Brasil, a única preocupação da Ângulo é dar lucro para os acionistas dela, dar lucro para os diretores dela, para o presidente. E, dessa forma, ela tem agido. Dessa forma, ela tem submetido a população de Conceição do Mato Dentro a violações de direitos humanos e usando dos mais sórditos estratagemas, usando filigrenas jurídicas, para impedir que a assessoria técnica esteja em campo. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, quando eu percebi que, no beco, no tuco, na cabeceira do tuco e no sapo, a Ângulo iniciou os processos de indenizações individuais e criou um programa, um plano de negociação opcional, que eu acho que é o PNO, que eles chamam, eles iriam homologar os padrões desse plano com a comunidade sem assessoria técnica. e eu pedi uma recomendação muito rapidamente dizendo que a Ângulo não poderia fazer isso. E a CEMAD, nesse momento, apoiou o Ministério Público, apoiou essa recomendação e essa homologação desse plano que foi construído pela Ângulo e não pela assessoria técnica junto com os atingidos, era a Ângulo dizendo quanto valia a terra do atingido, ela não conseguiu fazer essa homologação desse plano. E eu, na semana seguinte, me dirigi à comunidade do sapo para fazer uma reunião com os atingidos. Pois, saibam, vocês, que eu nunca fui recebido numa comunidade de forma tão agressiva em toda minha vida de promotor de justiça. Eu tenho 19 anos de Ministério Público. Eu, quando entrei na sala para falar com os atingidos, fui vítima de gritaria. Os atingidos diziam para mim, não queremos vocês aqui atrapalhando, não queremos o Ministério Público aqui, exigimos a presença da Ângulo. E eu fiquei surpreso. A gritaria foi tanta que eu levantava meu celular e falava assim, gente, eu peço cinco minutos, eu coloco no cronômetro aqui, me deixem falar cinco minutos. E a gritaria, não vai falar, não vai falar, vai embora, vai embora. E eu, chocado com aquela situação, porque nunca fui recebido dessa forma por uma comunidade em nenhum lugar que eu estive, em nenhum lugar que eu estive. Pois, uma parte, a reunião deveria ter em torno de cinquenta pessoas, dez pessoas se recusaram a falar comigo e se retiraram da reunião e ficaram cerca de quarenta pessoas lá e eu iniciei a minha fala. E uma parte das pessoas acabou voltando. Depois de dez minutos da minha fala, as pessoas já estavam aplaudindo as minhas colocações. isso, para mim, foi muito gratificante, porque em nenhum momento eu tive qualquer tipo de reação, de raiva ou de, vamos dizer assim, de desempatia, se isso existe, com as pessoas que estavam lá. Porque eu sabia que aquela manifestação era fruto do trabalho da Anglo. É isso que a Anglo faz. É dessa forma que ela age. É colocar a comunidade contra as instituições, é colocar você contra o seu vizinho, é fazer negociações sigilosas, é você não poder relatar para o outro como que você fez. E ela foi muito esperta, porque ela declarou para a comunidade que a comunidade já estava à beira de receber o seu dinheiro. E nós, do Ministério Público, com a nossa recomendação, impedimos a comunidade de receber o dinheiro e, por isso, a comunidade queria me execrar. Por isso, a comunidade estava agressiva comigo, porque o discurso da Anglo foi esse. E muito me surpreendeu também que a reunião estava sendo gravada com um aparelho de última geração que, depois, eu descobri financiado pela própria Anglo, que estava recebendo imagens ao vivo da reunião com os atingidos. Esse é o nível de intromissão na vida privada, de desrespeito dessa empresa violadora. Eles pegam esse tipo de imagem eles pegam essas falas que eu faço aqui e levam para governador e levam para procurador-geral dizendo que olha como esse promotor é desequilibrado, olha como esse promotor fala de forma agressiva contra a Anglo. Mas não existe outra forma de falar contra essa empresa. Não existe. Eu já estou nesse caso há anos e não tenho uma boa notícia dela até hoje. Tudo o que vem dela é lixo, tudo o que vem dela é violação, tudo o que vem dela é tentar acabar com o direito dos atingidos. como eu, promotor de justiça, posso falar qualquer palavra a favor dessa empresa. Até agora ela reluta, a NACAB foi escolhida livremente pela população do sapo e a Anglo se recusa a aceitar a vontade da população. Até hoje ela questiona, até esse ano ela estava questionando, dizendo que a população não queria a NACAB. Embora a Semade e o nosso Adriano estivessem presentes na reunião onde a NACAB foi escolhida e tenham atestado que foi correta a escolha, eles injustificadamente continuam dizendo e continuavam dizendo que isso é ilegal, que foi ilegal a escolha. porque eles estavam preocupados com a legitimidade da NACAB. Ora, é demais uma empresa violadora de direitos estar preocupada com o interesse dos atingidos. Desde quando isso aconteceu em Conceição do Mato Dentro? Sabe com o que ela está preocupada? É com o trabalho da NACAB. Ela está preocupada porque a NACAB junto com os atingidos e a NACAB em momento nenhum se sujeitou às imposições dessa empresa? Ela está preocupada que a NACAB vai garantir o direito das pessoas junto com as pessoas. E ela está preocupada que a assessoria técnica esteja no Jacém, esteja na Água Quente, esteja em todas as comunidades. Porque o trabalho da assessoria técnica junto com os atingidos vai fazer essa empresa pagar o que ela deve a vocês. E ela deve muito à Conceição do Mato Dentro. Muito. Todos nós sabemos o que ela fez com Conceição. Todos nós sabemos como Conceição está hoje por causa da ANGLO. Então, ela continua com esse processo. Agora, dentro da condicionante 39, foi construído que tem que ser contratada uma empresa que vai fazer, junto com os atingidos, esse processo de escolha das assessorias técnicas. Como o Sapo já estava mais adiantado, a gente conseguiu fazer o Ministério Público mesmo, essa escolha. Nas outras comunidades, uma empresa terceirizada vai ser contratada. Quem disse que um ano, dois anos depois, essa empresa foi contratada pela ANGLO até hoje? Não. Mas ela está no Jacém, ela está na Água Quente, negociando com vocês. Por quê? Porque ela é picareta. Desculpa falar essa palavra, mas eu não tenho outra palavra para dizer. Por que não deu cumprimento à condicionante 39 até hoje? E por que avança nos processos de negociação individual? porque ela quer prejudicar vocês todos. Porque ela quer lucrar em cima do sofrimento de vocês. E isso é muito grave. Nós, o Ministério Público, estamos ao lado dos atingidos, estamos lutando para que as assessorias técnicas estejam em campo para estar junto com vocês nesse processo de luta, produzindo documentos técnicos, demonstrando que a água não serve mais, demonstrando que vocês não têm mais o modo de vida tradicional possível, demonstrando que vocês têm que conviver com poeira e com barulho, demonstrando que vocês têm que conviver com medo da morte, tudo isso vocês têm que fazer, tudo isso vocês sofrem no dia a dia. E qual é a resposta da Anglo? Dois anos depois da condicionante, nem a empresa que vai fazer a escolha das é dessa forma que ela lida com a situação. E nós estamos aqui reunidos hoje para levar isso a público, porque a sociedade precisa saber a forma de atuar dessa mineradora e de outras mineradoras em Minas Gerais. Infelizmente, essa lógica, que é a lógica do poder e do dinheiro, ela imperou em Minas Gerais até recentemente. Mas eu acredito que essas duas tragédias que ocorreram em três anos façam com que isso seja modificado, façam com que a sociedade civil abra os olhos para essa atividade predatória. E não é que nós temos que dizer não queremos mineração, nós queremos zero de mineração, não é isso, não. Mas nós queremos que a mineração seja segura, que a mineração respeite o meio ambiente, que a mineração respeite as pessoas, e que a mineração não siga só sugando o nosso subsolo, porque esse subsolo é do povo brasileiro, e leve isso para fora e não deixe nada no lugar, a não ser buraco, dor, sofrimento e o meio ambiente destruído. Muito obrigado. E tem um alcheiro também. André, nós que agradecemos a sua presença, sei que você tem um compromisso, que você vai para Itabirito, nós estamos tentando aqui já articular uma data, porque nós já temos um requerimento aprovado para discutir a situação da mineração em Itabirito, e vamos tentar realizá-lo o mais breve possível. Imagino que você estará conosco novamente. Eu posso dizer, pela Comissão de Direitos Humanos, pelo nosso mandato e por vários deputados, que você encontra em nós parceiros importantes naquilo que for necessário. A imunidade parlamentar tem que servir para isso, para a gente fazer a luta necessária do lado correto, mesmo que do outro lado esteja um forte poder econômico, político e qualquer coisa semelhante. A gente não está do lado que é o melhor, a gente está do lado que é certo, que é o lado da população e o lado da denúncia contra a violação de direitos. Então, fique à vontade dentro do seu horário, mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu já informei e vou socializar com vocês que nosso mandato está apresentando um requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito para que nós tenhamos acesso a este acordo de tabela como foi apresentado aqui com essa matriz de danos que hoje é sigilosa. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem o poder de quebrar sigilo daquilo que precisa ser quebrado. E nos assustou porque nós estivemos com a Defensoria Pública em audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito e essa informação também em nenhum momento foi trazida. A CPI acontece toda segunda, toda quinta-feira, com o processo de escuta de todos os órgãos que estão envolvidos nesse processo em relação ao crime de Brumadinho. Então, nós já vamos apresentar requerimento à CPI, no caso, não aqui nessa comissão, mas à CPI, para que nós tenhamos acesso a esse acordo com a Defensoria Pública feito sem a participação social, sem a participação das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem, que foi um ato criminoso. Nós vamos, na sequência, convidar, para fazer o uso da palavra, a Elisete Pires de Sena, que é moradora da comunidade do Passacete. Mas, antes da Elisete falar, quero dizer a vocês que a consultoria aqui da comissão já está levantando as inscrições, as pessoas que querem falar, para que, após a fala dos nossos convidados, nós tenhamos a fala das pessoas que vieram fazer o acompanhamento e a participação nessa audiência. Então, todas as pessoas que queiram fazer o uso da palavra, por favor, registrem a sua inscrição para que nós possamos conduzir aqui da melhor forma possível. Então, nós vamos ouvir agora a Elisete Pires. Eu vou contar para o André, ele já saiu, mas nós apresentamos depois da visita também à região, nós apresentamos um requerimento que já foi aprovado pela Comissão de Administração Pública solicitando um juiz e um promotor de justiça titulares, porque nós entendemos que a ausência do Estado faz com que a mineradora se torne o Estado. Eu escutei isso ontem de um convidado na CPI. Então, a ausência de alguém titular que fique fixo ali traz mais prejuízos à população do que nós podemos imaginar. Então, nós já apresentamos esse requerimento à Comissão de Administração Pública. O requerimento foi aprovado na Administração Pública. A Comissão Parlamentar de Inquérito... Estou falando de tanta comissão hoje, mas é porque estou tentando ligar o trabalho parlamentar. A Comissão Parlamentar de Inquérito fará uma visita ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E, nesta visita, nós reforçaremos a necessidade, porque, de tudo o que eu vi quando dá visita em Conceição, eu já relatei aos deputados durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, eles já sabem de várias questões, exatamente porque nós fazemos esse processo de transmitir os problemas para que as soluções aconteçam de forma coletiva. Então, vamos ouvir a Elisete, que é moradora da comunidade do Passa 7, e, na sequência, nós vamos ouvir o Adriano, que, nesse momento, está representando o Germano. Boa tarde. Mais pertinho. Boa tarde a todos e a todas. Então, meu nome é Elisete, sou moradora da comunidade do Passa 7, distrito de Conceição do Mato Dentro. Eu moro a menos de um quilômetro da Barra de Rejeito, da Angulo, e não estão aqui só também as comunidades de Conceição, mas também estão me representando as comunidades do distrito de Alvorada de Minas. E as palavras do doutor André já me contemplaram algumas, um pouco, porque soube realmente a assessoria técnica que eu ouvi falar sobre a condicionante 39, que realmente as pessoas estão negociando individualmente e sem nenhum assessoria para ajudar, sem nenhum acompanhamento técnico, só com o acompanhamento da Angulo, Angulo Pessoas. Elisete, me permita só uma contribuição, porque, para as pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo pela TV Assembleia, que, porventura, não é atingida pela mineração, se você puder nos dizer a importância dessa assessoria técnica, o que é uma assessoria e por que ela é importante para a comunidade, porque é uma questão que você vai trazer, para que as pessoas compreendam, porque, às vezes, quem está nos ouvindo, gente, mas essa briga toda por uma assessoria, que importância isso tem para a vida prática? E, principalmente, que importância tem quando a assessoria não é ligada à mineradora, porque, senão, acontece exatamente isso. A mineradora, ela cuida de destruir o nosso direito e cuida de contratar aquele que deveria nos ajudar no nosso direito. Então, a Angulo realmente está fazendo negociações individuais com as comunidades e está usando a assessoria dela. Então, a assessoria dela vai defender os interesses dela. E a maioria das pessoas das comunidades ou são mais velhas ou são analfabetas, até muitos mais novos também são analfabetas. e não tem nem entendimento de ler um documento com várias palavras técnicas, realmente não entende, não tem nenhum advogado nem que seja, nem um advogado que seja particular, porque ninguém tem condições de pagar também. E a importância para nós é porque já são muitos anos de luta, muitos anos mesmo, já são mais de dez anos de luta, que todos lutam por alguma coisa, por questões de direitos violados, então, e a gente conseguiu a assessoria técnica. Por que ela é tão importante para a gente? Normalmente, quando a Angola negocia, ela tem a assessoria dela, beleza. E a gente? A gente vai ficar com a assessoria da Angola que vai defender seus interesses dela e da gente. Por exemplo, o PNO. Ele tem um programa lá que favorece a Angola. E nós? Como vai ficar os nossos direitos? Nós precisamos de alguns técnicos para ajudar a gente a conhecermos os nossos direitos nos documentos. Quais são os nossos direitos? Muita gente está assinando o papel lá sem saber o que está no papel, o que falam, o que vai beneficiar para eles ou não. Muita gente está indo lá, tipo, Angola e pessoas sem nenhum acompanhamento e a Angola perguntam a eles uma coisa e eles respondem com naturalidade, com ingenuidade, na verdade, e, na verdade, ela está querendo prejudicar as pessoas. Então, uma assessoria técnica ajudaria muito a gente a conhecer isso, tipo assim, não, não é assim que faz isso, isso tem todo um processo atrás disso para chegar a isso, entendeu? E, por exemplo, eles determinam o valor de pagar uma planta, por exemplo, mas eles nunca perguntam a história dessa planta. Será que essa planta tem algum valor sentimental para as pessoas? Quantos anos tem essa planta aqui? Ou sobre a cultura também? Não, eles não querem saber disso, eles não querem saber da história, eles querem saber só daquela planta ali, vale isso e pronto. Uma assessoria técnica ajudaria a gente? Não, tipo, é uma assessoria técnica independente. Ajudaria a gente a falar assim, não, essa planta tem um valor sentimental, essa coisa tem um valor sentimental, você não pode acabar com a cultura das pessoas do nada, com alguns reais achando que vai comprar, achando que alguns reais vai comprar tudo aquilo que a pessoa viveu ali. E, realmente, a gente está querendo muito essa assessoria que já era para estar ajudando a gente, ainda mais agora que as pessoas estão negociando, porque, gente, não tem condições, é muita violação de direitos, é muita coisa que acontece assim, que a ANGRO faz com as comunidades, que as pessoas, na verdade, as pessoas não têm mais, elas não estão tendo mais esforços para lutar contra a ANGRO, porque ela, tanta coisa, é mau cheiro, é poluição, já há tantos anos de luta e não consegue nada, e, quando consegue alguma coisa, de repente, a ANGRO joga tudo para a lama abaixo, gente, se as pessoas já estão muito fragilizadas, elas não aguentam mais e a ANGRO aproveita disso para negociar e não tem nenhum acompanhamento, então, acho que seria muito importante o acompanhamento independente que não defenda só o interesse da ANGRO e sim o interesse das pessoas. E o André, ele falou um pouco da assessoria técnica em geral e tal, eu vou falar um pouquinho sobre como as comunidades estavam se organizando lá nas comunidades, como as comunidades estavam se organizando sobre a assessoria técnica. Então, eu vou começar, eu fiz uma meio retrospectiva aqui para a gente entender melhor. Em janeiro e março, a gente teve uma reunião com o MP que eles falaram da assessoria, que foi um processo que foi construído com muita luta, que foi uma vitória do povo que ganhou uma assessoria técnica, que teve a direita de uma assessoria técnica. Aí, a gente começou a debater o processo e, em maio e junho, a gente debateu com as comunidades como deve ser a assessoria, o que os profissionais que devem ter na assessoria, o que é a assessoria técnica. E a gente produziu até um documento, está aqui também o documento, se alguém interessar também a ver. Eu acho que o Ministério Público também tem esse documento, que a gente produziu junto com as comunidades do Passacete, Água Quente, Jacém e Arrudas. E, no dia 5, a gente apresentou esse documento para o MP, para o Ministério Público, que foi lá em uma comunidade da Água Quente. E, na verdade, tudo isso também que eu estou falando aqui está tudo registrado em atos, tá, gente? Se vocês quiserem também, está tudo comigo aqui. E, no dia 5 de junho, que a gente convocou a reunião com o Ministério Público, e, em junho e julho, foram os processos, a escolha, foi a escolha das entidades. A gente pegou muitas entidades sugeridas pela lista que o MP passou, que o Ministério Público passou para a gente, a gente pegou algumas entidades que eles sugeriram e a gente fez as apresentações. E, como nós estávamos organizando já a pré-escolha da assessoria, acho que no Sapo já tínhamos escolhido a assessoria e Água Quente, Passos 7, Arruda e São José do Jacém estavam também já em processo de escolha. Quando teve uma reunião com o Ministério Público, ele falou sobre esse suposto gestor que queria assessorar as assessorias, na verdade. E, através disso, as pessoas falaram assim, gente, mas agora que já estava tudo encaminhado, vai cair e tudo o que a gente fez vai ficar do nada, vai ficar jogado fora, vai ficar jogado no lixo. Aí as pessoas já começaram a desacreditar na assessoria técnica, aí elas já começaram a desmobilizar, foi tipo assim, desmobilizou todas as comunidades, ninguém mais queria saber de reunião, ninguém mais queria saber porque falavam que isso não ia dar em nada, ninguém mais queria falar assim, ah, eu não quero nem saber de assessoria técnica mais porque isso já está cansado, já estou cansada de ficar lutando e até agora não tem nenhum resultado. E, em outubro, a gente chegou até a marcar umas reuniões com o Ministério Público, mas acho que foram problemas pessoais, não sei, e não aconteceu essas reuniões. Aí a gente, depois, já teve a votação da ELIO, que ela foi aprovada, mesmo com todos aqueles problemas, mesmo com muitos condicionantes não cumpridas, eles aprovaram a ELIO e agora nós também estamos sofrendo muito com barulho, depois que aprovaram essa ELIO, a gente só sofria, agora muito mais ainda, a gente está sofrendo com muito barulho mesmo e, acho que foi 25 de janeiro, que rompeu a barragem de Brumadinho, aí, dias depois, as pessoas fizeram uma manifestação lá na, na, na nossas comunidades, lá no, na MG10. E, depois, acordado com a ANGO, fez uma reunião antes para apresentar seus problemas, na verdade, os problemas que a ANGO já sabiam, mas fomos lá de novo apresentar para a ANGO, algumas pessoas foram das comunidades. E, no dia 11, a gente marcou, todo mundo junto, marcou uma reunião com o Ministério Público, SEMAD, ANGO, órgãos públicos locais e as comunidades do entorno da Minas, tudo. E aí, foi acordado prazos para ter, realmente, assessoria contratada já. Foi até antes, até 90 ou antes de 90 dias que já era para a assessoria estar trabalhando. Então, hoje já era para a assessoria estar trabalhando, quais lá nas comunidades. Na verdade, a ANACAB já era para estar trabalhando, hoje já era para estar trabalhando. E, lá nas comunidades de processos, algo que a gente já sem arrudas, já era para a assessoria também já estar começando a trabalhar, porque, por causa da entidade gestora que tinha que ser contratada e tal. E aí, eles falaram que já contratou essa entidade gestora, mas, até hoje, a gente nem conhece essa entidade gestora. Enquanto isso, que a gente não tem mais assessoria, que o prazo já passou para a gente até conhecer essa entidade gestora, essa empresa gestora. O prazo passou. E, até hoje, a gente não tem resultado de nada. O pessoal começou loucamente já negociar individualmente, falando assim, gente, tantos anos que nós já estamos lutando, já rompeu o barragem de Mariana, já rompeu o de Brumadinho, nós estamos aqui. Quem dirá que nós não somos os próximos? Aí, todo mundo, tem muita gente, a comunidade é qualquer dia inteira, a gente já está negociando individualmente com a Anglo, mas, sempre antes disso, tinham sempre pessoas que iam lá influenciar, todos a negociar com a Anglo no PNO, ficavam falando com as pessoas que eles não conheciam, eles tinham que conhecer primeiro para ficar falando de como que era. Então, as pessoas já estavam há muito tempo influenciadas por terceiros a negociar individualmente. Aí, com isso, eles já foram e falaram assim, eu vou negociar. Aí, com isso que aconteceu, a Anglo fica usando o medo das pessoas, a fragilidade, o cansaço mesmo das pessoas, e a Anglo já começou a negociação individualmente e está assim. E as pessoas já foram, já assinaram um papel sem saber o que estava escrito, a Anglo já foi lá nas comunidades, já mediram terra, planta, e está igual esse, como o doutor falou, sobre a matriz de dano, ninguém nem sabe quantos que vai custar uma planta, com certeza a Anglo que está fazendo isso individualmente com ela mesmo, para falar quantos que vai custar e dar o mínimo de reparação para as pessoas. Isso é um pouco do que a gente passa lá nas comunidades, e, se alguém quiser fazer alguma pergunta também, estou disposta a responder. E é isso. Obrigada. Eu também queria prestar contas que, no dia que estive na comunidade, São José e Jujacen, a escola estadual estava passando por algumas dificuldades. Não tinha... Com problemas de estrutura, mesmo tendo um termo de compromisso que a gente chama, que é da obra, já aprovado, e não tinha alimentação escolar. Eu fui lá, já tinha iniciado o ano letivo. Imediatamente, nós remetemos o questionamento à Secretaria de Estado da Educação, e, na sequência, se eu não me engano, nós também já aprovamos requerimento na Comissão de Educação, cobrando a urgente retomada das obras na escola estadual. E, lá, a comunidade fez algo que me chamou muito a atenção, e foi muito bacana, porque a Vale me parece... A Vale, não, desculpa, a Angulo, se ofereceu para pagar a merenda, e a comunidade disse não, porque tudo que vocês trazem depois, vocês nos colocam reféns e fazem chantagem conosco. Quer dizer, eu estou sintetizando o que me disseram. Então, e quem tem que fornecer alimentação escolar numa escola estadual é o poder público, e não é a mineradora. Então, foi um processo muito importante. Depois, se vocês puderem me dizer como está a escola estadual, porque, da nossa parte, nós buscamos fazer os questionamentos que eu havia me comprometido com vocês. Então, eu já fiz, prestando contas desses questionamentos. Inclusive, amanhã, nós temos reunião ordinária da Comissão de Educação. Então, o relato relacionado à educação que for feito aqui, eu já remeto para a nossa reunião amanhã. na sequência, agora... Adriana, você pode fazer o que a gente está fazendo a sua reunião com a sua reunião com a sua reunião com a sua reunião? Então, nós convidamos o secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Luiz Gomes Vieira, que encaminhou a sua presença através de uma representação, que é o Adriano Tostes de Macedo, que é analista da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Adriano, obrigada pela sua presença. Então, é com você a palavra. Obrigado, deputada Beatriz, deputada Andréia, da presidenta da comissão. Boa tarde, quase boa noite a todos aqui. Estou representando o secretário Germano, ele me pediu que viesse, até em função de eu ter participado desse processo em Conceição do Mato Dentro. E só para contextualizar a minha entrada no processo da Anglo, esse processo ele é coordenado pela Suprem do Jequitinhonho, sediado em Diamantina, e uma colega que trabalhava na área de socioeconomia teve que se ausentar do processo do Brasil e pedir o suporte da superintendência de projetos prioritários. Eu sou sociólogo de formação, tenho 26 anos, 27 já, de carreira na Fundação Estadual de Meio Ambiente, servidor concursado, e, pela minha formação, então, acabei entrando nesse processo em maio de 2017. A gente falou uma data aqui, doutor Andréia, na verdade, o julgamento da licença, quando foi estabelecida a condicionante, foi 26 de janeiro de 2018. Então, nós pensamos em 2017, mas 2017 foi até quando eu entrei no processo e aí a gente começou a fazer análise de visitas na região e eu comecei a me interar. Realmente, é um processo extremamente complexo, marcado por um histórico de conflitos muito exacerbados, ainda quando da empresa original, que era ligada lá, acho que começou com a Borba Gata, eu não lembro bem o nome, depois MMX, e é um processo extremamente complexo de histórias, de aquisições de terra, então, é uma história bastante complicada. Eu não entrei nesse processo e, desde quando entrei, me incomodou muito o fato de você estar trabalhando em 2017 com questões de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, muitas por diversas situações de conflito que, muitas vezes, desaguam junto ao poder judiciário e não há mais nada que se fazer no âmbito administrativo. Então, muitas vezes, chegava assim, mas o secretário de meio ambiente tem que resolver isso. Diversas vezes, eu conversava, mas você ajuizou, você levou sua causa a um juiz e cabe agora ao juiz decidir se você tem, se você não tem razão. Aí entraram várias questões de uso de direito minerário, ou seja, são questões as mais diversas e aí já fica uma sugestão, deputado. Eu sempre falei isso, me incomodou muito não ter um juiz de direito. Dada a complexidade lá, eu tinha o promotor Marcelo da Mata Machado, mas que acabou saindo, depois entrou um novo promotor e ele acabou ficando pouco tempo, acho que ele era substituto, temporário. Isso prejudica demais. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem 34 inquéritos, ações abertas lá em Conceição do Mato Dentro. Denúncias diversas. Muitos aqui possivelmente tenham postado essas, instigado o Ministério Público aqui por dever de ofício é obrigado a abrir a investigação. Mas não há conclusão. Então, não adianta, você tem uma acusação de violação de direitos, mas você não tem a conclusão de um inquérito, você não tem, não é crítica ao MP. Eu falei isso com o doutor André, em várias reuniões que nós tivemos, depois eu vou relatar um pouco dessas reuniões. A ausência do Poder Judiciário lá é extremamente grave. As coisas poderiam ser decididas. E aí fica uma, na verdade, a sugestão que eu venho apresentando, já venho falando há algum tempo. O Tribunal de Justiça tem uma instância de conciliação. por que não? Para esses casos, esses casos, já que se fala em... Outro dia até, acho que a Sergios Mig, eu não lembro, fez uma sugestão de uma vara de meio ambiente, que fosse criada uma vara de meio ambiente. Seria salutar. Mas, para esses casos de conflitos já deflagrados, já existentes, já permanentes, por que não criar uma instância de conciliação do Poder Judiciário, de repente, o próprio Poder Legislativo, é trazer, que não seja na forma de um juiz específico para a Comarca, mas um que vá lá resolver todos esses casos pendentes, que são muitos. E isso agrava os conflitos, aumentam as tensões. Então, desde o início, a minha participação, isso foi colocado desde o início, pelo menos na equipe que a gente trabalhou o tempo inteiro, é de buscar soluções que foram criadas ao longo dos anos, por diversas razões. Às vezes, até por erro do próprio Estado. Eu confesso e aí faço um... Eu, quando eu entrei, quando do primeiro licenciamento desse empreendimento, eu não estava, acho que eu estava na Semade, e a FEM é quem fez o licenciamento. Então, eu não participei. E, quando eu vi, por exemplo, o valor que foi fixado pelo valor da terra, que chegou, acho que a 35 mil hectares, eu particularmente levei um susto. Isso foi o primeiro fator que desencadeou um processo de especulação muito grande na cidade. Tem casos, por exemplo, de mineração em outros países, onde, às vezes, você tem que remover a cidade, você remove a cidade, você dá uma indenização de duas vezes o valor da terra. eu não sei qual é o valor da terra lá em Conceição, mas eu imagino que, na época, devia ser uns sete, sete, oito mil o hectare. Mas, enfim, independente disso, toda essa questão, nós começamos o processo de discussão, e isso envolveu o Ministério Público, como o doutor André falou, a estabelecer algumas condicionantes. Por exemplo, no licenciamento que ocorreu em janeiro de 2018, o alteamento da barragem que foi autorizado, ele foi autorizado com uma condicionante que obrigou a contratação pela Anglo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Esse IPT, ele foi indicado pelo Ministério Público e ele que acompanha todo o processo de construção, é como se fosse uma auditoria do processo construtivo. Então, outros diversos tipos de problemas são fontes de conflito, vibração, rachaduras, diversos problemas que ocorrem nas casas, seja em função do mineroduto, seja em função das detonações, seja em função da movimentação de carga, de veículos e tudo mais. Várias condicionantes foram estabelecidos, por exemplo, alguns professores de referência, como aqui da Federal, foram contratados para fazer os estudos necessários. Independente disso, para as questões sociais, não é só a 39, hoje, muita gente fala assim, mas a condicionante tal não foi também cumprida, ela não foi cumprida, porque ela depende da 39. Nós não iríamos autorizar a execução de uma condicionante que está amarrada à contratação da assessoria técnica independente. E a assessoria técnica independente, ela foi uma construção, como o doutor André falou, a partir da recomendação que foi feita, para que não houvesse negociação individual e o Estado acatou, e, quando foi discutida a forma de fazer isso, foi formatada a condicionante de 39, que prevê a assessoria técnica independente para as comunidades já sem água quente, passa sete, beijo, cabeceiro turco. Então, o que seria essa assessoria técnica? Não foi especificado. Eu lembro que, depois, quando a gente foi discutir, veio a demanda. Quem vai fazer a indicação da assessoria técnica? Porque existe uma diferença quando o Ministério Público assina um termo de compromisso com uma empresa, um termo de ajustamento de conduta, quando há uma conduta a ser aferida, um desajuste nessa conduta, e aí você estabelece as regras. Na condicionante, é um pouco diferente. Ela está dentro de um processo administrativo, então, ela tem determinadas regras que têm que ser cumpridas pela empresa. Não é simplesmente uma questão da assessoria, do Ministério Público ou do Estado. É uma obrigação da empresa. E aí vamos criar as regras. Quais foram as regras? Na discussão com o Ministério Público. Desculpa, a Lizete falou aqui, ela deu uma história que é realmente interessante. O próprio Ministério Público começou a discussão, o levantamento, junto com as comunidades, eu acredito, de indicação de uma assessoria técnica independente. Isso começou logo após a concessão da licença, que foi em 26 de janeiro de 2018. Essa discussão, gente, foi até o 18 de junho, se eu não me engano, quando teve a reunião no Sapo, na sede lá da associação, onde os presentes daquelas três comunidades, só um detalhe, para a comunidade do Sapo, Beco, Cabeceira do Turco, Turco, foi decidida que, nós já havíamos decidido com o Ministério Público que haveria um edital de chamamento para dar publicidade às diversas instituições que poderiam prestar assessoria técnica para as comunidades. Mas, para o Beco, para o Sapo, Beco, Cabeceira do Turco e Turco, esse processo foi adiantado, tendo em vista o avanço da lavra e tudo mais. Então, esse processo, para essas quatro comunidades, foi feito diferente fora do edital de chamamento que prevê uma gestora. Bom, e aí a responsabilidade ficou com as comunidades. em junho foi feita a reunião onde foi aprovada o NACAB. O NACAB foi aprovado pela comunidade e isso, e aí nós fizemos em conjunto com o Ministério Público, um edital de chamamento que previa as regras para as demais e para essas quatro comunidades em especial. Ora, uma vez aprovada a assessoria técnica especial, ela teria que provar junto aos órgãos, tanto o Ministério Público quanto ao Estado, competência técnica. Chegar para a comunidade e falar vamos fazer assim, assado, vamos ouvir, vamos fazer isso, aquilo, beleza. Agora, quais os profissionais que você vai engajar nesse trabalho? Qual o projeto, qual o plano de trabalho que você vai desenvolver para alcançar os objetivos? Para essas quatro comunidades, é premente a necessidade de obter respostas. Então, o planejamento tem que ser mais acelerado. Então, para vocês terem uma ideia, a primeira proposta, e aí, eu brinco, se o Ministério Público não quiser assumir parte da culpa, tudo bem, o Estado assume, nós primamos pela qualidade do produto a ser apresentado para a comunidade, do produto do trabalho a ser desenvolvido junto às comunidades. não é simplesmente contratar uma assessoria técnica que ia lá ouvir a comunidade. Não. Então, nós começamos a estabelecer produtos, isso demorou, demorou, eu tenho lá todos os pareceres que eu fiz a todas as versões que me foram entregues de projetos, de planos de trabalho. E por que que eu recusei? Está tudo documentado. Então, a nossa preocupação, sim, foi técnica. Garantir que vocês, e eu falei isso várias vezes, Deise, não é? Joana, falei para a Joana, a gente conversou algumas vezes no telefone. É lógico, tem essa ansiedade. Bom, então, veja bem, em junho decidiu, escolheu. Nós fomos receber em Estado o primeiro projeto escrito, o primeiro plano de trabalho, em setembro. Ok? Então, a partir daí, foram várias reuniões com o Ministério Público, o Instituto Pristimos, discutindo o detalhamento daquele produto. Ora, uma assessoria técnica dessa envolve alguns valores altos, alguns milhões. Então, vamos justificar esse trabalho. Vamos contratar bons advogados que eles estejam, então, lá na comunidade e não em outro lugar. Toda a nossa preocupação. Está tudo escrito, gente. Por que que nós recusamos versão 2, versão 3? Está lá. Foi difícil, mas chegamos a um produto final. E aí culminou a reunião que teve agora recentemente. eu, mas nós fechamos isso mais ou menos, eu acho que foi em novembro, quando nós demos o ok. Eu sei que, na verdade, não, foi em janeiro, e aí nós emitimos um parecer. como o doutor André falou, desde o momento, a preocupação dessa imagem não foi quem o quê, sempre foi claro, a assessoria técnica é independente na defesa dos interesses das comunidades atingidas, e jamais na perspectiva do empresário, por isso que a escolha é livre de vocês, cada comunidade vai escolher, esse processo, o NACAB foi contratado para essas quatro comunidades, ainda existem as outras que vão passar por processos semelhantes. Então, o processo, do ponto de vista técnico, já foi acertado, a proposta, a última notícia que eu tive é que, a última notícia é porque acabou que, na virada do ano, eu sou presidente do sindicato, eu pedi para exercer o mandato sindical, mas eu devo também continuar um pouco nesse processo, porque eu tenho muito interesse que ele obtenha os resultados que vocês merecem, que a assessoria seja prestada e que vocês possam obter resultados muito práticos e eficazes para a vida de vocês. Então, em termos gerais, é isso, porque, depois, se houver alguma dúvida, se quiser, outro tipo de informação, a gente passa. Esse foi o processo que a gente conduziu, foi demorado, desculpe, todos temos nossa responsabilidade nessa demora, como eu falei, licença em janeiro, em junho houve a escolha, esse é um processo que a Semad não participou de indicação dos representantes, nem a empresa, por óbvio, mas, em junho, houve a reunião na comunidade, em setembro recebemos o projeto, de setembro a dezembro ficamos discutindo a qualidade do produto a ser entregue à comunidade. Uma vez definido isso, fechamos, na reunião apresentamos para a comunidade, demos o prazo, já estabelecendo a ordem, como se fosse uma ordem de serviço do cúmplice para a empresa, e aí eu confesso que eu não tenho notícias, o doutor André me falou agora que ainda não foi contratada, eu liguei mais cedo para o nosso superintendente, ele informou que já estava fechando, deve ser questão de dias, então, eu espero que isso ocorra de fato, vocês possam contar com a assessoria do NACAB em breve. Obrigada pela contribuição, nós vamos elaborar agora um requerimento para solicitar agilidade na contratação da assessoria técnica conforme foi já aprovado pela comunidade e passou por todos os procedimentos, então, a gente elabora o requerimento e submete a apreciação da comissão na próxima reunião, no sentido da comissão se posicionar pela agilidade na contratação conforme a escolha da comunidade. Nós vamos continuar a ouvir os nossos convidados, mas me permitam, antes, conceder a palavra a dois pescadores, um pescador e uma pescadora, os dois que estão aqui, e que, nesse momento, a sede da Renove está ocupada pelos pescadores, conforme a deputada estadual Andréa de Jesus informou, e ela está em apoio a essa luta lá, a ocupação é uma forma importante de luta, porque é assim que eles nos escutam, é assim que eles nos veem, é assim quando nós interrompemos a rotina do poder econômico é que eles nos enxergam. Então, a ocupação é um processo importante. Parabenizo pela luta e concedo a palavra para que vocês possam trazer aqui um pouco da luta de vocês e, na sequência, retomos aqui com a fala das mesas. Ok? Obrigada e bem-vinda. Boa noite. Meu nome é Claudete, eu venho representando ali os pescadores do município do Espírito Santo, Linhares, e quero já esclarecer com meu repúdio grande a Fundação Renova, junto com a Samarco, que ali nós fomos impactados e perdemos a noção até de viver, que isso já vai fazer já há três anos e nós não temos mais possibilidade de estarmos adquirindo nosso meio do ganha-pão, que é o nosso trabalho de pesca, muitas mães, muitos pais, sem direito a nada, sem receber um tostão. Então, eu peço a ajuda de todo mundo que estão ouvindo a minha voz, que esse vídeo seja chegado a bem longe, que a minha voz seja ouvida, que, através de mim, meus pescadores, meus amigos, meus pais, eu fui criada dentro do Rio Doce, ali cozinhando aquela água ali da enchente, mas estou viva, mas cozinhar água de lama, de minério Samarco, não. Onde nossos peixes foram afetados, nós não podemos nem alimentar mais com aqueles peixes, nós não podemos mais vender os nossos peixes. Onde a gente chega no limite de um descaso muito grande dentro de Linhares, um descaso feito pela Samarco. Está também comigo, o meu amigo, o presidente e associação dos pescadores da colônia de pesca de Linhares, Milton, que, juntamente com ele, viemos em torno de 53 pessoas em ônibus. Passamos 13, 14 horas de viagem daqui, de lá para cá. e, chegando lá, nós fomos recebidos mais uma vez com lorotas, fomos recebidos mais uma vez com conversa, porque já está passando já três anos e ninguém toma a medida providência. Então, eu quero que esse vídeo se chegue, como diz a palavra, se potencialize. Vamos ajudar os pescadores de Linhares. nós precisamos do apoio de vocês e nós vamos estar ali e nós queremos uma resposta definitiva. Nós não viemos brincar de ser pescador, nós não viemos brincar. Peço perdão até de eu estar falando alterada, estou bastante nervosa, porque já estou cansada, já cheguei ao meu limite, mas, mesmo assim, eu vou lutar com todas as minhas forças, com os meus amigos pescadores do meu lado e quero passar o microfone para o Milton estar falando. Obrigada. Milton, acabou. Nós vamos... Várias pessoas estão gravando aqui, mas nós também vamos fazer o recorte da sua fala para que nós possamos multiplicá-la. No próximo dia 3 de maio, nós faremos uma avaliação do trabalho da Renova aqui na Assembleia Legislativa. Então, de antemão, eu já os convido para estarem conosco, porque nós vamos fazer, nós faremos uma avaliação da Renova não na perspectiva da criminosa, nós vamos fazer uma avaliação na perspectiva do povo que foi atingido pelo crime da Samarco, Samarco Vale BHP, e que criou uma fundação que ela mesmo controla para violar direitos, que é o que nós estamos vivenciando nos últimos três anos. Então, no dia 3 de maio, nós faremos essa avaliação em audiência pública, em uma avaliação popular do que tem sido a Renova nas nossas vidas, e já deixo o convite para participarem, além da solidariedade, na luta. Então, com você a palavra, seja bem-vindo, para que você possa trazer aí sua denúncia. E, na sequência, a gente retoma aqui para a ordem das falas na mesa. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Milton, Milton Jorge, sou de Linhares, Espírito Santo. Nós estamos hoje com 53 pessoas impactadas aqui em BH, Minas Gerais, onde eu tenho a graça de conhecer pela primeira vez. Estamos no prédio da Fundação Renova. Neste momento, eles continuam lá empurrando os pescadores ou impactados com a barriga. E, assim, já fomos falados que sairemos de lá com o problema resolvido. Senão, nós vamos amanhecer o dia lá no prédio. Nós viajamos de Linhares aqui, como a Claudete disse, eu acredito em 14 horas de viagem, cansados, porque lá em Linhares tem um setor, aliás, dois setores da Fundação Renova. Um é de cadastro e um do PIN de indenização. Quando o pescador, impactados, que foi impactado, eles chegam lá no PIN para a indenização, eles dizem assim, o problema de vocês está em BH, no setor de cadastro. Quando o pescador vai fazer o seu cadastro 0800, eles deslocam até o setor de cadastro de Linhares. E aí, a conversa é, o problema seu em Belo Horizonte, no setor de cadastro. E nós mobilizamos o pessoal de Baixo Guandu, Colatina, e da Divisa de Minas, para poder estar nesse apoio com a gente. De primeira mão, nós viemos com 53 pessoas. reivindicando o nosso direito. Esse direito, onde a própria Fundação Renova, ela traz problema para todos os impactados. Logo no início, foi-se criado com a Samarco uma entidade chamada Prats. Para nós, lá em Linhares, estava dando certo, porque ele estava tentando e estava resolvendo o problema de todos os impactados. pegaram a Prats, tiraram fora, colocaram a Fundação Renova, que ela é treinada, treinada a Fundação Renova, para sentar na mesa. Ela não senta com um atingido. Quando eles sentam na mesa, tem cinco, seis deles. Eu estou falando que na colônia de pesca de Linhares 16, eu recebo eles direto. E é sempre a mesma mentira. eles ficaram sabendo que a gente estava vindo para cá, de que forma, não sei. Imediatamente, o funcionário da Fundação Renova, a partir de que começou no sábado, me ligar, várias vezes, até o domingo, dizendo que eu deveria fazer o contato diretamente lá em Linhares, não subisse para BH. Eu disse para ele que não era eu, é o povo que está cansado de mentir. várias reuniões a gente já fez, deputado. Eu não cumprimentei a mesa, peço desculpa. Cumprimento a mesa, as autoridades se encontram, porque a gente está muito ansioso e cansado mesmo da viagem. Eu disse para ele que o pessoal que estava vindo para cá estava cansado de tanta mentira, porque nós, liderança, da divisa de Minas ao Espírito Santo, nós sentamos com grandes representantes da Fundação Renova. Nem eles resolvem o problema. Aqui, deputada, eu digo para a senhora que eu acompanho desde 2015, desde dezembro de 2015, que eu sento com a Fundação Renova, porque eu represento 1.500 pessoas que são impactadas em Linhares. Para o conhecimento de vocês, nós temos 69 lagoas em Linhares, que era a nossa maior riqueza. Nós tínhamos um grande fluxo de pessoas que trabalhavam e tiravam sustento. Lá, nós temos um órgão chamado Cine, que eu já falei, vai acabar os pescadores sem emprego, rodar o Cine, o quarteirão todinho caçando emprego e não vão encontrar. Porque a Samarco, ela veio e tirou toda a nossa cultura, tirou o nosso emprego e pediu a Renova para empurrar o pessoal com a barriga. A gente pede o apoio de vocês na Câmara dos Deputados de Minas, de Minas Gerais, porque lá no Espírito Santo também tem dificuldade. Vocês imaginam bem que até vocês estão sendo empurrados com a barriga. Os defessores públicos, lá nós temos Ministério Público Federal, lá nós temos várias autoridades que não estão dando jeito. A Samarco e a Fundação Renova, elas estão passando por cima dos empaquetados, das autoridades, da lei dos estados, Minas e Espírito Santo. Lá nós temos um governador, lá nós temos deputados, lá ninguém fala nada sobre isso. Lá nós temos uma Câmara de Vereador na nossa cidade que ninguém fala nada em linhares sobre isso. Hoje, ela fez uma construção gigantesca no caminho do Rio Doce que liga o Rio Pequeno que deságua na Juparanã, a segunda lagoma do Brasil. Ela tem um gigantesco barragem onde trouxe problema até Soretama. Soretama fica no norte, ao lado de Linhares, a seis quilômetros. Hoje, no final dessa Juparanã, nós temos 60, 75 pessoas que vivem diretamente da pesca, que não pode mais entrar dentro dela porque não tem como pescar. Aquele que pesca em Linhares não consegue vender da Foz ao Rio Doce e às Lagoas. Ninguém consegue vender. Eu tenho 27 anos de carteira de pesca, filho de pescador, gostava de peixe comer todo dia. Hoje, se eu quero comer um peixe, eu mesmo tenho que ir pegar porque eu não sei a origem daquele peixe, de onde está vindo. Eu mesmo tenho que ir porque eu sei de onde está vindo. Para vocês terem uma ideia, eu falo sempre lá na Câmara dos Deputados, eu falo com o pessoal do IEMA, do IBAMA, ainda tem pessoas que não recebem benefícios da Fundação Renova, mas tem que pescar no Rio Doce. Está levando peixe, Rio de Janeiro e Bahia. Eu disse assim que nós vamos ficar a mercer, nós vamos ficar igual zumbi daqui mais um tempo, se nós não morrer rápido, porque médico não fala nada, as autoridades que são os deputados, muito poucos estão lutando. O Ministério Público não está tendo força, Defensoria luta, nós temos lá vários defensores públicos não estão tendo força para lutar. Mas eu digo para vocês que é o seguinte, nós tínhamos que começar agora a Bromadinho também, de Bromadinho até o Espírito Santo, a Fundação Renova só resolve o problema na força, só resolve o problema quando vocês invadem o prédio. Nós chegamos hoje em 1953, eles queriam fazer reuniões linhadas, nós aceitamos, chegamos ali, recebeu a gente, com bolinho, refrigerante, água, foi aquela equipe, fomos conversar e fomos debater, mas, infelizmente, não é com aquilo, com aquela bolinha, cafezinho que eles colocaram lá, que nós vamos desocupar o prédio, não. Se tiver pescador aí com problema, nós estamos lá na Fundação Renova, procura o espaço, vamos nos apoiar, porque a Fundação Renova, ela não é boazinha, não, ela veio para poder empurrar todos devagarzinho. Nós temos comunidade que tem 200 pessoas impactadas, eles vão lá, resolvem o problema de 50 e os outros ficam discutindo, discutindo até trazer um problema de um atacar o outro. É isso que está acontecendo, que a Fundação, não vou falar essa marca, a Fundação Renova assumiu o papel, ela está trazendo discórdia dentro de toda a comunidade, não é de Minas, não, é de Minas ao Espírito Santo. Então, a gente está fazendo um apelo hoje ao Estado de Minas, na Câmara dos Deputados, e pedindo que possa pedir o apoio ao Espírito Santo, na Câmara dos Deputados, que possa se unir mais para nos apoiar nessa força, porque a Fundação Renova, ela não é boazinha, atendeu, acabou de atender um pescador agora que ele me ligou na hora que eu saí ali, ele me disse assim, meu, da mesma conversa que falaram comigo lá, falaram aqui, que meu nome não está na listagem. Eles começaram um programa lá na Regência, onde terminou a lama e povoação, e as duas comunidades começaram em Regência, o plano piloto, para chegar até a povoação. eles não terminaram em Regência, foram lá em povoação, arrumaram maior confusão com o povo, e o povo está lá à mercê da história. Então, essa situação, hoje, eu vi dois pescadores, dois pescadores de idade, chorando lá na Fundação Renova, pedindo misericórdia, porque nós não viemos aqui com ônibus de graça, não, nós pagamos uma passagem de 135 reais para chegar aqui e tem pessoas que tirou o seu sustento para poder pagar a passagem. Tá, pessoal? Eu agradeço a oportunidade, há pouca oportunidade, mas, para mim, foi uma grande honra estar presente e pedindo o apoio de vocês lá para Linhares e a deputada e o deputado. Parabéns pelo seu trabalho, gostaria que a Câmara de Deputados abraçasse a causa da senhora e pedisse o apoio ao Espírito Santo também. Tanto a Câmara de Vereador dos Municípios, tanto a Câmara de Deputados que a Renova está desrespeitando. Tá bem, a gente agradece a sua presença e compartilha da denúncia da violação de direitos feita pela Renova. Nós vamos apresentar um requerimento de apoio à luta de vocês e de denúncia do que a Renova tem feito com os pescadores. Então, nós vamos apresentar o requerimento e será apreciado na próxima reunião. E isso é importante porque é exatamente o que o senhor disse, é quando o Legislativo vai se posicionando sobre a situação Então, ao fazermos requerimento e quando ele é aprovado, ele se torna um posicionamento da Assembleia Legislativa, no caso da nossa Comissão de Direitos Humanos. Então, fiquemos firmes na luta, que ela é de longo prazo, mas vocês não estão sozinhos. E já sintam-se convidados para a avaliação do trabalho da Renova no próximo dia 3 de maio, que nós faremos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tá bem? Sejam bem-vindos e fiquem conosco pelo tempo que vocês puderem. Eu sei que tem a ocupação lá da sede, que vocês precisam prestar também assistência lá. Quero dizer que chegou uma participação. Aqui, eu falei que essa é uma reunião interativa, o que significa que as pessoas podem participar de onde é que elas estiverem, através do site da Assembleia. a Carolina Macedo nos trouxe o seguinte relato. Minha família é atingida pela mineração em Conceição do Mato Dentro. Meus pais tiveram que sair da sua propriedade e corta meu coração, vê-los hoje sem sonhos, esperanças e doentes. Temos um processo contra ângulo que já está na justiça há mais de sete anos, mas não anda. São várias as denúncias que a justiça é conivente com a mineradora. Sugiro que a comissão solicite ao Tribunal de Justiça um esclarecimento. Vamos ver o que é possível propor enquanto Comissão de Direitos Humanos solicitando informações ao Tribunal de Justiça. Nós vamos ouvir agora a Ivanilde Pacífica Neves, que é moradora da comunidade São José de Jacém. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivanilde, sou moradora de São José de Jacém, município de Alvorada de Minas. Sou atingida pela empresa mineradora Angamérica e lá a gente fica até sem força para falar, devido a tanto sofrimento desde que a empresa chegou no nosso município. A gente sofre com as violações de direitos humanos constantemente. A empresa tirou todos os nossos direitos. A empresa quer que a gente, ela fala e a gente cumpre. Então, nós moramos lá a empresa tirou nossos direitos de ir e vir. A gente tinha lá o rio, que era o nosso lazer. Hoje está todo poluído pela empresa, os peixes morrendo tudo, não temos aonde pescar mais. As crianças vivem naquela água poluída, contaminada, todo momento, que a gente não pode estar toda hora perto das crianças. Então, a gente, um pouco que a gente distrai, as crianças vão para o rio nadar naquela água imunda. Hoje mesmo, o rio lá, o corvo, que a gente nem fala rio mais. Antes a gente tinha rio, hoje nós temos um corvo lá poluído. Tem o poço artesiano que a gente hoje tem que usar ele, porque a água do rio não serve para mais nada. São violados de nossos direitos a todo momento. Cerca de arame farpado ao redor das estradas. não tem como a gente tirar nada mais. Era o nosso lazer, gente. A gente tinha tudo, hoje nós não temos nada. É uma tristeza nós vivermos abaixo de uma barragem enorme daquela, a oito quilômetros que a gente mora da barragem, sofremos com todos esses impactos, a empresa não faz nada. Vai lá só para fazer lorota na cabeça dos moradores, mas o que ela tem que cumprir, ela não cumpre. A gente está lutando também pela assessoria já faz tempo, porque se esperar para a empresa, nem Deus livre e guarda. Vai acontecer com a gente o que está acontecendo nas outras comunidades aí, porque a empresa não toma responsabilidade de tirar nós lá do Jacém, a gente está lutando há tempo para sair de lá, não tem como a gente viver naquele lugar mais. Vivemos com medo a todo momento. Gente, quando tem uma chuva que está tendo aí, ninguém dorme de noite, você pode ir à madrugada, na porta de um por um e bater nas portas, está todo mundo acordado, ninguém tem sossego mais para dormir. é um castigo, porque antes a gente podia ter nosso lazer, ter nossa plantação, hoje nós não temos direito a nada. A empresa comprou os terrenos dos fazendeiros lá em volta, a gente ficou ilhado dentro do terreno junto com a empresa. Então, tudo que a empresa faz é para nos prejudicar. Nós estamos buscando ajuda, porque nós não temos condições de continuar vivendo naquele lugar mais. É muito sofrimento, gente, passar noites em clara, com medo de detonamento, com medo de barulho, com medo de barragem romper a todo momento. Eu trabalho na escola, é uma tristeza, gente. Qualquer barulho que as crianças escutam, eles vêm correndo, dão, tia, você escutou? Será a barragem que está rompendo? E agora, para onde nós vamos correr? É muito triste, gente. As crianças presenciam todo dia na televisão esses acontecimentos que estão acontecendo em Brumadinho, viu aqui em Bento Rodrigo. Então, está todo mundo muito opressivo, muito triste naquele lugar. Nós queremos sair, sim, do Jacém, mas com dignidade. A empresa quer que a gente saia de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito, não. Nós queremos sair com o apoio da assessoria técnica, com nossos direitos, porque, na verdade, se a empresa não tivesse vindo para o nosso lugar, nós íamos continuar quietos naquele lugar. Mas, como ela veio para tirar o nosso sossego, tirar a nossa paz, nós temos que sair, mas sair com dignidade, com direito. O que é a importância também da assessoria técnica? A empresa não reconhece que a gente tem direito. A empresa quer. Ah, vocês estão correndo o risco da barragem, vocês vão querer sair? A gente vai tirar o CES, mas de qualquer jeito, de qualquer jeito, não. A gente quer sair com dignidade, a gente não pediu a empresa para vir construir em cima de nós, nós já existíamos naquele lugar. Então, hoje a gente não tem paz, você vai no mercado, você não aguenta comprar mais nada, é um absurdo. Culpado de quem? Da empresa, que veio para o nosso município, aonde você tinha um lugar, que você não vivia só do mercado, você tinha onde plantar, você tinha onde pescar. Hoje a gente não tem nada disso mais, porque não tem terra, as terras todas é da empresa, aonde que é da empresa, você não planta, porque os fazendeiros vendeu para a empresa, a empresa não doa terra para ninguém plantar, só vem cercando o CES, você vai ficando lá encurralado, de um jeito ou outro, a empresa vai querer tirar a gente. Aí nós estamos lutando, estamos na luta para sair, nós somos atingidos pela mineradora, a mineradora não reconhece, vai lá, alega que a gente não é atingido a todo momento, agora tem reunião com a empresa, a empresa vai lá e fala. a gente não está tirando vocês daqui porque vocês são atingidos, a gente está tirando vocês, nós vamos tirar vocês por causa do medo, porque vocês estão convivendo com medo, nós estamos convivendo com medo, mas nós somos atingidos sim, nós estamos abaixo de oito quilômetros da barragem, nós somos atingidos pela empresa sim, e ela alega, que ela quer alegar, que ela é boazinha, que ela está tirando os moradores do Jacém porque nós estamos com muito medo e ela não quer isso para nós, ela alega, mas nada disso, a empresa é um monstro que veio para o nosso lugar, ela é um monstro que veio para tirar a nossa paz, tirar o nosso sossego, a gente, hoje mesmo, o rio lá está todo poluído, as crianças, a gente entra naquela água, dá tristeza de olhar a pele das crianças, porque eles querem o lazer dentro de volta, amanhã é o rio que a gente tem para nadar, onde que nós vamos nadar? É esse que passa aqui, então, deixa nós molharem um pouquinho, como que nós vamos sair daquele lugar de qualquer jeito? A empresa está indo lá tentando negociar, igual está negociando lá com a comunidade água quente, de qualquer jeito, sem os direitos das pessoas? E as nossas vidas que nós vivemos naquele lugar? E o nosso sofrimento que nós estamos passando por causa da empresa? Nada disso vai ser reconhecido? Nós temos que sair de lá de qualquer jeito? Não, nós temos que lutar, buscar nossos direitos e sair sim, queremos sair, mas com dignidade do nosso lugar, porque antes a gente tinha vida, hoje nós não temos vida naquele lugar, ninguém consegue dormir à noite, a comunidade é um lugar pequeno, mais ou menos uma cem família mora lá, está todo mundo apreensivo, com medo, ver o que aconteceu em Brumadinho, a gente já estava na luta, com a empresa já faz anos, lutando para ser reconhecido, para ser retirado do Jacém, antes que aconteça o que está acontecendo em outros lugares, depois que o que aconteceu em Brumadinho, acabou, ninguém tem vida mais, nem água quente, nem Passacete, Passacete está a um quilômetro da empresa, lutando faz anos para sair de lá, a empresa não tira, por quê? Ela vai esperar acontecer o pior? A lama descer lá, entupir os moradores de Passacete, já sem água quente, para ficar mais fácil para ela? Porque eu acho que ela está esperando é isso, porque para a empresa, num estalo de dedo, ela tira essas comunidades, não custa nada para ela, ela tem condições, ela é uma empresa bilionária, então por quê? O que ela está esperando? Ficar mais fácil, nós morrer debaixo da lama? Porque lá no Jacém, com a simples enchente que dá, a gente fica ilhado dentro do Jacém, não tem como você sair e nem entrar. A escola lá, o Rio, tem aqui o jornalzinho informativo que a gente fez, o Rio vai na porta da escola, o Rio encheu lá com a simples chuva que deu poucos dias, nós ficamos ilhados, sem internet, sem telefone, sem nada. A empresa apareceu lá para saber de onde, como que o Rio estava enchendo, para saber como que os moradores do Jacém estavam? Não pareceu não, mas para ir lá, tentar encher a cabeça das pessoas para sair opcional, ela vai. Está querendo ir lá no Jacém fazer o diagnóstico, nós não aceitamos. por quê? Nós não vamos aceitar o diagnóstico de empresa enquanto a assessoria não for resolvida. Nós queremos assessoria, queremos diálogo com a empresa, junto com a assessoria para resolver nossos problemas. Então, a gente veio aqui hoje para buscar solução, pedir ajuda aí aos deputados, a Beatriz Siqueira foi lá no Jacém, a gente agradece muito, deu uma força para a gente, tem o pessoal também da Bólos, a Caritas também está sempre nos ajudando, a gente agradece. agora também tem o Meio Ambiente, tem o Ministério Público que ontem fez reunião com a gente lá, a gente está agradecendo, porque só nós, gente, nós não temos força para lutar contra a Angus, nós precisamos de ajuda e ajuda urgente, nós precisamos de ajuda urgente, nós não podemos esperar o pior acontecer. Lá tem deficiente que não aguenta correr, lá tem as rotas de fuga deles, que é mato puro, não é uma rota de fuga, é mato. Porque nem Deus lhe guarda, acontece uma tragédia, você não tem como correr, mata acima não, corta cerca de arame farpado, fio por fio, é um absurdo, eles encurralou a gente dentro do Jacém, cercou tudo de arame farpado, por quê? Estão querendo acabar com nossas vidas? Se acontecer uma tragédia, nós vamos correr como? De noite, Deus sabe como. Lá não pega um telefone, lá não tem sinal de telefone, lá não pega a internet, lá não pega nada, não tem como nem a gente comunicar. É os vizinhos, então, o que nós estamos fazendo? Escuto um detonamento lá na mineradora, que trema até a janela da escola onde eu trabalho? A gente fica de alerta, ô fulano, você escutou? Porque a gente pensa a todo momento que é a barragem que está rompendo. Isso não é vida para a gente. Você viver com medo a todo momento da barragem? Que é um monstro que está em cima de nós? A gente sabe, gente, que um dia, a barragem deles não é segura, eles atestam que é segura, mas não é. Um dia pode acontecer. Um dia pode acontecer. A barragem, eles alegam que é segura. Quem alega? Quem vai garantir que ela é segura para nós? Nós não acreditamos. Nós queremos vida no nosso lugar, nós queremos ter o nosso lazer de volta, nós queremos dormir em paz, comer em paz. A gente convive com o fedor, gente, você não tem o prazer de pegar um prato de comida e comer bem, porque está aquele fedorzão que você não aguenta. Nós estamos vindo para aqui, para Belo Horizonte, estão chegando lá na MG10, gente, mas é um absurdo o fedor. Se tivesse como a gente filmar o fedor, que infelizmente não tem, e trazer para mostrar, para ver a realidade que a gente passa no nosso lugar. Mas infelizmente não tem como. Barulho, todo momento. Bicho, todo momento, gente. Nós vivíamos desse jeito, a gente não vivia, nós tínhamos vida. Nós tínhamos vida, a gente deitava nas nossas casas, dormia com a porta aberta, com a janela aberta. Hoje nós não temos, nós podemos fazer nada disso mais. Nós não temos confiança de ir no mercado, que é mais longe. É uma hora de viagem para você ir no mercado fazer uma compra e deixar seus filhos em casa mais. Com medo de chegar em casa, está todo mundo morto, entupido por lama. Igual está acontecendo em muitos lugares. É um absurdo uma coisa dessa. E a empresa é boazinha, a empresa alega que ela é boazinha, está ajudando a comunidade. Com o quê? Que nem as condicionantes ela não cumpriu até hoje. Que foram obrigadas a cumprir, mas nada fez até hoje. Então, como que ela é boazinha? A empresa é um monstro que veio para o nosso lugar? Ela é um monstro que veio para nos intimidar. Ela vai lá, que é intimidar a todo momento, e tem gente que fica com medo. Quem tem seu trabalho não vai na reunião, fica com medo de ser mandada embora. fora. Ah, eu não vou, porque se eu for, amanhã eu estou na rua. É uma tristeza isso. É uma tristeza. Isso não é vida, porque antes da empresa chegar lá, ninguém morria de fome. Você plantava seu milho, você plantava seu feijão, você plantava sua batata doce, você plantava sua mandioca, tudo isso. Hoje não tem como plantar nada. A empresa tirou tudo. Que os fazendeiros que doavam a terra para a gente plantar, a empresa foi comprando o que queria, lá o lugar dela, foi comprando ao redor, cercou todo mundo, nós ficamos isolados, dentro de mata fechada, convivendo com onça, com bicho, com poluição a todo momento, e sem direito à vida. Nós estamos vivendo sem direito à vida. Porque viver num lugar com medo de morrer a todo momento, gente, isso não é vida para ninguém, não. Um lugar que era tranquilo. Você podia deitar, dormir com sua porta aberta, hoje você não tem nada disso mais. Você comia bem, hoje tudo que você come está poluído pelo minério. Vem o minério, vem aquela poeira do minério, senta na sua alface, senta na sua corvo, senta na sua água, com a água lá, o rio acabou, está um corvo, é um absurdo. Um rio que eu entrava nele, ele me tampava. Hoje pode atravessar um menino lá de dois anos, de um lado para o outro. O único rio que abastecia a cidade, antes nós éramos abastecidos, tinha uma bomba dentro desse rio, que abastecia o Jacei em todo. Hoje, você não tem coragem de lavar a mão no rio. As crianças entram do mesmo jeito, porque não tem como, toda hora que você está perto do seu filho, fala, não pode entrar. Eles querem o lazer deles de volta. Eles querem a vida deles de volta. E não tem como. A empresa, eu falo e repito, a Angola América, ela é um monstro. Ela é um monstro e está querendo fazer com nós o que as outras barragens estão fazendo aí. Acabando com a vida das pessoas, que assim vai ficar mais fácil para elas. Então, eu peço a ajuda aí que os deputados, os órgãos públicos, que tomem providência e nos ajudem. Nos ajudem. A pressa com a assessoria pública, a pressa com a assessoria pública, o que faça? Nos ajuda. Não é que a assessoria pública vai resolver nosso problema, mas pelo menos vai nos instruir a fazer o que tem que ser feito, da forma correta, não do jeito que a empresa quer fazer com nós. Nós queremos sair com dignidade, lá tem surdo, lá tem deficiente, não tem como correr se casa a barragem romper, não dá tempo, porque com a simples enchente, nossa, e que nem a desabarragem romper? Como que nós vamos sair? E a empresa sabe, porque se nós não irmos lá e colocar a sirene, que a gente nem sabe se está funcionando, que fez o teste da sirene, falhou a d'água quente. Nem Deus livre e guarda, se fosse a barragem, só a d'água quente tinha morrido, porque a d'água quente não funcionou. Então, colocou sirene, quer fazer rota de fuga com a gente, por quê? Porque sabe que nós estamos correndo risco, mas não quer tirar, não quer tirar, quer tirar de qualquer jeito, de qualquer jeito, nós não vamos aceitar, não, porque nós não somos bichos, nós não somos cachorros, nós somos seres humanos e nós merecemos respeito, que quando a empresa chegou, nós já existíamos. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade a todos. É só isso mesmo. Obrigada. Obrigada por partilhar aquilo que eu tenho certeza que muita gente que está nos escutando não sabia. Por isso a importância de uma audiência pública. Essas realidades que vão acontecendo e o poder econômico vai maquiando, vai comprando espaços. A Vale está com uma campanha publicitária belíssima. Se aquilo que nós lemos na campanha publicitária da Vale estivesse acontecendo, nossa, nós estaríamos aqui fazendo congratulações à Vale. Mas as mineradoras mentem, além de assassinar o nosso modo de vida, que é exatamente o que você nos relatou aqui. Então, agradeço pela presença, pela coragem, pela disposição de dizer a verdade. Nós vamos ouvir agora o Wilson Macedo, que está aqui representando o procurador da República, que é o Hélder Magno da Silva. Wilson, muito obrigada pela sua presença, agradeço ao Hélder, doutor Hélder, pela gentileza de estar aqui conosco e é com você a palavra. Boa noite a todos e todas. Hoje eu estou aqui representando o doutor Hélder, que está acompanhando lá os casos de Mariana e de Brumadinho. E ele também, o Ministério Público Federal acompanha esse caso de Conceição, e o que se nota é que a mineração no Estado de Minas Gerais tem sido comum à violação dos direitos humanos das populações locais. E Conceição do Mato Dentro não foge à regra. Deputado, faço um esclarecimento aqui, na verdade, eu trago só uma informação, que no licenciamento do empreendimento, até a Conceição da L e da LP, foram estabelecidas mais de 500 condicionantes, dentre as quais já foram levantadas aqui pelo doutor André Sperling, o descumprimento de algumas, a Ivanilde também já trouxe o descumprimento de algumas, algumas outras tantas, e os moradores aqui é quem tem mais condição de falar quais são os direitos violados e quais são os desrespeitos diários que têm passado. Eu trago uma informação que o Ministério Público Federal acompanha esse caso desde 2011, tem um inquérito civil autuado, que é o 1-22-0000-564-2011-91, que já vem, se arrasta aqui, como o Adriano falou, é um licenciamento complexo, marcado, muitas vezes, por violações de direitos humanos, diárias, repetitivas, extenuantes, para os órgãos públicos, imagino, para os moradores que estão lá todos os dias e convivem com a trepidação, com a poeira, com a falta de água, com a falta de respeito, com esses vilipêndios dos seus direitos. em 2014, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação cautelar, pedindo a suspensão de uma reunião extraordinária do Conselho Licenciador, e aí, antes disso, o Ministério Público Federal atua extrajudicialmente, tentando resolver a questão, sem que se tenha que buscar o judiciário, porque muitas vezes já é assoberbado, tem sobrecarga de serviço. em relação a essa ação específica, foi em razão de um teste nas águas que combinou com a mortalidade dos peixes lá, e da fauna, e da flora, e, inclusive, se não me falha a memória, até um bezerro, sei lá, chegou a morrer em razão desse suposto teste. A ação, ela foi julgada pela Justiça Federal, foi julgada em procedente, o Ministério Público Federal recorreu, e o recurso está pendente de apreciação. É a ação cautelar 73767-64-2014-401-3800. Além disso, mais recentemente, depois de buscar a resolução extrajudicial disso, desse caso, o Ministério Público Federal foi lá na região por mais de uma vez, realizou umas audiências públicas conjuntas com o Ministério Público Estadual, inclusive, fizeram uma recomendação conjunta, é a recomendação conjunta número 1, de 2017, a que o senhor Adriano fez menção, a que eu suponho, e, depois disso, não vendo a resolução da questão a contento, de forma que atendesse aos interesses das comunidades, ensejou o ajuizamento de uma ação civil pública, que é a ação civil pública 100-4809-04-2017-401-3800, que, por uma questão de competência, ficou suspensa por um tempo, e agora, mais recentemente, teve andamento, e o juiz marcou uma audiência de conciliação para o dia 30 de abril, às 14 horas, na sede da Justiça Federal, aqui em Minas Gerais. E, no bojo dessa ação, inicialmente, se pedia a suspensão do licenciamento e de uma reunião extraordinária que tinha sido designada. O Ministério Público Federal trouxe, levou ao conhecimento do juízo, uma série de irregularidades, do ponto de vista do Ministério Público, que resultam em violações aos direitos das comunidades, escorado também em pareceres técnicos do Programa Polo de Cidadania, do Gesta, que é um grupo de estudo da UFMG também, e de outras entidades que estudaram e acompanharam em projetos de pesquisa e extensão a situação dos moradores lá que são atingidos por essa mineração. Também tem essas outras instituições. Então, o que eu queria falar era isso, trazer só um panorama do que o Ministério Público Federal tem feito. Essa ação, ajuizada é essa última que vai ter uma conciliação no final do mês, foi contra a União Federal, o Instituto Ibama, a Agência Nacional de Águas, o Estado de Minas Gerais e a Anglo-América. Eu reitero aqui o compromisso, em nome do Dr. Helder, do Ministério Público, estar atento sempre às violações decorrentes não só da mineração, mas decorrentes das atividades dessas empresas no Estado de Minas Gerais e estamos sempre à disposição de atendê-los. É o que eu tinha a falar. Muitíssimo obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigada. O Wilson, sim. Deputada, só mais... Desculpa, interromper. Uma informação que eu acho que é importante, ainda mais depois de duas tragédias, crimes que nós vivenciamos aqui no Estado de Minas Gerais. Em janeiro desse ano, junto com a concessão da licença, para a barragem lá do Córrego de Feijão, o Estado licenciou, a CMI licenciou a ampliação desse empreendimento. E a ampliação desse empreendimento vai resultar em uma barragem dez vezes maior do que a barragem do Córrego de Feijão. Do Córrego de Feijão, não. A barragem do Fundão e Mariana, que destruiu todo o Rio Doce. E uma outra informação que é necessária trazer aqui é que a captação de água, que o minério extraído é bombeado no mineroduto para o Rio de Janeiro, e a captação de água é no rio de uma sub-bacia do Rio Doce. Então, eventualmente, o Ministério Público Federal também pediu que a ANA fizesse um acompanhamento, um monitoramento qual e quantitativo das outorgas de água que podem resultar em uma, mais ainda, morosidade da recuperação do Rio Doce, que, infelizmente, está nessa situação que está depois do rompimento da barragem do Fundão. Então, era só isso. Wilson, muito obrigada. Você falou que a barragem, o licenciamento de dezembro, ampliou uma barragem? É o último da L.I., com o comitante com a MP, não foi? De qual? Teve o alteramento da barragem. Da etapa 3. Mas de qual que você está falando? Da etapa 3, do Step 3. Ah, tá. É porque você falou o Correio do Feijão. Não, é porque depois do rompimento do Correio do Feijão, acho que é... Ah, tá. Depois do rompimento do Correio do Feijão, da barragem lá, é importante trazer essa informação. O Step 3, do empreendimento Minas Rio, ele licenciou uma barragem barragem dez vezes maior do que a barragem que rompeu em Mariana. Só esclarecendo que a metodologia justante... Deixa eu só conduzir... Só um minutinho. Só um minutinho. Eu vou conduzir a questão dos convidados. Primeiro eu queria... Foi estabelecido condicionado. Gente, a audiência pública tem uma condução. A audiência pública tem uma condução dos trabalhos. E, na condução dos trabalhos, nós estamos ouvindo os convidados. Nós vamos ter um momento do debate, das considerações, das pessoas discordarem ou pedirem esclarecimento aos deputados, às falas das pessoas. Então, Wilson, primeiro eu quero agradecer pela sua contribuição. Mande nosso abraço para o doutor Helder. E justifico que, durante a sua fala, eu buscava aqui entendimentos, porque o prédio da Renova está ocupado. E as pessoas que lá estão estão sofrendo agressões. Então, a minha tentativa era de uma mediação aqui, porque, inclusive, nós temos uma deputada estadual que, nesse momento, presta o apoio às pessoas que estão lá. Então, nós estamos fazendo aqui essa... É aqui. É aqui. O prédio é aqui. O prédio ocupado é o de Belo Horizonte. Então, também nós estamos contribuindo nesse processo. Já peço a consultoria para nos fazer um requerimento, um requerimento, solicitando a audiência pública para debater a atuação da Renova diante da situação dos pescadores que lá se encontram no prédio. Por gentileza, e a pedido da deputada estadual Andréa de Jesus. Nós ouviremos agora, na sequência... Sim, você já havia informado a sua dificuldade de tempo, então, já agradeço a possibilidade da participação conosco. Nós podemos ouvir a Patrícia Generosa Tomás, que é integrante da Rede de Acompanhamento e Justiça Ambiental dos Atingidos do Projeto Minas-Rio. Seja bem-vinda, obrigada. E é com você a palavra. Boa noite a todos. Eu vou só pedir um tempinho, mas antes disso, eu quero aqui fazer algumas provocações. Eu, de fato, também estou me sentindo um pouco assustada e sem entender. Por duas vezes, nós vimos aqui o representante do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente, primeiro sinalizando e achando injusto o valor que a empresa está pagando aos atingidos. E aí eu fiquei sem entender, de fato, por que é que o Estado está preocupado quanto a empresa paga para os atingidos. E esclarecer a ele que o valor que se paga, que o valor de 35 mil por hectare que a empresa fixou para os atingidos, o Código de Mineração, inclusive, prevê, senhor Adriano, um direito à participação nos royalties de quem é proprietário e que tenha áreas, que é superficiário de áreas que a empresa de mineração precisa para minerar. E, em momento algum, a empresa pagou esse valor. É exatamente esse valor que está embutido nos 35 mil reais e que eu acho muito engraçado porque, há alguns anos atrás, um vice ou um ex-prefeito de Belo Horizonte vendeu uma grande, uma propriedade, uma pequena propriedade rural aqui, se eu não estou enganada em moeda, para uma mineradora por um valor extraordinário, bilionário, e ninguém achou que era injusto o valor que ele estava recebendo. Agora, quando esses 35 mil reais por um hectare de terra é pago a pessoas em alta vulnerabilidade por uma empresa de mineração, nós temos até o Estado achando que é um valor caro e achando que é injusto. Isso é, para mim, é sim, é sim, isso me desculpe, mas, antes de tudo, eu queria fazer esse desabafo e é sim, é sim, em miscuir num direito que o Estado não tem que se... e que tem que prezar, sim, pela valorização, exatamente, porque conhece a lei, eu deveria conhecer a lei, sabe, que, inclusive, os atingidos teriam direito a royalties, não é isso? Então, começando com esse desabafo, me desculpem, eu quero trazer um pouco de dados gerais e trazer aqui outros dados também. Vou pedir só para a Juliana para a apresentação. Bom, eu queria trazer para vocês um pouco do que é o projeto Minas-Rio e esse projeto de Minas-Rio, ele é emblemático porque ele é uma estrutura enorme, ele é construído dentro de um tripé que é de mina, porto e mineroduto. Nós tivemos um licenciamento, o Estado licenciou um mineroduto que transporta minério de ferro, então, nós estamos falando de uma mineração que é pior do que o do século passado. Pode passar, Juliana. Essa é a Conceição, para quem não conhece, então, um pouco da cidade para entender de onde nós estamos falando e de quanto, Conceição do Mato Dentro, Conceição do Mato Dentro, o próprio nome já imprime como era essa cidade antes da mineração chegar. Vamos lá. Esse empreendimento de Conceição, ele tem algumas coincidências em relação à situação de Brumadinho. Ele também estava na pauta do dia 11 de dezembro de 2018. Foi retirado de pauta porque havia uma solicitação da comunidade e da conselheira Maria Tereza Corujo em relação a algumas inconsistências que estavam sendo apresentadas, algumas denúncias, mas, dentro daquele mesmo dia, no decorrer daquela reunião, ele, através de uma liminar, foi incluído de novo em pauta e aí nós estamos falando de um empreendimento que tem mineroduto, mina de 12 quilômetros, mineroduto de 525, que a empresa quer que nós, de Conceição, nos gabemos de falar que é o maior do mundo, como se isso fosse alguma vantagem para todos nós. Tem adutora de água nova, tem outorga para captação de mineroduto e esse projeto, dentro da nova sistemática, também foi incluído como classe 4 no último licenciamento do dia que foi pautado em dezembro e janeiro, dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Como foi dito aqui, a barragem ocupa 975 quilômetros, aquela foto ali é uma foto da barragem, mas, infelizmente, nós não temos como trazer uma foto bem clara do que é a barragem, porque nós, comunidades, somos impedidos, inclusive, de fazer, de frequentar ou de saber o que acontece naquele local. Ali também tem um mapa que descreve as comunidades, que são a Jusante da Barragem Rejeito, e essas comunidades estão dentro do que hoje se define como área de autossalvamento. Enfim, eu quis trazer aqui também alguns fatos, porque nós estamos convivendo agora com algumas contradições que são muito graves e que nós temos que estar atentos para a gente não banalizar todas as informações e tudo o que a gente está vendo. Nós tivemos aí com a tragédia da Vale, em Brumadinho, porque é preciso, a gente não é a tragédia de Brumadinho, é a tragédia que a Vale criminosa ocasionou, em Brumadinho, e nós... Foram notícias de que a sirene não funcionou, mas, e depois, em alguns momentos, nós tivemos, e aí trouxe várias reportagens de notícias de que a sirene, a mesma sirene, depois que algumas empresas, depois de algumas barragens que foram classificadas com o Glau 2 e 3 de risco, nós tivemos sirenes tocando em locais errados, equivocados, tocou em Itabira, tocou em outras cidades, quando deveria estar tocando em macacos, por exemplo. Então, eu quero trazer para vocês, que nós estamos diante de empresas de mineração que não têm técnica nem para apertar a sirene, que não sabem manipular nem a sirene, ou não têm interesse em fazer isso. Nós estamos diante de um outro fato que é mais absurdo ainda. Nós estamos diante de um fato da defesa civil, no momento que a sirene tocou em macacos pela última vez, a defesa civil foi para a mídia falar com as pessoas que nada mudava. Nós estamos diante de defesa civil que está fazendo, inclusive, protocolos errados, criando em nós, que moramos em área de salvamento, nas nossas cabeças, situações parecidas com isso. Olha, a sirene vai tocar, mas não se preocupem. É uma inversão de valores, eu quero que vocês entendam isso. É uma inversão de valores tão grande o que está acontecendo. Querem garantir para nós que a sirene vai nos salvar, mas essa mesma garantia que nos dão é também de que se a sirene tocar no lugar errado, em Itabira, em outros locais, que a gente está ficando maluco se a gente se assustar. E que quando ela toca no lugar certo, como macacos, nós não precisamos fazer nada. É inversão de protocolos. E isso cria um risco, nós estamos falando de vale, nós estamos falando de atingidos pela vale, mas cria um risco para todos nós que estamos em área de auto-salvamento. E nós estamos falando, por exemplo, tem uma notícia que me chocou ainda mais, que é o Tribunal de Justiça mudar o fórum de barão de locais, do local, e está dentro da área da zona secundária de auto-salvamento. O Tribunal de Justiça mudou o fórum de local e está permitindo que todas as pessoas que estão também dentro da área secundária permaneçam. Isso também é uma contradição que nós não podemos aceitar, que nós não podemos banalizar. Bom, e junto com isso, senhores, no caso de Conceição do Mato Dentro, como a Ivanilde trouxe aqui, nós tivemos lá a instalação de uma sirene, um cercamento de todos os lugares, como a Ivanilde trouxe, todas as áreas adquiridas pela empresa, cercaram com arame farpado, deixando um caminho estreito de fuga, e se vocês não conhecem São José dos Racém, eu vou dizer para vocês que ele está lá embaixo, no vale de um rio, e que a área de auto-salvamento, ou a rota, é um morro absurdo que nenhum de nós conseguiríamos correr, imagina, diante de um momento dramático. E, pasmem, senhores, tem a empresa que o senhor André disse, descreveu aqui, que hoje é responsável pela construção, a IPT, trouxe, num laudo, numa informação, e já encaminhada à SEMAD, viu, senhor Adriano, então o senhor não pode dizer que também o desconhece, e ao Ministério Público, falando que a empresa que fez um plano de ação emergencial, a Angulo, fez o plano de ação emergencial dela toda conceitual, todo conceitual, sem descrever nada a respeito de ações efetivas sobre o auto-salvamento, ele é todo conceitual. E mais, senhores, dentro desse laudo também, que o Ministério Público já tem conhecimento, essa é uma ata do Ministério Público, junto com a SEMAD e com a Angulo, descreve-se, inclusive, Beatriz Pasme, que a empresa só comunicaria aos atingidos, ou só acionaria a sirene, quando a barragem estivesse no nível 3 de risco. Isso está lá, não é eu que estou falando, não, está aqui também no laudo que o IPT fez. Então, nós estamos diante, nós estamos vendo momentos, gente, onde o Ministério Público, a Justiça e a própria empresa mineradora retirou as comunidades que moravam a Jusante, porque estava em área do grau 2 de risco, e nós estamos diante de uma empresa que faz um laudo, faz um plano de ação emergencial, apresenta para o Estado, para a Secretaria de Meio Ambiente, e essa Secretaria de Meio Ambiente anui com esse programa de ação emergencial, mesmo ele falando que só vai avisar para as pessoas que elas estão diante do risco quando a barragem romper, estiver no nível 3, ou seja, rompida ou na eminência de romper. Mas nós estamos assistindo agora às custas de mais de 400 mortos e quantos, nós estamos falando de vidas humanas, tantas outras que existem. Nós tivemos chance, nós de Conceição, de entender que não é no nível 3, que é no nível 2 que as pessoas tinham que ser retiradas do local. E precisou de mais de 400 mortos para a gente entender isso e a gente poder agora estar dando esse grito aqui para vocês. E nós estamos exigindo que o Estado, que já conhece esse plano, que ela paralise, que ele paralise todas as atividades da empresa, enquanto não superado isso, enquanto não tiver um plano que, de fato, e esse é o requerimento que eu faço nessa casa, que, diante de um laudo técnico que já comprova isso, que o plano de ação emergencial da empresa não é suficiente, é conceitual, e que ele traz uma situação que é inadmissível legal, que é ilegal, que essa empresa seja obrigada a suspender as suas atividades até que isso seja corrigido, até que as comunidades tenham direito ou possibilidade de se salvar. E eu vou descrever para os senhores que, na última reunião que nós tivemos no Jacém, nós tivemos a denúncia de todas as pessoas que estavam lá falando que a Defesa Civil de Conceição e de Alvorada de Minas está atuando nas comunidades para fazer a negociação para a empresa, para negociar valores e para assustar os moradores. E nós pedimos na ocasião para que a Prefeitura de Conceição, que o Prefeito de Conceição, a Câmara de Vereadores de Conceição e de Alvorada fizesse essa investigação dessas denúncias que foram feitas em uma reunião pública, que o senhor Adriano também participou e testemunhou. E nós estamos também pedindo a essa casa, senhora Beatriz, deputado Beatriz, que essa casa também faça o requerimento de que haja investigação, seja pelos órgãos de fiscalização do Ministério Público, se há de fato essa atuação da defesa civil de Conceição e de Alvorada de Minas. Porque isso foi denunciado inclusive por um depuro, por um vereador que esteve presente nessa reunião. Isso é inadmissível. É inadmissível. Não, municipal. Municipal. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo de 30 segundos do que é morar em... Eu vou ver se eu consigo. Não sei se... Não. Do que é morar? Mas eu acho que nós precisamos economizar... Não, Juliana, deixa. O tempo para as outras pessoas. Essa é a rota que a Ivanilde descreveu, que é de autossalvamento. Observem que há cerca de arame farpado de um lado e de outro. E a mata. E esse é o pequeno, pequeno trecho que eles têm para... O pequeno... É exatamente... A palavra que ela usou é encurralamento e é encurralamento como se fosse bichos. É essa a rota de fuga que eles teriam possibilidade de fazer. Caso a gente acreditasse que sirene fosse suficiente para salvar a vida. Porque isso também nós não acreditamos. Não é isso? Mas nós somos testemunhas oculares de que a empresa não usa a melhor técnica dela para nada. Para nada com a comunidade. Nós já fomos testemunhas oculares de um dique de contenção dela que já rompeu. E aí, vocês observem ali, nós temos uma foto de um dique de contenção que já rompeu. E olha lá, nós estamos... Aquela erosão é um dique de contenção que ela não conseguiu deter. não teve técnica suficiente para deter. E olha o estrago que ela fez nos rios. E olhem a vossoroca. E prestem atenção que nos dois lados tinha mata que foi transformada naquilo. A parte verde clarazinha é só a recomposição, a sementinha que jogam lá para inglês ver. Não é isso? Mas observem a força que foi esse episódio no pequeno dique de contenção. E se a empresa não tem técnica para conter um dique de contenção, nós não temos que crer que ela vai ter para construir de forma eficiente uma barragem de rejeito. Essa mesma empresa, na vertente oeste, onde ela se comprometeu durante todo o processo de licenciamento, que não faria nenhuma intervenção, nós estamos vendo assoreamentos, derrames, e essas fotos aí são de contribuintes do rio Santo Antônio. O rio Santo Antônio que foi descrito aqui, que é o único que entrega água para o rio Doce em condições de potabilidade. É um dos únicos rios que tem interesse de preservação permanente no Brasil inteiro. Tem uma lei federal para preservar o rio Santo Antônio. É essa mineradora que tem essa técnica, que continua fazendo isso por todos nós, de Conceição do Mato Dentro, utilizamos a água do rio Santo Antônio para abastecimento. É essa também, a mineradora, que em todas as ocasiões em que houve mortandade de peixe, abaixo, a Jusanda, a Barragem de Rejeito, ela não tomou conhecimento, senão depois que a comunidade atingida, a comunidade denunciou. Então, nem conhecer os problemas que ela causou, ela conhecia. Foi só depois que a comunidade denunciou, chamou os órgãos de fiscalização, é que a empresa comunicou também o fato aos órgãos de fiscalização. Sim, e depois acusou a própria comunidade de colocar um cipó no rio, como se a comunidade que mora e reside ali há anos fosse a causadora. Essa foto, senhores, é da barragem de Rejeito, de uma parte de Rejeito, e é o laudo que descreve a mortandade de peixe, que chega a mais de 5 mil o número. E esse laudo foi feito também por uma técnica da Secretaria do Meio Ambiente, que depois eu entendi. Ela fez como o último trabalho que ela teve, como a última atuação na Secretaria do Meio Ambiente. Depois, se eu não estou enganada, ela pediu exoneração, porque tinha passado um outro concurso. com isso eu quero trazer para vocês também esse fato dos técnicos que muitas vezes não têm a liberdade para trabalhar, não têm segurança para fazer a apuração devida. E nós estamos falando isso porque em alguns laudos nós tivemos essa mesma mortandade apurada como se nada tivesse acontecido. Um laudo feito pelo Centro Tecnológico, mas aí, olha, as pessoas se denunciam. O resultado veio em uma lauda onde trazia um convênio com a FIENG, Senai FIENG. E esse laudo é da mesma situação e ele descreve a falta de possibilidade de apuração da causa dos peixes. Bom, nós estamos vivendo diante de uma situação onde nós que moramos abaixo da barragem de rejeito, nós que residimos lá, nós de Conceição, já tínhamos o terror nas nossas casas muito antes de Mariana, muito antes de Samarco, de Fundão, Vale, muito antes de Burumadinho. Então, eu estou ficando tão acostumada a provar que, às vezes, a gente tem que trazer os documentos. Aquilo ali é uma ata de uma reunião da secretária lá na URC de Aquitinhonha, que é de 2014, se eu não estou enganada, ou seja, antes dos dois crimes, e onde a dona Maria da Consolação já descreve o terror que ela está vivendo. Ela, obrigada a cuidar de um filho que ela descreve que tem uma deficiência mental e que não consegue mais viver, que vive aterrorizada, e aterrorizada porque nós já testemunhamos todas essas faltas de habilidade da empresa, todas essas imperfeições, todo esse desinteresse da empresa com as comunidades. Ela, que, por exemplo, teve o animal dela, que a foto ali é de um burro que ela tem, que toda vez que entrava dentro da água do córrego da casa dela, tinha feridas na perna. Ela, então, sabedora de que não era seguro, já em 2014, 2012, em todas as reuniões, ela comparecia e denunciava esse fato. Nós estamos diante de uma empresa também que teve dois rompimentos de mineroduto, que compareceu no dia 12 de março, que teve um rompimento no dia 12 de março, que compareceu diante de uma sentada perante autoridades, comprometeu-se, dizendo que estava tudo sanado, conseguiu a liberação de funcionamento do mineroduto de novo, e, no dia 29, menos de 30 dias depois, teve um outro rompimento. Nós estamos falando de uma empresa que, mesmo quando fala que está tudo certo, que nós não podemos acreditar. Ela garantiu. Ela foi questionada e disse que tinha sanado o problema. E, menos de 20 dias depois, teve de novo um novo rompimento. É disso que nós estamos falando. É isso que nos faz ter a certeza de que não estamos seguros. nós estamos falando de uma empresa que não se garante com dentro da sua técnica, que faz ameaças às pessoas que se posicionam contra, que, como o doutor André depôs aqui, que utiliza de parte da comunidade, inclusive contra o Ministério Público. Nós vimos um depoimento forte dele aqui, que se sentiu ameaçado até pela comunidade. Imaginem, senhores, eu fiquei aqui falando com a Juliana, imagina se o representante do Ministério Público se sentiu ou foi tratado dessa forma. Imaginem os cinco, as cinco pessoas que estão lá protegidas pelo Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos que foram ameaçados, que receberam ameaças. Nós estamos falando de um processo que está sendo conduzido, que as pessoas que têm que optar pelo certo são, em muitas ocasiões, transformadas em réu. Nós estamos falando, por exemplo, de um processo que foi conduzido pela Secretaria de Meio Ambiente que, depois, através de uma escuta telefônica, descobriu-se que o secretário de Meio Ambiente estava favorecendo as empresas de mineradoras daquela região, instaladas naquela região, e nós sabemos, pelo que nós escutamos na ocasião, que as escutas telefônicas mostram muito mais. Então, nós queremos que essa casa solicite do Ministério Público, isso também é um requerimento que eu estou fazendo, senhora deputada Beatriz, que essa investigação, naquele momento em que o senhor Adriano foi considerado, foi processado e tornou-se réu num processo de investigação criminal, nós queremos que essa investigação seja apurada até as últimas instâncias, que seja dada sequência a ela. E, por ela estar em segredo, nós queremos que essa casa, dentro da sua atribuição, que é, inclusive, que a CPI tem de investigação, nós queremos que seja apurada todas as outras circunstâncias que foram esclarecidas com essas escutas telefônicas, e nós queremos também entender por que que esse hoje senhor, ex-secretário, foi nomeado pelo governador, e por que que um secretário, por que que um réu é nomeado como secretário adjunto do Estado. Bom, nós trouxemos também alguns fatos dos sindicatos, senhor Adriano, nós tivemos, inclusive, o sindicato que o senhor disse que representa, que o senhor falou que houve, nós tivemos uma denúncia em 2008 por esse sindicato falando que a empresa na ocasião Angloferros estava recebendo, estava fazendo interferência dos técnicos, na equipe técnica. Então, essa também é uma apuração que a gente não viu ser concluída e que a gente gostaria de ver concluída. Enfim, nós estamos diante de empresas de mineração que já fizeram, por exemplo, seminários da Amages, onde a Amages, a Associação dos Magistrados, recebeu as empresas de mineradoras para falar para os seus juízes. Então, nós estamos diante de uma, aquilo que você falou, Beatriz, de uma omissão do Estado, mas mesmo quando o Estado está presente, as empresas de mineração têm superado o Estado em várias situações. Nós queremos entender por que isso está acontecendo e não queremos permitir que isso aconteça novamente. Nós estamos diante de situações, por exemplo, onde os técnicos, algumas técnicas da Secretaria de Meio Ambiente, no caso, aqui tem uma entrevista ou uma reportagem da Intercept, que fala de uma técnica que atua no processo de licenciamento da Anglo-América, que atuou na Secretaria de Meio Ambiente, pediu licença para interesses particulares e passou a conduzir o processo de licenciamento atuando para a Anglo-América e com licença sem remuneração, mas ainda como funcionária do Estado. Então, nós precisamos, nós queremos que essa casa também oficie a Secretaria de Meio Ambiente para saber quantos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente estão nessa situação de licença para cuidar de interesses privados e hoje atuando para a iniciativa privada. Isso nos interessa saber. Nós queremos essa informação. Bom, aqui são várias ações de vários processos de mineração onde as licenças foram concedidas com liminares, as votações foram realizadas com liminares. A Cerda Piedade é um exemplo disso. Foi através de uma liminar que o processo foi colocado em pauta. Então, eu acho que essa casa também devia se interessar e querer saber do Tribunal de Justiça em quantas ações, em quantos processos de licenciamento o Tribunal de Justiça precisou conceder o liminares. É um dado que nós precisamos entender e precisamos saber quantos licenciamentos são garantidos por liminares. Bom, é isso. Eu quero terminar com essa frase que é uma frase que eu escutei na minha infância inteira do meu pai enquanto ele estava vivo. Toda vez que o sino tocava em Conceição, lá em Conceição, o sino... Há um anúncio na igreja de todo falecimento e, em muitas ocasiões, até pouco tempo atrás, o sino tocava também. Então, eu quero pedir aos senhores dessa casa que todos os sinos que tocaram por todas as vítimas de Mariana, de Brumadinho, que desperte essa casa e todos nós para uma luta, para uma luta sem vaidade, uma luta comprometida para mudar os paradigmas e que desperte os indiferentes que convoquem nós todos para uma luta comprometida e, principalmente, sem vaidade. É esse o meu pedido. Muito obrigada. Nós vamos dar sequência. Enquanto você explanava, eu me lembrava do que foi denunciado ontem, quando nós tivemos mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, a questão da rota de fuga que você projetou. E os representantes, os trabalhadores, nos trouxeram a seguinte informação. todos os trabalhadores que seguiram a orientação da Vale estão mortos. Todos que seguiram o treinamento que a Vale deu morreram. Somente sobreviveram aqueles que pegaram uma rota que não foi a indicada pela mineradora. Esses sobreviveram. mas os que pegaram, os que se lembraram do treinamento e, portanto, seguiram a orientação da mineradora ou já foram enterrados ou estão lá debaixo da lama para seus corpos serem resgatados. Isso é gravíssimo, não é? Porque, sequer nas rotas de fuga, nas rotas de autossalvamento que eles constroem, nós podemos confiar. A mineradora matou seus próprios trabalhadores. Porque essa é isso. A síntese da denúncia é essa. A mineradora matou seus próprios trabalhadores. Primeiro, por colocar um restaurante na beira de uma barragem e, segundo, por treiná-los a seguir uma rota que os levou à morte. Porque foi exatamente... Os sobreviventes puderam... Isso não é uma opinião de deputado, viu, gente? Isso é uma realidade que eu tenho, lamentavelmente, que transmitir, porque é isso. Às vezes, temos que ficar falando das coisas por muito tempo. Não é, Freijo Vani? Nós vamos falando, nós vamos falando por muito tempo, por muito tempo. Nós perdemos a voz, continuamos falando, continuamos falando até que nós mudamos a realidade. Então, acho que essa é uma das tarefas que nós temos aqui. Até mudar essa realidade de destruição que as mineradoras nos impõem. Nós vamos ouvir a Denise de Castro, que é professora, que gentil, partilhamos da mesma profissão, e é pesquisadora independente. Então, seja bem-vinda à nossa comissão. E a palavra está com a senhora para as suas contribuições e considerações sobre o nosso tema aqui em debate na audiência. Muito obrigada. Eu quero, então, mesmo agradecer a sua oportunidade, porque já fazem 12 anos que eu acompanho essa luta em Conceição do Mato Dentro. A minha primeira participação foi numa semana de meio ambiente, em junho de 2007, quando a gente foi discutir a ameaça que pairava sobre a cidade da chegada da mineração. Fizemos um debate na Câmara de Vereadores e, naquele dia, pessoas convidadas lá, representando a Prefeitura, exatamente não compareceram ao seminário, porque estavam a convite da mineradora e do Estado de Minas, com o Ayke Batista, viajando para o exterior para aprender a fazer medidas condicionantes, ou sei lá para quê, mas para conhecer a realidade da mineração. Então, o debate se fez com parcela da população, com professores, que começavam a discutir aquela questão. Então, para me localizar ainda um pouco mais, eu quero só dizer para o público que está assistindo esse debate, porque a maioria das pessoas aqui já me conhecem. Fui professora da PUC Minas durante 35 anos, dei aula no curso de administração, de onde é minha formação básica, e, posteriormente, fiz o doutorado em sociologia, sempre trabalhando com essas relações entre as empresas e as cidades. Quais são, como são, o que acontece quando uma empresa chega, como ela negocia, com quem ela negocia, o que a cidade desenvolve, como que a cidade se torna autônoma, como que a cidade deixa de ser uma cidade da empresa e passa a ser uma cidade autônoma. Eu, particularmente, estudei o caso das cidades siderúrgicas em Minas, especialmente o caso de Ipatinga, e a trajetória da grande mudança daquela realidade da reconstrução da cidade. e, depois, imediatamente, ou durante esse processo ainda, eu fui trabalhar com as questões socioambientais. E aí, nesse processo, a gente vê uma triste realidade, sabe? A repetição das cenas. São 12 anos de repetição. Nesses últimos seis meses, eu tive a honra de ser convidada pelo GESTA, da UFMG, pela professora André Azuri, pela professora Ana Flávia, a Raquel, que são as coordenadoras, a Raquel Oliveira, que são as coordenadoras do GESTA, para participar lá como pesquisadora visitante. Então, eu não sou do GESTA. Eu estive lá como convidada e tenho a honra de ser bem-vinda. mas, então, nesses últimos seis meses, trabalhamos em conjunto e eu vou falar um pouco aqui desse trabalho. Bom, então, nesse tempo em que eu vim pesquisando com apoio de recursos da FAPENIG, do CNPq, etc., a gente percebe ao longo do tempo que a mesma cena que está acontecendo na sociedade em geral, entre todas as frentes de trabalho, também aconteceram no campo da pesquisa. Os recursos deixam de existir, os financiamentos deixam de ocorrer e a ciência passa a ser cada vez mais e, de novo, mais fortemente propriedade do capital, propriedade das empresas, propriedades, então, dos técnicos que podem dizer em nome dessa suposta ciência, a suposta ciência que desenvolve uma tecnologia, mas que faz uma tecnologia de baixo custo para alta produtividade e para destruição, para claramente destruir, destruir direitos, destruir valores, destruir barragens, destruir serras, destruir aquíferos, quando o bem tenta privatizar, quando não tão bem destrói de qualquer maneira. Então, na verdade, nesse tempo todo, também, a gente viu acontecer, Beatriz, uma enormidade de audiência, inclusive nesta casa, nesse plenário, já participamos de audiência da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão das Águas, já aconteceram aqui, já aconteceram em Conceição, e a gente teve o desprazer de ver deputados que nos acolheram aqui, deputados que tinham discurso de crítica, no momento seguinte, durante o impacto abrupto e radical do crime da Samarco e Mariana, votar e defender a favor de uma lei de flexibilização da legislação ambiental e de chamar os ambientalistas, os pesquisadores de demagogos e de não sei o que eles quisem. Na verdade, o que a gente assiste também? Assiste esse projeto de crítica a toda a dinâmica de construção social, popular, participativa, de uma sociedade mais justa, em nome de um discurso ultra, neoliberal e violento e de muitas violações entre governantes, entre gestores públicos, técnicos de órgãos públicos e dirigentes, gestores e técnicos das empresas privadas. Então, acho que é um movimento, uma confluência que vai nos torcendo, nos apertando e vai nos fazendo também gritar. Aliás, como gritou o seu Zé Pepino tantas vezes com aquela garrafa de água suja, como gritou o Lúcio Pimenta, que estava ali atolado naquela lama, como o Grito Zé Lúcio, o Bentinho, a Ivanilde, a Joana, a Helena, a Solange, que estava ali, os Faustinos, que estão aqui, o Zé Maria, que está ali, Flávia Lília, a Patrícia, enfim, cada um de nós. Eu também me sinto agora há 12 anos muito atingida. E uma discussão que nem os órgãos públicos, nem a empresa de mineração se dedicaram a fazer com rigor. O que é o significado do atingido? Atingido, então, era quem estava lá dentro da área em que a mina vai ser construída e os equipamentos vão ser construídos. Esses seriam os atingidos diretos ou emergenciais para fragmentar. E os outros são indiretos, afetados. E, nesse momento, eu queria pedir permissão ao Adriano, que diz que é sociólogo e, com o meu doutorado em sociologia, também me sinto apta a comentar, que eu acho que um dado não pode ser nunca retirado do contexto em que ele é tratado. Exatamente isso do valor da negociação. Ao longo de anos, uma discussão com uma empresa que não reconhecia os atingidos, que disse que aquela senhora é ré, não é, Darcilha? é ré porque mora perto do rio. Ah, tá. E essa negociação que se arrastava sem que ninguém pudesse ser efetivamente reconhecido, nem aqueles circunscritos na área da mina, nem os que estavam no entorno da mina. eles chegaram com uma falsificação de empresa de negociação de terras, uma empresa inventada e real, a Borba Gato, a Agropastoril, que foi, então, comprar terras a preço de banana sem dizer que era para mineração. Destruíram comunidades numa rapidez incrível. Comprou a terra, destruíram as casas com a Atis e outras terras ou outras comunidades que estavam lá. E, importante, como todas as outras, exceto aquelas Água Santa, Água Quente, Amambuca, e, parcialmente, nem todas a extensão da terra. Nenhuma outra comunidade era citada no estudo de impacto ambiental desde 2007, 2008, que concedeu a licença prévia da primeira etapa. Então, se ninguém era reconhecido, era preciso lutar com isso. Então, foram dezenas de reuniões na Supranja Quintiônia até que se estabeleceu, pelo menos, como minimamente referencial o termo de ajustamento de conduta, o TAC de ir a pé, da barragem que durou dez anos de luta para conseguir chegar naquele ponto, para levar aqueles parâmetros mínimos para a conceição do Mato Dentro. E, como a Patrícia disse, sem considerar royalties, sem considerar o direito ao usufruto da riqueza, da riqueza que é da nação, e a empresa é transnacional, a riqueza que é da nação, portanto, da população que mora ali há mais de 300 anos, Conceição tem 300 anos, a população está ali há quantos. Então, colocar, pensar esse número, eu acho, no mínimo, deselegante e pouco analítico. Me desculpa ser assim tão direta, mas acho que é necessário numa audiência pública em que é para a gente discutir a verdade dos documentos, a verdade de todas as atas que estão publicadas lá. Então, o que acontece? Acontece que a licença prévia vem com um discurso para implantar a mineração. o que é implantar, Feijuvan? Não é colocar dentro? Implantar. Pega a plantinha e põe lá, certamente, mas é para amputar, é para extrair o território, é extrair a serra. Então, o discurso da implantação, do desenvolvimento e dos ganhos da economia, do comércio, do mercado, se dilui, se desmancha quando a gente vê a extração da água, a extração da serra, a extração da planta, dos seres vivos dali, a extração do ser humano. Ser atingido, como eu já ouvi tantas vezes, é ser um ser em suspensão. Você não tem terra, você não sabe se planta, se pisa, se bebe água, se a água é limpa, se a fruta é envenenada, se o peixe tem carne ou se o peixe tem veneno. se a criança adoece porque veio um vírus ou se a criança adoece porque foi contaminada pela água que ela viveu, que os pais viveram a vida inteira. Então, essa extração do ser é um pedaço de morte, é uma forma de destruição da capacidade de luta. Eu vi Zé Lúcio lá em Diamantina, Zé Lúcio não, Lúcio Pimenta lá em Diamantina, mil anos atrás, mil anos, perto de uma faixa nós temos a foto que foi publicada também no JB ainda na época, imagina quanto tempo, e o Lúcio lá debaixo de uma faixa assim, a Anglo inventou um novo conceito de atingido, massacrado. Então, essa noção de atingido é o que prevalece. E, olha só, o grau de valor, o grau de reconhecimento, o grau de responsabilidade empresarial que essa empresa tem. Doze anos depois, eu não via que hoje nenhuma pessoa que eu pudesse reconhecer como representante da Anglo-América. Antes, nas audiências, vinha aquele tanto de técnico, com caderninho, com gravador, com telefone, ficava preocupada. Nesse estágio da correlação de poder tão assimétrica, tão desigual, dessa aliança tão radical da parceria público-privada desse Estado neoliberal, eles nem precisam vir mais. Não sei quem está aqui, se tem alguém da empresa, não sei se eles estão ouvindo de lá, tomara que até estejam, porque, quando a gente foi lançar o boletim dos atingidos de Conceição, até tinha uma moça toda chique da empresa de consultoria que foi lá, e agora já estão até dizendo que a empresa pode lançar a mão desse tipo de tecnologia. E de que eu estou falando? Estou falando desse boletim aqui, que chama assim, Atingidos pelo Projeto Minas Rio, Comunidades Ajudantes da Barragem de Rejeitos. É o boletim informativo da cartografia, da cartografia social, feita em parceria pelo Gesta da UFMG, que é o Grupo de Estúdio de Temáticas Ambientais, com a Universidade da Amazônia e com o professor Alfredo Wagner, entre outros tantos professores e técnicos que atuam naquela instituição, e que vieram e fizeram um trabalho de mês inteiro com as comunidades atingidas. Para quê? Para viabilizar uma estratégia de reconhecimento dessas comunidades, tendo em vista que elas não são assumidas como tal nem pelo Estado nem pela empresa. Então, fizeram uma cartografia, um georreferenciamento de todas as comunidades com as tecnologias próprias da geografia e dos estudiosos. E, posteriormente, nos grupos participativos com os atingidos, trouxeram aqui cada comunidade o seu próprio desenho, com a sua própria localização, com o rigor do georreferenciamento para dizer quão perto, quão longe elas estão da mina. E, o mais importante, os símbolos que estão aqui foram criados por eles. Então, o nascente que já secou, o moinho que não tem mais água, a fonte que não existe mais, o rego que foi extinto, a plantação que existia, a criação que não pode existir mais. Então, temos aqui da água quente, do Passa 7 e do Jacém. Estão as três aqui, se vocês quiserem ver, quem ainda não conhece, eu posso emprestar. E, Beatriz, se você ainda não tem, eu gostaria de entregar para você esse documento. Entregue que fica muito a mais da comissão. Entregue para a CPI. Ok. Bom, esse documento permite que a comunidade se auto reconheça geograficamente ou georreferenciadamente, porque reconhecidos eles já são. Lá em 2013, nós fizemos uma reunião em que teve uma carta das comunidades, do Sapo, Turco, Beco, Gondó, Água Quente, Passa 7, se reconhecendo como atingidos, foram ao prefeito, foram ao secretário de meio ambiente. Também não adianta. Isso não se resolve. Então, eu queria voltar aqui na questão da implantação. O avesso da mineração é a amputação. E olha que loucura. Os documentos globais da grande empresa de mineração, que vem cheia de princípios de boas práticas, vão falar de comunidades anfitriãs. Eles dizem, então, que precisam de trabalhar melhor com as comunidades para que as comunidades possam aceitar a mineração sem tantos conflitos, porque a mineração é o bem do mundo material. Chamam de comunidades anfitriãs, mas comunidades anfitriãs que não são reconhecidas como atingidas. Só um parêntese. Vocês acreditam que um diretor de comunicação da Vale falou em uma mesa de debates lá na Fapemig que só em 2009 a Vale admitiu colocar em qualquer documento interno, jornalzinho, carta, qualquer coisa deles a palavra impacto. A Vale não admitiu o uso da palavra impacto porque não existia impacto de mineração. E aí, se não tem comunidade atingida, tem comunidade anfitriã, o que eles vão querer fazer? Acordos. E o que eles vão buscar, inclusive por meio do Banco Mundial e das agências do Sistema Financeiro Internacional vão fazer? Vão financiar a reestruturação do sistema de defesa de direitos da sociedade e traz para o Ministério Público uma proposta de torná-lo mediador. Então, o Ministério deixa de ajuizar e vai mediar. E vai fazer acordo. Então, não tem mais direito, tem concessão, tem benesse. A empresa, com o seu programa de negociação opcional, como disse a Ivanilde, como disse a Elisete, o que ela procura fazer? Ela procura dizer às pessoas, vocês não são atingidos, e nós não os reconhecemos como atingidos. Não estava escrito lá no documento de licenciamento de 2007, como não está no do Step 3. não tem um nome de comunidade atingida abaixo da barragem, como não tem os nomes dos municípios de Carmésia, de Ferros, Santa Rita do Itambeia, etc., que estão na linha da lama. se não tem atingido, se não tem força estatal, que é aliado, de primeira ordem, que faz as tramas das articulações, dos arranjos administrativos, das alegalidades, para viabilizar direitos das mineradoras. Então, o que resta fazer? Dizer para essa população que eles vão ser beneficiados porque eles vão ter o direito de voluntariamente quererem sair de lá. E a belíssima empresa vai até financiar a realocação deles. Então, o plano de negociação opcional que já tinha sido, não necessariamente com esse nome, mas que já vinha sendo denunciado, começa a se concretizar uma proposta sem critérios nenhum, que, numa reunião, numa audiência com o Ministério Público, a Semade, nas férias de janeiro, reuniões fechadas ali, foram discutidos lá. Ah, mas é importante, Adriano, cumprir o critério do termo de ir a pé. Seria justo e lógico fazer nos mesmos parâmetros dos outros atingidos. mas, o que responde a Anglo? Não, eles não são atingidos. De 2012, abril de 2012, abril de 2013, foram 13 reuniões com o Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública, as audiências itinerantes nas comunidades, todos os dias ouvindo quase as mesmas coisas e sempre um pouco mais, sempre um pouco mais. e nenhuma ação concreta foi feita. Na véspera do licenciamento, agora, do Step 3, três recomendações do Ministério, três inquéritos, ações do Ministério Público, três ações do Ministério Público foram empetradas e foram imediatamente ajuizadas, negando, negando, negando. O que o Ministério Público queria? Reconhecimento das condicionantes não cumpridas, reconhecimento das questões culturais e o terceiro, me falta agora, mas foram três ações. E os juízes negaram tudo. Não, pelo bem do empreendimento econômico, dos empregos, é bom que esse resto de população seja massacrado. Bom, mas esse momento de dezembro de 2018, no dia 21, teve uma reunião que eu saí de lá e vomitei no meio da Fonspenna de tanto asco que eu sentia daquelas autoridades ali presentes. A reunião começou com uma pessoa representando a Secretaria de Relações Institucionais, violentando a imagem e a postura técnica da conselheira representando a sociedade civil. Uma coisa aviltante, ninguém disse nada. Maria Tereza Coruja, a grande teca. ninguém disse nada. Ficou por aquilo mesmo. Mas quero voltar aqui, então. Essa reunião de dezembro de 2018 aconteceu após um longo período de embate que vinha desde a licença de operação em 2014, porque, não cumprindo devidamente os prazos planejados pela empresa, pelo projeto empresarial, a empresa requereu antecipadamente o licenciamento da etapa 2 e da etapa 3, que seria a expansão da mina do sapo. Tinha que esperar cinco anos, dois anos depois já estava lá. Os embates começaram fortes nesse momento, recomeçaram, porque condicionantes não haviam sido cumpridas, atingidos, não eram reconhecidos, e tudo estava do mesmo jeito, o Estado apoiando sem nenhuma restrição todos os interesses empresariais. Aí, o próprio Ministério Público convoca um grupo de entidades, dentre elas, o Gesta, da UFMG, o Poemas, da UFRJ, o MAM, o coletivo Margarida Alves, quem mais, Juliana? Poemas, Gesta, Margarida Alves, MAM, Polo Cidadania, e Cáritas e Polos que faziam os trabalhos de assessoria para a reestruturação produtiva da melhoria da qualidade de vida das pessoas lá. Enquanto esse documento estava sendo finalizado, sem ninguém entender muito bem como, principalmente a gente que estava de fora, o Ministério Público se reuniu com a SEMAD, fez um acordo e definiu, então, que ia fazer uma audiência rápida baseada nesse acordo de que, então, Passa Sete, Água Quente, seriam reconhecidos e que se recomendava o reconhecimento do JASEM. Não é exatamente assim? Aí, tudo podia acontecer, em troca de que, então, os atingidos teriam assessoria técnica. Parece que foi uma troca, assim, não sei, mas aconteceu isso, as atas estão lá. vão fazer assessoria técnica, reconhecem Água Quente e Passa Sete como atingido e vão negociar segundo um plano de negociação opcional. Por quê? Porque eles vão sair voluntariamente. Eles não reconheceram o direito ao reassentamento. Eles reconheceram que aquelas comunidades são atingidas porque estão com medo. Se está com medo, coitadinho deles. Aí, como que é a negociação? Ninguém sabe. Os parâmetros não são reconhecidos, não são divulgados, não são coletivizados. Eles criaram, eu até queria que o doutor André Sperling estivesse aqui, que eles criaram lá um comitê de convivência. Então, aquelas pessoas que ele disse que o agrediram são certamente as mesmas pessoas, com umas outras, mais ou menos, do comitê de convivência que na reunião do dia 21 de dezembro ficou lá vaiando todo mundo, gritando, provocando briga, discórdia, se exaltando, instrumentalizados, instruídos pelos técnicos da ANG. Foi público. Criado pela ANG, não é? Criado pela ANG. Comitê de convivência. Eu ouvi falar. Não, é só para deixar claro. Ah, criado pela ANG. Eu ouvi falar desse comitê de convivência. Então, vou fazer um outro parêntese aqui. Olha como são intrincadas as coisas. Eu preciso ser rápida, não estou conseguindo. tentar com você. Eu vou concluir. Só para chegar nesse ponto. Em 1998, a 2002, a ANG fez parte, com outras 13 grandes empresas do mundo, seus executivos, de um movimento para tentar discutir critérios para a mineração sustentável. Acreditam que a ANG é sponsor. Ela financiou esse projeto de política global para a mineração e não cumpre. em 2004, e depois atualizado para 2007, ela fez um documento que se chama Caixa de Ferramenta para Lidar com as Comunidades Atingidas, Anfitriãs, as comunidades são anfitriãs, que vão receber essa maravilha da amputação do seu território, ainda que o minério seja necessário. O modelo não é. O modelo não é adequado. O modelo não respeita os seres humanos. mas, naquele documento da ANG, ela já prevê que vai fazer grupos de relacionamento com a comunidade, que vai contratar empresas locais para fazer auditoria dos dados. Uma tradução, agora, assessoria técnica, que ela não reconhece se não for indicada por ela. Nós ficamos sabendo, e pode não ser verdade, que, dentre as empresas que a ANG queria que fossem as assessorias técnicas, estavam duas agentes da própria empresa, a Brandt, que faz o licenciamento ambiental, e a Ferreira Rocha, que faz os documentos que negam toda a realidade, e vão dizer que não tem atingido naquele local, que tem impacto suposto, mas não tem impacto real. Isso é maluquice do medo das pessoas. Bom, então, o Comitê de Convivência faz parte disso. Em 2015, quando ela apresentou o Plano de Controle Ambiental, pedindo o licenciamento do Step 3, ela falava que ia ter um programa de convivência e que lá dentro vinha o comitê criado por ela, com pessoas escolhidas por ela, para fazer a política dela. E eu não sei o que ganhos essas pessoas têm, mas elas odeiam os atingidos que não aceitam essa lógica de manipulação e essa falta de critério para a negociação com parâmetros, quer dizer, a falta de parâmetros para a negociação. Então, o que a gente vê acontecer? A gente vê acontecer o permanente desmanche das relações de convivência local. São todos entristecidos, todos rompidos, um negócio e outro não. Eu assisti lá no gramado da Água Quente uma pessoa daquela comunidade falando para mim e para outras pessoas. eu fui lá e procurei a Anglio porque eu estou interessada, já cansei desse negócio, não tem mais cabeça para viver esse trem que eu não sei o quê. Estou negociando. Olha o que eles vão me dar. Eles vão me dar uma casa com mais 25 mil, mais 25 mil, mais 50 mil da mudança, mais 25 mil pela minha área de não sei o quê. E eu estou muito feliz, porque eu não tinha terra, três hectares, vou ganhar três hectares, uma casa, 25 mil. Então, agora, eu não posso falar isso. Eu comprometi com a Anglio que eu não posso falar mais isso, eu não posso protestar, eu não fui no movimento lá da Parada da Estrada que eu já tinha comprometido com a Anglio, eu não posso mais, porque isso é uma exigência. O sigilo e a impossibilidade de um familiar dizer para o outro que está negociando e que ele está negociando tanto e o valor é tanto, porque não pode acontecer. Como não podia acontecer antes. Só que agora o sujeito está sozinho. O sujeito não está mais amparado por nenhum advogado, por nenhum técnico, nenhum ministério público, nem uma instituição ou liderança capaz de negociar de igual para igual, que entenda a lei, que entenda direito, nem mesmo o valor da terra. Porque o que dizem os técnicos da Anglio é absurdo. eles chegam lá, nós já vimos, já vimos os nomes, as pessoas chegam lá e vão dizer, olha, você podia sair rápido, aceita, aceita, sai rápido. Sabe por quê? Porque a Anglio não vai valorizar a terra, não. Sabe por quê? Porque a terra, ninguém é dono, a terra não é sua, vocês não têm documento, ela vai valorizar, não, é direito dela não pagar a terra, vai pagar só a casa. Denise, e as pessoas vão ficando com medo. Procura concluir para a gente, para que depois de ouvir as pessoas... Eu já posso me dar por encerrada, já falei demais, mas eu só queria fazer uma única frase aqui. O risco, essa é uma frase que está escrita em uma nota que nós publicamos lá no site do GES. O risco impõe a vivência do medo e da insegurança às comunidades adjusantes, mas do reassentamento não é assegurado às famílias. É um castigo, não é, Ivanilde? É um castigo. Obrigada, Denise. Nós vamos ouvir agora a Juliana, que é coordenadora estadual do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. que é o MAM, movimento pelo qual eu tenho compromissos, como militante social, como militante sindical. Então, de fato, Denise, aqui na Assembleia nós vamos encontrar uma diversidade de representações. E eu dizia muito durante a minha campanha, eu fui candidata pela primeira vez, sou deputada em primeiro mandato, o poder econômico que cuida muito bem dos seus representantes. Então, nós precisamos cuidar para que nós tenhamos a nossa representação. Então, quando eu fui candidata, e é possível buscar isso nas redes sociais, eu já me comprometia com o enfrentamento ao poder predatório das mineradoras. Eu já me comprometia em apresentar uma comissão parlamentar de inquérito. Eu só não achei, acho que ninguém achou, que nós enfrentaríamos um crime como esse em Brumadinho, porque a gente não deseja que barragens se rompam pelo estado afora, levando a vida das pessoas, mas eu havia assumido o compromisso de lutar para que nós tivéssemos uma CPI. E eu defendi uma CPI das mineradoras, porque eu acho que o modo de operação, hoje nós estamos falando da ANGO, mas o modo de operação das mineradoras, a senhora é uma pesquisadora, não se difere muito entre essa forma opressora, todas as sínteses que a senhora trouxe e que outras pessoas trouxeram. Então, eu sou defensora de uma CPI, na verdade, desde 2015, desenvolvimento da barragem de Fundão em Mariana, porque eu achava que essa era a melhor resposta que o legislativo poderia dar. Não tem nada maior do que uma comissão parlamentar de inquérito no âmbito do poder legislativo. Então, ao propor audiência, e eu tenho sido autora de muitas audiências, porque eu acho que a gente tem que trazer a escuta das pessoas. Eu sinto uma profunda angústia, não sei se existe angústia política, se existir, é o que eu tenho, exatamente pela dificuldade da gente mudar a vida das pessoas com a rapidez necessária, impondo limites a esse poder econômico. Mas uma das nossas tarefas, eu acho que, como deputada, é dar voz às pessoas. Então, por isso que, quando eu começo uma audiência, eu não tenho pressa para que ela termine, eu tenho prazos regimentais, aí não depende de mim. Mas não tem pressa, tem que ter a escuta, as pessoas têm que falar, porque, no mínimo, isso precisa ser dito. Quando eu vou ao local, e foi o que aconteceu quando eu fui em Conceição, é para entender a vida das pessoas. Eu não posso dizer sobre o direito das pessoas que eu sequer escuto, porque aí seria esse debate de vaidades, com vaidade, como você disse aqui. Façamos um debate e uma luta sem vaidades. O contrário disso é o palanque. Então, é muita responsabilidade estar aqui em pautas que são pautas que desagradam o poder econômico. Então, eu já percebi, por exemplo, que tem determinados meios de comunicação que não me escutam mais. Eu já observei isso. Tem lugares que não... E eu sempre falava. Eu não falo mais. Nenhum repórter me procura para dar opinião sobre assuntos que eu tenho muita opinião para dar. Eu tenho muita opinião. Eu estou em temas que estão aí na ordem do dia. Eu faço parte de processos que estão em disputa no Estado de Minas Gerais. E tem meios de comunicação que já não me escutam. E eu sei que é exatamente reflexo das nossas opções. E tudo bem, porque, antes assim, do que a gente mudar as nossas opções e as nossas concepções. Então, quero reafirmar que vocês têm nessa parlamentar um compromisso de mandato, não é de período, de mandato nesse enfrentamento ao poder predatório das mineradoras, ao seu poder econômico e a todos os tentáculos que ela chega, que ela chega em muitos lugares mesmo. É verdade. Mas nós seguimos, sabendo com quem a gente conta, a gente vai seguindo, fazendo a luta, às vezes com mais gente, às vezes com menos. De repente, todo mundo quer saber sobre os problemas da mineração, aí, de repente, o problema começa a sair dos jornais. E eu dizia, em uma audiência pública em Brumadinho, se as pessoas nos escutassem mais, nós que somos militantes, lutadores, temos militância, talvez nós não teríamos tantos crimes, porque a gente vai gritando muitas vezes sobre o que está acontecendo. Esse poder predatório, e o que a mineradora faz não é novidade. Não é novidade para as pessoas que estão aqui, para tantas outras que acompanham. E faço coro ao seu debate sobre a questão da ciência, é perfeito. Essa diminuição do investimento do Estado é para uma ciência a serviço do capital. E o que nós estamos enfrentando na FAPMIG é vergonhoso. É certo que não começou agora, já é de um período anterior, não é deste governo, mas este governo tem a obrigação de buscar saídas. foi para isso que ele foi eleito, é para isso que as pessoas votam em governos, para que eles busquem alternativas. E a tentativa de sucateamento ao qual tentam impor a FAPMIG, que nós estamos falando de 1% da receita, 1%, nós estamos falando para o governo de Minas dedicar. O que a FAPESP recebe, a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa lá de São Paulo, nós estamos lutando para que o governo repasse em um ano o que o governo do Estado de São Paulo, eu nem gosto dessa comparação, porque o Estado de São Paulo também, o governo de São Paulo não me representa, o projeto que está lá, mas nós estamos lutando para que o governo de Minas repasse em um ano o que o governo de São Paulo repassou em três meses da FAPESP. Aí, quando a gente vê a diversidade econômica e a gente olha para São Paulo, tem um investimento em pesquisa, em ciência e tecnologia, e que Minas Gerais tem uma importância estratégica. E mais ainda, é através da pesquisa que a gente discute as consequências do que as mineradoras fazem e vai ser através da pesquisa que nós vamos conseguir investir para a diversificação da matriz econômica. Senão, a gente gira, gira e gira e volta para o debate da mineração. Então, passamos às lutas necessárias. É um prazer tê-la nesse debate e todo esse processo que nós estamos construindo, que eu sei que ele não se esgota aqui. Essa é uma diferença. Nós estamos construindo processos que tem a CPI, que ela é temporária, tem um mandato, que ele é de quatro anos, mas nós temos processos que vamos construindo-os pelo tempo que for necessário, enquanto formos detentores de um mandato parlamentar. Nós vamos ouvir agora a Juliana, que é a coordenadora estadual do Movimento pela Soberania Popular na Mineração. Juliana, com você a palavra. Vou tentar ser breve, mas muita coisa que eu trouxe, as companheiras, na verdade, da mesa, todas as mulheres denunciando o que é esse projeto Minas-Rio na vida das famílias que estão em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas. Muita coisa que eu pensei em falar já foi colocada aqui, é inevitável isso, inclusive. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Bia pela abertura, pelo seu comprometimento, a vontade de construir com a gente essa luta e reconhecer que precisamos fortalecer a luta dos atingidos e atingidas pelo Projeto Minas-Rio, cumprimentar todo mundo. Primeiro, eu queria só, antes de entrar um pouco, eu pensei talvez de contribuir mais com alguns relatos também do que a gente vem entendendo que está acontecendo no território no momento. Falaram sobre o PNO, sobre o Comitê de Convivência, sobre a tentativa da empresa de arrefecer o conflito com essas propostas e negar o direito à assessoria técnica, mas é importante a gente começar, eu queria começar trazendo o que é esse Projeto Minas-Rio na vida dessas famílias. A gente tem mais dimensão do que é esse projeto, que está claro que ele não é qualquer projeto. Conceição do Mato Dentro e o Projeto Minas-Rio não é nenhuma exceção, é um exemplo ótimo, inclusive, de um caso emblemático para a gente entender o que é esse modelo de mineração, o que é esse modelo que produz na vida das pessoas. Então, a gente está falando de um projeto que é o maior projeto em expansão no Estado de Minas Gerais, da quarta maior mineradora do mundo, que sozinho é responsável por 7% da produção de minério de ferro do Brasil, que no último ano a empresa Anglo-América lucrou 3,5 bilhões de reais, que o seu mineroduto rompeu duas vezes em menos de cinco anos de operação, que a barragem da Anglo-América em quatro anos de operação do projeto já atingiu o volume que tinha fundão, uma barragem antiga da Samarco, em quatro anos a Anglo conseguiu atingir o mesmo volume praticamente, 55 milhões de metros cúbicos, que ela pleiteia chegar a 370 milhões de metros cúbicos, que tem na mira o Rio Doce de novo, caso essa barragem se rompa, e segundo o consto próprio e a rima da empresa, essa barragem teria vida útil de apenas 18 anos, sendo que a empresa apresentou o pedido para expandir o projeto para operar no mínimo 28 anos. Então, é uma vida útil que coloca dúvidas, inclusive, vai haver outra barragem? O que vai ser feito com essa barragem quando ela chegar à sua vida útil? Além dessa missão, para que esse projeto fosse liberado, a empresa omitiu a existência de comunidades ajusantes da sua barragem. É por isso que nós estamos aqui, dez anos depois, dona da Arcila, dona da Arcila, vários outros moradores vindo aqui exigindo que sejam reconhecidos os danos provocados pela mineradora, principalmente em relação à barragem de rejeitos da Anglo-América. É um empreendimento que afeta pelo menos 22 comunidades rurais, segundo o levantamento feito em 2011, que hoje não se tem um universo concreto depois que o empreendimento começou a operar de quantas comunidades são afetadas por esse empreendimento, esse dado é de 2011, e que essas comunidades não têm reparação prevista, é um projeto envolvido em várias polêmicas e escândalos, a Patrícia já colocou aqui, além disso, denúncias de trabalho escravo, que trouxe inovações na forma de burlar e flexibilizar o licenciamento ambiental, fatiando o licenciamento ambiental na etapa 1 do empreendimento, mas agora também na etapa 3, quando ela consegue a licença, em janeiro do ano passado, da LP, da licença prévia e da licença de instalação com comitante, que essa nova lei do licenciamento ambiental hoje permite, acelerando ainda mais os licenciamentos e o saque mineral dos territórios, ela pede para licenciar, surpreendeu todos nós, pleiteou a licença de operação de parte das estruturas e conseguiu, de forma rápida, em menos de um ano, as três licenças que ela precisava, classificando o empreendimento como classe 4, diminuindo e minimizando os impactos, que a Patrícia colocou muito bem, e fez isso sem cumprir as condicionantes. E aqui o próprio Adriano, que está representando a Secretaria de Estado, reconhece que as condicionantes não foram cumpridas e aí eu não sei para quem mais que nós precisamos denunciar isso, porque se a própria Semad está reconhecendo que as condicionantes não foram cumpridas e, mesmo assim, o Minasil segue operando, eu não sei para quem mais que a gente tem que denunciar. Então, isso foi dito aqui pelo Adriano e, mesmo assim, a licença foi expedida e não se pode permitir isso mais. Então, é contra isso, é contra esse gigante, é contra isso tudo que essas pessoas têm lutado há muitos anos. E aí, como foi colocado aqui, a pauta do reassentamento é uma pauta e é uma pauta antiga, não é de agora. As famílias intensificaram os processos de mobilização, de denúncia, após o rompimento das barragens de Fundão, principalmente, agora com o Brumadinho, muitas manifestações, muitas participações no processo de denunciamento, audiência pública realizada nas comunidades, sobre a barragem, recomendações do Ministério Público, Federal e Estadual pelo reassentamento das comunidades, e a empresa responde a isso tudo como? Criando um programa de redução de conflitos, com reuniões periódicas, com promessas falsas, criando o Comitê de Convivência, que, na verdade, é o Comitê de Convivência, que, através dele, as pessoas são assessoradas pela empresa para criar parâmetros e critérios de negociação e pensar, junto com a empresa, como vai solucionar os seus problemas que são provocados pela própria empresa. Então, não tem lógica esse Comitê de Convivência, não tem lógica isso. É como tem um cartaz aqui que foi projetado ali, é botar a raposa para cuidar do galinheiro, não porque as pessoas não tenham condições de dizer sobre suas próprias vidas, mas é colocar uma empresa, a quarta maior mineradora do mundo, que lucra 5, 3,5 bilhões por ano para sentar com o agricultor familiar para dizer o que ele tem de direitos, isso não é negociação, primeiro, porque não deveria nem ser opcional, isso deveria ser uma determinação do Estado, e não é negociação, isso é uma imposição. O tamanho do poder econômico que a Anglo tem diante das famílias para sentar de forma individual e oferecer propostas de negociação, isso não é uma negociação, isso é uma imposição. Então, é o golpe que a Angola América está dando. mais uma vez, se apropriando de uma pauta dos atingidos diante das lutas que se intensificaram, diante de todas as denúncias que foram feitas, a Patrícia mesmo protagonizou denúncias internacionais, já foram feitas as denúncias na Corte Interamericana da ONU, então, diante dessa imagem suja da Anglo-América também dos últimos anos, ela se apropria dessa pauta do ressentamento para fazer da maneira dela, que é o modo de operar da Anglo-América, que é fragmentando as comunidades, iludindo e enganando as pessoas e fazer de um jeito que não fira suas taxas de lucro, que seja mais barato para ela. Isso que é o PNO, esse que é o programa de negociação opcional. E aí, nesse contexto, surge o debate sobre assessoria técnica, que é um direito das famílias para garantir o que foi historicamente negado a essas famílias, que é o direito à informação, para que contribuam no processo de organização, construam parâmetros para que as famílias sejam reassentadas de forma digna para acompanhar esse processo de reassentamento, contribuir na elaboração de denúncias, levantar provas do conjunto de violações de direitos, onde isso ainda esteja insuficiente. Enfim, vários objetivos para se ter assessoria técnica, que deve ser independente e escolhido pelos atingidos. E ela foi incluída como condicionante, aí eu queria acrescentar aqui que ninguém falou, é que além da condicionante número 39, existem várias outras condicionantes que não foram cumpridas no processo de licenciamento da etapa 3, que as comunidades estão aguardando, que é a condicionante número 47, que pede um novo estudo do universo de atingidos pós-LO, da etapa 1 ainda, pós-2014, de quem que é atingido hoje pelo projeto Minas Rio, não se tem isso, é uma condicionante que saiu, número 47, o levantamento das comunidades tradicionais da região, condicionante número 42, o levantamento dos impactos produzidos no Jacen, é condicionante número 46, e o levantamento dos danos materiais e imateriais desde a chegada da mineração na região, que é condicionante número 50. Então, não é só a condicionante número 39 que não está sendo cumprida, é um conjunto de condicionantes que não estão sendo cumpridas, isso já se passou mais de ano, e a licença de operação da etapa 3 foi dada sem que isso fosse garantido. Então, Adriano, me desculpe, mas não é ansiedade das famílias, não é ansiedade da Joana lá no sapo, não venha diminuir o sofrimento dessas famílias aqui, porque são anos de luta, inclusive as famílias, enquanto o Estado não garantia que a condicionante fosse cumprida, o que as famílias fizeram? Se organizaram para que ela fosse cumprida, cumprindo o dever que deveria ser inclusive do Estado, as comunidades se organizando para acelerar o processo de cumprimento de uma condicionante, de forma autônoma. Então, o que está acontecendo é a empresa tentando inviabilizar isso e a Semad tem um papel fundamental em garantir que isso seja cumprido. A gente já cobrou, as comunidades já cobraram muitas vezes, porque a gente sabe que debaixo dos panos a empresa tem jogado sujo, além de inserir, tentar inserir entidades ligadas a ela, como a Denise colocou, ela vem dizendo, ela vem tentando invalidar as escolhas das comunidades, com vários documentos que foram expedidos pela Semad, fazendo o trabalho contrário nas comunidades para atrasar o processo. Então, a empresa está indo na comunidade dizendo que se os moradores esperarem a assessoria técnica, eles vão morrer debaixo da lama. Por quê? A assessoria técnica atrasa o processo de negociação, por quê? Se vocês esperam, não precisa esperar a assessoria técnica, vocês podem negociar sozinhos. Se a assessoria técnica chegar a atuar na comunidade e achar que os parâmetros pelos quais as famílias negociaram foram insuficientes, as famílias podem recorrer depois e ter acesso ao que foi garantido pela assessoria técnica. Então, é isso que a empresa está dizendo lá nas casas, está dizendo para as famílias. Enquanto isso, ela corre para garantir as negociações individuais. Então, enquanto ela tenta atrasar o processo de assessoria técnica, ela tem mobilizado a empresa terceirizada para fazer cadastro, armamento das famílias, medir terrenos. Então, ela está correndo, se aproveitando do medo e do cansaço desse povo, que está há mais de 10 anos na luta, que não aguenta mais conviver com a bomba relógio sobre suas cabeças para avançar com o processo de negociação individual. E aí fica a questão, o que a Semad vai fazer em relação a isso? Existem vários relatos de idosos com dificuldade de responder questões dos cadastros apresentados pela empresa, respondendo que nunca trabalharam ou que não produzem com um quintal cheio de vida, cheio de planta, cheio de animais, dizendo, quando a empresa pergunta o que faz, o que produz, diz que nada. Então, que processo é esse? Relatos de tratamentos diferenciados nas negociações. Então, para uma pessoa, a empresa diz que vai considerar e vai, no processo de negociação, na proposta de negociação, vai considerar as plantações feitas nos terrenos, no sistema de meia, para outro, ela diz que não, vai ver se é possível. Então, um processo sem critério e sem isonomia. E, sobre a defesa civil, eu estava numa reunião dessa, Patrícia, presenciei isso, a defesa civil convocou uma reunião que disse que foi para apresentar o relatório da simulação da rota de fuga que foi feita na comunidade, da simulação de eventual rompimento de barragem, e ela não fez nada disso, não apresentou relatório nenhum. Ela ficou a reunião inteira falando que era importante as famílias procurarem a empresa para negociarem que a assessoria técnica ia demorar muito e que elas podiam fazer isso de forma individual. Então, foi isso, eu presenciei isso e, inclusive, foi motivo de discussão na reunião. E aí, para concluir, para a gente dar tempo das pessoas participarem do debate também, a empresa faz isso porque sabe que essas mentiras e essas violações não se sustentam e sabe que as empresas, que as comunidades se mantiveram na luta desde então e que, por isso, ela tem vestido o seu problema de se livrar do conflito ali. A empresa sabe que o PNO não repara danos, não considera os danos historicamente provocados sobre a saúde, sobre o trabalho, sobre a produção de alimentos e vários outros que foram produzidos durante todos esses anos. Isso não está previsto no programa de negociação opcional. A empresa, com esse programa, está comprando a preço de banana os terrenos das pessoas que vivem ali por várias gerações, com várias características de comunidades tradicionais e vai usar as terras para o seu projeto. Então, isso é uma forma de garantir que ela vai lucrar ainda mais com isso e a gente exige que isso pare porque as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão sendo iludidas, achando que mudarão de suas casas daqui a um mês, pararam de produzir. Muitas famílias têm o custo de vida aumentado nos últimos dois anos porque acham que a qualquer momento vão ser retiradas, vão ser reassentadas. É nesse nível de ilusão que a empresa opera, paralisando a vida das pessoas e isso não vem sem ameaça e coação. Tem relatos também de reuniões em que uma funcionária da empresa disse com todas as letras que se a comunidade não aceitasse projetos ou melhorias, que a empresa disse que são melhorias, a Denise já colocou ali que contrapôs isso, se a comunidade não aceitasse nada disso ali, que ela não faria nem a manutenção das rotas de fuga. Isso é um absurdo, isso é um absurdo uma funcionária da empresa ameaçar as pessoas dessa forma. Então, eu queria dizer uma frase que eu aprendi, na verdade é de uma música, mas que eu aprendi com a Titane em um dos shows que ela fez em Conceição, fez aqui em Belo Horizonte também, que é Chega da Chaga da Dor. Quantas denúncias, quantos inquéritos, quantas reuniões nós já fizemos, quanto que a gente já andou para denunciar isso. E é preciso que o Estado assuma uma posição de deixar de ser omisso a essas tragédias, a esses crimes, ao que é mineração no Estado de Minas Gerais, o Minas Rio é uma tragédia anunciada e a gente precisa prevenir. Quantos mais vão precisar ser soterrados pela lama, quantos rios destruídos para que seja tomada alguma providência, para que seja feito o que precisa ser feito. Então, eu acho que é isso. Eu anotei aqui alguns encaminhamentos, Beatriz, para a gente deixar de requerimento que a Patrícia fez. a gente endossamos esse pedido de que a SEMAD acelere o processo de contratação da assessoria técnica e que, caso isso não seja feito, que se paralise as obras do Minas Rio, porque é um absurdo seguir, sem que isso seja garantido. Me permita, Juliana, enquanto teve essa breve interrupção de respiro seu, eu preciso fazer um procedimento que é regimental. A presidência prorroga os trabalhos dessa comissão por até uma hora. Por favor, continue. É aquela coisa dos ritos, que são procedimentais. Eu disse que tem algumas coisas que eu ainda também estou aprendendo a fazer, mas, se eu não fizesse isso, a reunião terminaria por si só. Então, por isso... Eu aproveitei o seu fôlego, agora pode concluir. para dar tempo de colocar, porque são muitas coisas, mas eu creio que no debate também muita coisa vai aparecer. Eu só vou aproveitar aqui, eu anotei outros encaminhamentos para a gente fazer no final da reunião, enquanto o pessoal debate, que a gente pode organizar, não é, Patrícia? Mas eu aproveito para fazer uma denúncia também de que o Cerro, que é um município vizinho à Conceição, que viu que foi Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas e que rejeitou em 2015 o projeto da Anglo-América, que também queria minerar lá, hoje está sofrendo uma ameaça de uma outra mineradora, na verdade. É o mesmo projeto, mas uma mineradora comprou os ativos da Anglo-América e quer minerar na mesma região, uma região que ameaça drasticamente, com certeza, é a Anglo, ameaça, porque, inclusive, no DNPM, o registro que está lá não é da Herculano, é da Anglo-América, então, é uma forma dela conseguir se apropriar daquele território. Exatamente. Inclusive, eu descobri esses dias que está operando lá uma tal de Borba Gato, também, como Conceição do Mato Dentro, é a mesma forma de operar e que esse empreendimento coloque seriamente em risco o abastecimento, a segurança hídrica daquele município, põe em risco as comunidades quilombolas, que têm ali uma luta histórica na região. Então, eu queria aproveitar também para fazer essa denúncia e ver se a gente conseguia fazer, encaminhar uma audiência pública também para debater a mineração no Serro e o caso da Herculano, inclusive, para a gente trazer todas essas denúncias que eu fiz aqui de forma rápida, deixar esse pedido aqui também de encaminhamento e depois a gente faz um fechamento aqui. Eu anotei várias coisas para a gente encaminhar. Obrigada, Juliana. Registrar aqui a participação na nossa reunião interativa da Ludmila, de Conceição do Mato Dentro. Ela nos disse que o Ministério Público nunca foi presente na comunidade do Sapo. Mas eu tenho que fazer o registro, porque a gente pede a participação das pessoas, elas participam, a gente precisa fazer o registro da participação delas. Não é isso? Pessoal, agora nós temos as inscrições e, nesse momento, a coordenação dos trabalhos vai precisar ser um pouquinho didática no sentido de que nós possamos ouvir todas as pessoas. Então, eu vou pedir que as pessoas possam trazer sua contribuição em torno de três minutos, quando chegar aos três minutos, eu aviso, porque, de fato, a gente tem prazos a cumprir. Senão, a gente não conclui a audiência e, quando a gente não conclui, é como se nós a perdêssemos, como se todo o conteúdo dela se perdesse. então, a gente tem que cumprir algumas regrinhas para que tudo dê certo para o nosso lado, para nós que estamos aqui fazendo esse processo, porque também retorna para a mesa, para as considerações finais, tendo condições, eu já faço a leitura dos encaminhamentos que serão levados à próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos para que a gente possa ir acompanhando e fazendo os procedimentos. Então, o primeiro inscrito é o Lúcio Pimenta, que é atingido pelo Projeto Minas-Rio e, na sequência, Elias de Souza. É o Lúcio e depois o Elias. Então, Lúcio, se puder, em três minutos, está bem? Vou até ser antes, não vou gastar nem três minutos. Igual já foi falado, meu nome é Lúcio da Silva Pimenta, e eu já falei muito em outras reuniões. Pela primeira vez que eu vejo uma deputada em várias reuniões aqui na casa, que eu já vim, ter a coragem de falar que as mineradoras são mentirosas. Eu nunca vi ninguém falar isso. Nenhum deputado, nenhum vereador, nenhum prefeito. Então, isso me deixou muito comovido. E você falou que as mineradoras mentem. Não sou eu que estou falando, várias pessoas viram. e eu vou só concluir aqui, porque se eu falar alguma coisa, às vezes eu vou falar que eu acho, mas eu não acho. Eu vou falar sobre a mentira, eu vou usar o livro da lei para concluir falas que você falou, a Juliana também falou que eles são trapaceiros, então, significa a mesma mentira. João 8, 44, aqui ficou registrado, quando eu estou lendo a Bíblia, gente, não é que eu estou falando para vocês, não, a Bíblia está falando conosco, isso serve para mim também, eu não estou usando a Bíblia para bater em ninguém, nem para falar mal de ninguém, quando a gente usa as escrituras, serve para mim também. João 8, 44, fala assim, vocês são filho do seu pai, o diabo, e querem satisfazer o desejo do seu pai, ele foi um assassínio quando começou e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade, quando ele fala mentira, está fazendo o que ele é próprio, porque é um mentiroso, é o pai da mentira, então, mentira é do diabo, filho do demônio, as escrituras que estão falando, não sou eu não, se eu contar mentira, eu também estou candidatando filho do demônio, quem falou que as mineradoras são mentirosas aqui, não foi eu, várias vezes falou, e tem outra coisa gente, quando as mineradoras chegaram no Brasil, alguém abriu as portas para ela, e tem alguém permitindo ela fazer o que ela está fazendo, então, são muitos mentirosos, muitos mentirosos, muitos criminosos, matou e Mariana, continuou matando em Brumadinho, e tem várias bombas em várias cidades de Minas Gerais, na L.O. do Step 3 da Angola América, nós falamos com a mesa, vocês estão com a mão suja de sangue, antes de acontecer o acidente de Brumadinho, mas o de Mariana já tinha acontecido, agora, espero que os funcionários de todas as mineradoras estejam escutando e refletindo, os funcionários de Brumadinho sabiam que a barragem estava em risco, quando eu sei que tem algo em risco e eu não me protejo e não aviso as pessoas que estão em volta, eu estou correndo o risco de ser um suicídio e um assassino, então, aquelas pessoas, se eu estivesse gritado com a Vale, teria poupado a vida dele e a vida das outras pessoas inocentes, isso é muito sério, gente, isso é sério, e o Estado liberando tudo. Agora, vou dar um conselho para os meus amigos que estão aqui, passa sete, água quente e já cem e outra cidade abaixo, não espera Anglo, não, sai de casa, vira um morro, o demônio, se você morrer amanhã, amanhã está rindo, a Vale está fazendo propaganda, gente, ela é boazinha demais, depois do que aconteceu em Brumadinho, eu quero ver vocês vivos, meus amigos do Jacém, meus amigos da água quente, eu não quero ver, ir lá, ver chorar com vocês de baile da lama, não, porque é o demônio, eu não queria estar falando isso aqui, não, gente, vocês acham que é fácil para mim estar aqui falando isso, não queria, não, eu sou obrigada a dar esse recado, porque eu não quero estar com as mãos suídas de sangue e com a consciência suja, pesada, porque as pessoas morreram e eu não avisei para elas, projeto do demônio. Obrigada, Lúcio. Próximo é o Elias, da comunidade Cabeceira do Turvo, falei certinho, Elias? E depois é a Darcila, da comunidade Passacete. Bom, gente, boa noite. Deputada, existe algo bem mais sério que nós, algumas pessoas frisou, a Patrícia frisou, que é a questão da saúde, no meio disso tudo. A minha casa, ela tem uma visão panorâmica do empreendimento. E, portanto, todo dia eu vejo as pessoas endoecer. Isso que eu estou falando aqui, eu estou falando com prova, tá, gente? As pessoas doercer, as pessoas não sentem cheiro, eu tenho pessoas na comunidade que não sentem cheiro de mais nada, eu tenho criança na comunidade que falam, pai, o que é essa zoeira? Quando estoura a bomba, as crianças correm para os braços do pai. Uma escola a qual nós tivemos que fazer isso aqui, para ter água, água, que nós não temos nenhum laudo dela. Eu estou cobrando isso à empresa, você e da... Semad, né? Fala o nome da escola para a gente. Eu não sei o nome. A escola do sapo. A gente lutou para conseguir água para ela. Eu estou pedindo à empresa que, por menos, em 60, 60 dias, apresenta laudo dessas águas. A empresa Anglo-América, o que eu estou pedindo? Esses laudos. Porque tudo agora lá é ela. Ela é o prefeito, ela é a assistência social, ela é o CRASE, ela é tudo. Então, senhora deputada, eu quero pedir para a senhora, se a senhora puder, faça um encaminhamento para recuperar os três poderes daquela cidade. Porque eu, por exemplo, não posso andar naquela cidade tranquila mais. A minha casa, eles dão um tiro na porta. Eles invadiram a minha casa para me matar. Isso está lá no programa de proteção, esse HD. Estou. O senhor está no programa de proteção? Estou sim. e eles continuam. A ameaça continua. E agora piorou. Eu não posso entrar no supermercado com Conceição. O dono do supermercado cuspe no chão. Eu sou um prisioneiro dentro de casa. Tem uma pessoa aqui que pode falar, porque eu comendo muita coisa para ele. O lúcio. Às vezes, tudo que eu tenho que comprar para mim não ir na cidade, remédio e tal, nem a policrínica. Às vezes, eu tenho acesso. Eu precisei ser internado na emergência. Na própria emergência, eles tentaram contra mim. Então, Conceição do Mato Dentro, Conceição do Mato Dentro é o lugar que mata militante e vem matando nossos militantes. e eu estou vendo uma moçada nova aí, que eu fico muito feliz, a Lizete, outros aí que estão começando a jornada. Eu não quero que aconteça o que aconteceu comigo. Eu não quero que eles passam por isso, não. A escola é totalmente tomada pela empresa Angro. Totalmente tomada. Eu tenho uma filha que ela tem dia e eu chego em casa chorando, de 12 anos. Eu levei uma surra perto das minhas duas crianças. Levei tapa na cara de mulher, chute, chute, quer dizer, soco no braço, cuspe na cara. Por quê? Só porque juntou cinco pessoas e moveu uma ação para tentar dar esclarecimento às pessoas sua mão de eça pública. Agora, só que nós estamos falando sobre a mão suja de sangue, eu quero falar para o senhor o seguinte, não sou eu que tenho que perdoar, porque o seu cargo, o seu cargo que você exerce é um lamaçal de sangue. É um lamaçal de sangue. E se eu estiver levantando falso, por favor, me processa. Porque é um lamaçal de podridão e trama. Porque toda via que vocês vão lá em Conceição, quando os técnicos iam lá, eles iam num carro da empresa. Num carro da empresa. Eu topava com o pessoal da Semad, lá na rua, e falavam assim, o que vocês estão? Ah, nós estamos aqui por conta da Angro. Mas nunca por conta dos atingidos. quando eles iam contra os atingidos, era para massacrar as poucas reuniões, mas na Angro eles estavam quase todos os dias afinados com a Angro. Então, eu peço em encaminhamento também que a Semad, que investigue essa instituição desses órgãos licenciador. E outra coisa também, o nosso secretário de meio ambiente de Conceição do Mato Dentro. Invertigue ele. Porque na última reunião ele alegou que nós não trazíamos informação para ele. Pois eu tenho cópia lá em casa antiga que está fazendo quase três anos de denúncia. Que não é fácil. Não está sendo fácil para nós. As pessoas estão adoecendo. A Patrícia aqui pediu que o projeto parasse. O projeto tem que parar para negociar, gente. Onde vocês estão com a cabeça? Onde vocês estão com a cabeça? O projeto tem que parar para negociar, senão, quando sair de lá vai virar auxílio doença. A condicionante 39, ela contempla auxílio doença? Alguém aí pode me falar? Então, então, Estado, ela não contempla a doença, não. Ontem, eu estava aqui no meu celular e eu passo para você ver o que aconteceu lá ontem. Se você quiser também, eu te convido, você vai dormir um dia lá em casa. Vai jantar comigo lá, passe um fim de semana comigo lá. Um fim de semana não, vai meio de semana para você ver o que acontece. Porque aí você vai entender por que eu estou te falando que a sua mão está suja de sangue. Você vai entender. Você não vai pegar isso como ofensa. Você vai entender o que eu estou falando. porque tem idoso lá chorando. Os bichos estão vindo para dentro da nossa casa, Patrícia. Aí, quando você mata um bicho, esse dia apareceu uma pessoa na rede social e falou assim, crime em matar o bicho. O bicho estava dentro de casa para uma senhora de 80 anos, mais de um metro e meio de cascavel. Nem os bichos têm lugar, mas eles são mortos na estrada. Você entendeu? Eles estão soltando, lá no Jacém, tem uma pessoa lá que foi fazer um roçado, matou 50 cobras. Isso não é normal. Meu sogro, num dia, matou três. Nunca foi normal. E outra coisa, e as pessoas que estão dentro do Step 3? Em estado. Que já estão minerando o Step 3 com gente lá dentro. Inclusive, gente que tem problema de cabeça. Hã? Os homicídios que vocês carregam nas costas. Sabia disso? Vocês carregam homicídio? Sabe por quê? Porque quando vocês faltam com a responsabilidade pagada por nosso dinheiro, onde não tem polícia, você liga para o quartel, eles falam que tem uma viatura só, não pode atender o defensor, igual eu liguei semana passada, onde as pessoas estavam atirando na porta da minha casa. E não tem polícia? Vocês criou esse processo todo. Vocês olhou o projeto minerário, mas não olhou pessoas. Não olhou pessoas. Contra as vezes que eu gritei, não soltava pouco vomitar sangue de tanto gritar. Não há prova esse Step 3. Não é hora, gente. Não é hora. não é hora. Vocês fecharam os olhos. Vocês fecharam os olhos. Ao tanto de idoso que está sofrendo. Vocês não sabem o quê? Que é uma criança perguntar para o pai, ô pai, por que você não pode sair comigo? Vocês sabem o que é isso? Sua criança pequena perguntar, ô pai, por que você não sai comigo? Porque o pai não pode sair com ela, não, porque vai pôr a vida dela em risco e a mãe também não deixa, não. Se eu pedir a mãe dela, não, não vai não. Mas qual o crime que eu cometi e os outros cometeram, meus companheiros? Qual o crime, eu juro, você cometeu? Defender direitos humanos. Defender os mais pobres. Defender pessoas negras que são tão discriminadas no nosso Brasil. Hoje eu vejo rosto, igual a deputada, Patrícia, Juliana e outros mais brancos aí, mas vocês não são brancos, não, vocês são pretos. A carga que vocês carregam é carga de preto. É carga de preto. É só isso. Obrigado. 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 Obrigada, Elias. Nós vamos ouvir a Darcila, que é da comunidade Passa 7. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa noite. É? É porque aqui não tem janela, então a gente perde a noção. Boa noite a todos, principalmente o pessoal da mesa. Uma boa noite. Quero agradecer muito à deputada por esse convite, por ter planejado tudo isso para nós. Estou aqui muito feliz por isso. E quero dizer também é isto. A gente não está querendo negociar que não esteja a assessoria técnica. Sabe por quê? Porque no PNF a gente estava ganhando 35 mil em cada hectare. Hoje, quanto? Eles falam? Eles não falam. Eles nunca chegaram lá em casa e falaram assim, a senhora da Nassim, nós vamos pagar a senhora tantos reais para o seu hectare. Não. Por quê? Porque a gente, lá de baixo da barragem, é criado como o bicho do mato. Acima do empreendimento, sim, porque tinha as 80 famílias, precisava de ir lá para trabalhar. E por que nós, lá de baixo da barragem, mesmo como um bicho do mato, precisamos sair no PNF jogado, chutado, sem saber onde pisar? E por que também o PNF, a gente tem só 50 mil, que valem os 50 mil, gente? Será que dá para eu poder juntar a minha sacolinha e subir o morro pagando o carro com o quê? Será que esses 50 mil vai valer para quantos meses ou quantos anos? Ele não dá para um dia, se você precisar de remédio, se precisar de fazer uma corrida, se precisar de buscar seus negócios que vocês vão perder a casa. Uma árvore, eu moro lá na minha casa, tem 40 anos de casada e tem 37, e tem 57 anos de idade. Nasci, vivi, casei no Passacete e hoje, eu tenho um pé de manga lá que ela tem 40 anos. Se eu entrar no PNF, sem um advogado, sem uma assessoria para me ajudar, sem uma pessoa do Estado para me ajudar, quanto que eu vou perder até eu fazer essa mudança? será que alguém vai mudar e vai comer desse pé de manga? Não vai. Talvez nem meus netos. Talvez nem meus netos. Porque um pé de goiaba, ele gasta sete anos para dar. Eu sou agricultora de muitos anos, eu não tenho a idade de seis anos que eu trabalho da florista. Eu tenho consciência, um pé de goiaba, ele dura sete anos para dar, gente. Esse que a gente compra, não. Ele já vem lá no vasinho, tinha com a goiabinha, com a laranjinha. Por que eles estão dando três anos de insistência técnica? Por que eles sabem que aquele pé laranja vai durar só três anos? Aquela muda vai dar só três anos. E sabem que o nosso, que o nosso perdeu, vai dar a vida toda para eles comerem lá. E por que nós que vamos ganhar pouco por isso? Estou aqui, não entro no PNIO com eles, eles não precisam nem aproximar da minha casa. Não importa o que hoje, eu vou morrer debaixo daquela lama, não importo com isso, mas comer meus negócios de graça, eles não vão comer. Porque eu preciso que meus filhos tenham uma vida digna. E preciso que as minhas plantas vão valer para os meus filhos viverem também. Não é aquelas mudinhas de laranja que eu pranto hoje, amanhã os meus meninos chupam dela e vai adoecer, não. Eu quero uma coisa natural e quero o valor dela bem grande, porque até eu conseguir aquilo, eu não vou conseguir mais. Talvez nem meus netos vão conseguir. Então, eu digo mesmo, não fui no PNIO, muita gente fala, por que você não vai? Meu filho fica assim, mãe, eu não durmo de noite, mãe, eu fico sentada aqui na cama, e a Elisete entra em depressão. Eu, mãe, eu não estou conseguindo dormir, a senhora dorme demais. Olha como é que está fazendo barulho no mato. Eu falei, é, o trator que está. Deus está lá no céu, segurando as nossas vidas, até que o Estado nos reconheça e que tem deputado, que possa trabalhar para nós e que nós temos vida digna, em nome de Deus. E esse plano que está no PNIO, para mim, ele não vale nem por a pena de uma galinha que eu tenho lá em casa. Eu pertenço, saí da minha casa, mas quero entrar lá dentro do escritório deles, acompanhado por um advogado, acompanhado pelo Ministério Público, por uma deputada. Eu não quero chegar lá assim e falar, eu vim aqui negociar para vocês, porque eu estou com medo de morrer, porque é engumadinho, está lá todo mundo de Barthalama. Não, mas Deus tem um plano em toda a vida para a gente. Deus tem o plano lá em Engumadinho, teve negócio, mas vai ter por nós também. Mas ele vai segurar nossas vidas e vai ver que nós merecemos coisas boas dentro daquele lugar. Nós não precisamos de sair tocado, com chuto e pé da atras, não. Eu estou cansada de falar lá. Eu falei, eu não vou entrar no PNIO, gente, porque eu tenho pessoas, eu confio em Deus, e tem pessoas que vão trabalhar por nós e nós vamos conseguir coisas muito maiores do que o PNIO deles. No PNF, era 20 hectares, gente, e 10 hectares para cada filho. Hoje nós estamos perdendo 17 hectares e os filhos da gente não têm direito. Por que eles não têm direito? Por que a água que entrou e fez toda a desonestidade em nossa comunidade? E por que o nosso hoje é o réu? E eles que são o principal, não. Réu é a Água América, gente. Réu é uma empresa que... É o diabo, igual o menino falou, igual o Luz falou. É o diabo que entrou dentro do nosso mundo, mas ele não vai tomar conta de nós. Nós vamos ter pessoas muito maiores acima deles que poderiam fazer tudo por nós. Obrigada. Na verdade, quem tem que ser muito obrigada somos nós, por só nos lembrarmos para que serve a política, que é exatamente para ela lutar pelo bem comum e não a serviço do capital. Então, Dona Darcila, é um prazer tê-la aqui na Assembleia Legislativa, nos trazendo a fala daquilo que as pessoas precisam ouvir. Nós vamos ouvir a Helena Saldanha e, na sequência, a Judite. Judite de Carvalho, é isso? Está aqui? Aqui. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Helena. E muito do que eu gostaria de falar já foi dito aqui. Como o tempo está curto, eu vou tentar resumir e pontuar. Embora, em algumas situações, um ponto esteja distante de outro assunto, só para não tornar repetitivo. A Patrícia mostrou aqui, na fala dela, a respeito da vertente oeste, que, no início, falaram que não teria alteração nenhuma. Essa vertente oeste é a nossa comunidade. Comunidade do Gondó, que, como a professora ali já falou, a ANGRO tem a intenção de exterminar com os rios, com a natureza, e, no nosso caso, a intenção é exterminar com a identidade da nossa comunidade. É muito fácil de ver isso, porque, nos documentos, nas reuniões de anos e anos, o tempo todo se via a forma que haveria interferência lá. Inclusive, no parecer único da fase 3, depois que estourou o mineroduto do Santo Antônio do Grama, o documento seguinte foi enxugado. O parecer inicial era muito maior, ele tinha todas as previsões dos impactos que teriam na região. quando teve aquela parada e retomou, depois da explosão do mineroduto, o documento veio enxuto. Agora, lá não adianta o documento enxugar, porque a natureza está mostrando, os impactos estão todos aqui, essas fotos não são novidade. Nós temos aqui as explosões, aqui são as poeiras de pequenas explosões. De pequenas explosões. Como falar que no Gondó não tem poeira? Aqui? Olha aqui. Olha a cor das árvores. Olha essa foto aqui. Como é que não tem poeira? Olha aqui. Isso aqui é um quintal, isso aqui é um quintal onde a atividade de exploração está a pouco menos de 500 metros. A Anglo pôs uma placa lá de periculosidade, de desprendimento de pedras. Quando ela viu que isso estava sendo usado nos documentos de denúncia, nas reuniões da CEMAD, ela foi lá e retirou a placa. Quer dizer, ela retirou a placa, mas o perigo continua lá. Então, não tem como esconder a nossa comunidade. Eles estão amedrontando, as pessoas estão adoecendo, pessoas morrendo e não sabem que doença. Não dá tempo de averiguar. Aqui, falaram sobre o cume da serra. Olha a alteração paisagística do local. A gente tinha um topo de serra, hoje ela está laminada. Nessa serra, nós temos nove nascentes, nove nascentes, nove nascentes que atendem a 23 famílias, proprietários e moradores. Olha lá, vocês já viram uma serra em linha reta? Ela se tornou em linha reta pela obra das máquinas. Aqui, de novo, algum tempo, um pouquinho mais de tempo. Olha a serra. Não tem como. Olha lá, aquele pico ali, hoje está em linha reta. Ali onde está a data, é um quintal. Ali não tem 500 metros de distância. Como é que o gondó não está afetado, não está atingido? Não tem como. aqui, essa água aqui, nós já chamamos a ângulo por várias vezes. Chegou a um ponto que nós fizemos rudimentarmente a contagem da vazão. Então, marcamos no relógio, a vazão era de quantos litros por minuto, e, depois de um ano, a vazão é de quantos por minuto. chamamos a ângulo lá. Um funcionário falou assim que a gente não estava sabendo recolher a água, porque estava entrando muito ar no cano. Meu Deus, eu não quero a água que sai, eu quero a que sai da caixa, eu quero a que sai da mina. A da mina, não tem jeito de entrar, não. São nove nascentes. Isso aqui, com a fase 3, vai ser soterrado. está a menos de 300 metros da área de exploração. Não tem como essas nascentes sobreviverem. Aí nós questionamos, as nascentes estão vistas a olho nu. E o lençol freático? Ah, não, o lençol freático está sendo atingido só do lado do sapo. A questão é a seguinte, a vertente oeste, a serra está aqui, o sapo está aqui, nós estamos aqui, o gondó está do lado de cá, a serra é ao meio. Como é que você divide um lençol freático ao meio? Me explica. É assim, é chamar a gente de ignorante, porque a serra divide um espaço físico, mas um lençol freático dividido por o quê? Alguém fez um muro para conter a água? Metade vai para lá e metade vai para cá? Então, a gente, assim, não tem como ignorar a existência dessa comunidade. As visitas que a Semad fez, o que a Anglo fez? levou os técnicos da Semad pela estrada de córregos, que é um distrito que tem a 14 quilômetros. Ou seja, eles olharam todo esse estrago numa distância, num ângulo de pelo menos 14 quilômetros. Ninguém foi nessa casa que está a 500 metros da exploração. Como é que são feitas as medições? são feitas nas casas que estão mais distantes. E ainda a desculpa de que o barulho é do gado, uma explosão com o barulho de gado. É ridículo, é chamar a gente de burro. Aí, quanto ao Gondó, isso aqui já está enfatizado, nós já denunciamos várias coisas. Eu tenho aqui documento que a prefeitura foi lá, sabe qual é o relatório da prefeitura? Precisam ser aprofundados os estudos. Pela ângulo, é a raposa cuidando do galinheiro. Na SEMAD, em uma das reuniões, eu perguntei aos funcionários da SEMAD que falaram que as medições foram feitas e que estavam dentro dos parâmetros. Eu perguntei, quem fez? A ângulo. É claro que está dentro dos parâmetros legais. Eu perguntei para os funcionários e para os conselheiros, quantos documentos dos que nós trouxemos vocês leram? Quantas pessoas leram? Duas pessoas levantaram a mão. Ou seja, a fala da ângulo é ouvida, a medição da ângulo é a real. A SEMAD não se dispôs a mandar um técnico que fosse isento de influência da ângulo. As medições, elas são camufladas. Então, eu queria falar aqui, mais agora pontualmente, do que eu ouvi aqui hoje a respeito da questão de valores. Foi comparado aqui a questão de valores de outros países. Eu já li e de fontes literárias confiáveis que, nesses países, onde os valores são menores, quem manda é o Estado, não é a mineradora. Tem país que fica três dias discutindo as condicionantes até que se esgotem todas as dúvidas das pessoas atingidas. São... É, ué. Agora, na hora de comparar o valor, aí compara com a ângulo. Na hora de comparar as condições para se criar um condicionante, aí não olha o país desenvolvido, não. O parâmetro é outro. Segundo, essa questão que eu gostaria que a deputada atentasse, que é uma questão que eu acho das mais graves, é a questão da autofiscalização. Como é que a empresa produz relatórios, produz medições, não socializa com a comunidade, não presta conta, ela vai lá, põe uma régua, volta daqui a dois anos, ou eu quero ver a medição, está dentro do meu terreno, a água é de todos, mas a localidade é nossa. Não tem relatório, não tem acompanhamento, ela própria avalia, ela própria mede, ela própria apresenta. Para ser mágico, você é mágico, aceita, é de confiança. É, assim, é muita ingenuidade. Segundo, a falta de retorno aos questionamentos. Olha, nós tivemos estudo da Diversos, fizemos críticas, mostramos pontos, mostramos fotos, nem o retorno, nem da ANG, nem da SEMAD. Nós tivemos esse último parecer único, que foi, aberta a reunião. Eu perguntei, duas pessoas leram o que a gente escreveu, duas. Então, quer dizer, não tem retorno da empresa, não tem retorno da SEMAD. Da prefeitura, estão esperando os estudos da ANG. Então, assim, fica difícil, outro. A questão que foi falada aqui do comitê de conivência. Eu presenciei uma das reuniões do comitê do Sapo, falaram que tinha uma reunião no Sapo, como nós estamos, o Sapo, de um lado e nós, de outro. Apareci lá, porque essa era reunião pública, o Ministério Público. Qual o problema? Chegamos lá, a reunião só aconteceria se nós, do Gondor, não abríssemos a boca. Era condição para acontecer e é chamado de comitê de convivência. Que convivência é essa? Que o vizinho não pode ouvir. Então, assim, isso está documentado. Pode perguntar ao doutor Marcelo Machado, ele estava na reunião, a reunião foi gravada. O pessoal falou só continuaria a reunião se o pessoal do Gondor não abrisse a boca. Então, quer dizer, já existia ali um pré-acordo com a ANG. de que forma de convivência seria. O que nós percebemos é que esse processo está se estendendo no tempo e, como alguém aí falou, que os braços vão muito longe. O que está acontecendo? É todo... Você entra no Google e puxa, trabalhos acadêmicos sobre projeto anglomédico. Está cheio. Você vê em Conceição do Mato Dentro quantas funções comissionadas sem concurso. Aumentou. Você vê um caso vergonhoso que a Patrícia citou aqui de pessoa que tira uma licença, é um funcionário para prestar serviço durante a licença para a própria empresa. Gente, está faltando ética. Ética é a palavra... Aí é muito fácil. Ah, o Brasil está desse jeito. Ah, o Brasil... Está sendo conivente. A falta de ética está generalizando. Então, como eu não falei dos assuntos específicos do Gondó, que eu acho que não justifica aqui pelo tempo e também por... Eu acho que tem que tratar as questões mais gerais. Eu vou deixar a documentação, por favor, para o que a gente está pedindo de providência. Está bem. Obrigada. Nós vamos receber. Vamos aos encaminhamentos pertinentes pelo nosso mandato. Obrigada, Helena. Na sequência, nós vamos ouvir a Judite e, em seguida, Joana Dark. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou a Judite Carvalho, sou representante da comunidade Corvo Teodoro, que até então não éramos reconhecidos. Foi reconhecido na reunião, se não me engano, de fevereiro, dia 11 ou dia 12 de fevereiro. Então, o que a gente... É o sofrimento da Nilde, da Cida, de todos que a gente... A gente não consegue dormir, a gente não consegue dizer mais nada. Por quê? Foram tirados todos os nossos direitos de ir e vir, de pescar, de nadar, tudo o que a Nilde falou. Então, foram reconhecidos. Corvo Teodoro, Goiabeiras, Saraiva, se não me engano, e mais umas duas. Então, assim, o que nós conquistamos até hoje, só isso. Esperamos o que vai vir para a gente de agora para a frente. Agradeço a todos e a palavra de todos já foram dita. Muitas coisas que poderiam ser faladas. Obrigada. Obrigada, Judite, Joana, Dark, e, na sequência, nós vamos ouvir o Lúcio Guerra. Obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Bom, eu já fui contemplada muito na fala da Patrícia, da Denise, do doutor André, e, para não ser redundante, embora a redundância sempre aconteça nas nossas falas, porque os problemas não mudam, as etapas mudam, os processos da empresa mudam e os nossos problemas continuam. desde a primeira licença, esse tal de impacto suposto, que é tratado tanto nos documentos como tratado pela Ângulo, ele tem uma prerrogativa de suposto do ponto de vista de cada um. O que era suposto no início do empreendimento, hoje já se torna real. O que não era considerado como impacto e que não foi considerado em nenhum documento, hoje é realidade. Então, a concepção de atingido, que a Denise tão bem esclareceu e eu não vou retomar, ela tem que ser reavaliada, sabe? Porque os impactos têm que ser reavaliados com a evolução dos processos. A gente está na etapa 3, está em cima do gondol ainda, mas, desde quando começou, na fase 1, na licença de operação, a gente já apontava para esses riscos e para esses fatos que a gente está vivendo lá. O gondol é uma comunidade culturalmente, historicamente, assentada ali, que eu não vou detalhar aqui o histórico de sua constituição, mas, é sapo de um lado, o gondol do outro e o cume no meio. E, o direito de ir e vir de uma comunidade à outra, ele foi interrompido, porque esse meio agora é da ângulo. as passagens de tropeiro, de pedestres, para as festas religiosas, para tudo, isso não existe mais. Tem uma Joana do lado de lá e tem uma Joana do lado de cá. E os problemas são os mesmos. A falta de técnica para lidar com as questões, uma empresa desse porte, desse tamanho, não prevê que, em época de chuva, um trabalho que ela faz no cume, vai desmoronar para os dois lados. E, quando desmorona para o lado oeste, é a gente que é implicante, é a gente que grita, é a gente que está criando problema para a empresa. Aí, o que acontece? O assoreamento vem, desce o carreamento de resíduos, serra abaixo, não é uma brumadinha indo embora, não é a lagoa de rejeitos. Mas, na nossa pequenez, para nós é muito. É muito. O máximo e o mínimo dependem do ponto de vista de cada um. Para ângulo, uma lagoa minha não vale nada, mas, para mim, vale muito. Então, a água que desce com rejeito de minério lá de cima, o carreamento de lama que desce lá de cima, que vem assoreando todo o córrego do Luca e que chega na lagoa e que a lagoa serve como contenção de um problema que ela não provocou e que eu não provoquei. Está fazendo serviço, a lagoa do superficiário, fazendo serviço da ângulo, está contendo, rejeito, que desceu lá de cima. E não é a primeira vez, gente. Foram três vezes. Eu não sei a profundidade mais de lagoa. Para mim, ela não tem mais profundidade, nem vida. Porque foi 2015, 2016, 2017, duas vezes, e agora de novo. desce o carreamento, porque isso é um problema, o assoreamento. Beleza. Está na foto que a Patrícia colocou ali. Tem também, gente, as explosões. A gente recebe agora umas mensagens virtuais sobre os horários e dias que vão acontecer as explosões. Isso não diminui nem minimiza o susto, o tremor, a poeira. saber que vai acontecer nos prepara emocionalmente. Mas não muda em nada os impactos. É. Não diminui a aflição do impacto. Então, os estrondos, a poeira, o barulho, a luminosidade, a região virou uma noite. Aliás, a noite na região não é mais a mesma. Virou uma cidade, virou um dia. A noite virou um dia. Porque a luminosidade do lugar virou outra. e o barulho dia e noite daquelas máquinas gigantes. Dá a impressão de que a Terra está rolando atrás do seu travesseiro a noite inteira. Quem sabe disso do outro lado sabe do que eu estou falando. Quem vive isso do outro lado. Porque o barulho incessante a noite inteira. Então, esse suposto impacto para nós já não cabe mais. E outra coisa, a segregação das famílias, a destruição de laços afetivos, são impactos supostos, subjetivos, mas que a gente vive na pele, até na própria família. Pessoas que não se falam mais por questões financeiras, de negociação, de tudo. Na minha família tem, não estou falando de longe, não. Sabe? Então, assim, são impactos supostos? Obrigada. Obrigada, Joana. Nós vamos ouvir o Lúcio Guerra Júnior. Na sequência, Joana Stenter. É isso? Ah, ok. Exatamente o que você acabou de exemplificar. Então, o Lúcio. E depois o Lúcio e a Joana. Boa noite a todos. Gostaria, deputado, de fazer dois requerimentos. Um seria em relação a realmente paralisar esse empreendimento. E o outro, a CPI que vocês estão fazendo, mas uma solicitação de uma CPI exclusiva para levantar o licenciamento, as irregularidades do licenciamento da Angla América. esse, inclusive, se for feito, levará à paralisação do empreendimento. Mas, como vocês estão vendo aqui, o que as comunidades estão sofrendo, a paralisação do empreendimento para que se resolva o que elas estão passando é premente. E, porque as condicionantes que são impostas à empresa elas já foram alegadas pelo superintendente que elas não estão cumpridas. Então, basta o próprio Estado, ele tem autonomia para fazer isso. e, em relação à solicitação da CPI exclusiva para o empreendimento, por exemplo, está aqui a dona da Arcila, ajusante da Barragem Rejeito, deve estar uns mil metros a ajusante. no licenciamento, foi retirado como condicionante, foi retirado como condicionante uma família que precisava ser tirada urgentemente em 120 dias. e essa família morava a 500 metros da dona da Arcila. Por que que essa família foi retirada e por que que dona da Arcila e os outros todos que estão ajusante estão lá até hoje? Está aqui a comunidade do Teodoro, representante que veio falando. Existiu uma omissão no Eia Rima, que a Juliana falou aqui, que não, lá está escrito, não há moradores ajusante da Barragem Rejeito. Se isso não é crime, essa omissão, o que que é crime? Foi perguntado numa audiência pública que a como ficaria a água ajusante da Barragem Rejeito depois da instalação da barragem do empreendimento? A resposta do Estado. A água estará própria para consumo, para desinatação de animais, para lavar roupa, para tudo, pelos mesmos fins. Se, e hoje eu pergunto ao Estado, ela está nas condições que vocês falaram lá em 2008, quando vocês deram a licença? não é? Então, várias coisas existem para serem averiguadas nesse licenciamento. Em relação a essa etapa 3, essa etapa 3 não deveria ter sido concedida, pelo menos da maneira que ela foi concedida, deputado. Eles desvirtuaram tudo. Para começar, o Eia Rima, se a senhora começar a ler, o parecer do Estado do licenciamento, esse empreendimento não era para ter sido implantado em Conceição. A senhora basta ler as primeiras 10, 15 páginas que a senhora vai ver, que o Estado conferiu. Mas, politicamente, o Eike Batista, juntamente com o Aécio Neves, montaram esse monstro para Conceição do Mato Dentro. E a etapa 3 que eu estava falando, ela desvirtuou totalmente, e vamos supor que pudesse ser implantado lá, esse empreendimento, como foi delineado em 2008. Em 2018, que foi dado a etapa 3, foi totalmente modificado, aonde que ia ter uma simples pilha de estéreo e o resto do estéreo ia ser compor a cava de novo, isso aí foi julgado por água abaixo. Agora, vai ser uma única cava, um buracão e uma pilha estéreo enorme. Quatro ou cinco dicas de contenção que não eram para ter sido feitos e, justamente, por ampliar o impacto na região, isso foi tirado lá em 2008, foi agora colocado de novo em 2018. então, só gostaria de deixar essas duas solicitações, muitas outras coisas haveriam de ser ditas para corroborar com essas duas solicitações que eu faço aqui, de paralisação imediata do empreendimento, até que se resolva a situação dessas famílias, ou então que se garanta, que se garanta a condição e a qualidade de vida, coisa que até hoje o Ministério Público não conseguiu, muito menos o Estado que tem o poder e fica julgando tudo na costa da população e decidindo aí no gabinete e em ar-condicionado enquanto a população está aí sofrendo. Obrigada, Lúcio, agora Joana e, na sequência, Bento Pimenta. Boa noite a todos. Eu estou aqui hoje exclusivamente para pedir agilidade na contratação das assessorias técnicas. No caso da NACAB, do Sapo, do Cabeceira e Beco, isso tem que ser para ontem. O trato que seria em oito dias úteis após a notificação da Anglo não ocorreu. Eu sei que hoje eles estavam em reunião. Eu espero muito que hoje eles tenham assinado isso no máximo até amanhã. E, caso não ocorra até amanhã, porque eu acho que existe uma porcentagem de chance disso acontecer, eu gostaria de pedir à Semad que fizesse isso ser cumprido. Então, estou aqui para pedir isso e estou para pedir também para todas as comunidades também a contratação da assessoria técnica. Então, primeiro, foi dado um, foi combinado entre nós naquela reunião do dia 11, que em sete dias a figura do gerenciador seria, o gerenciador seria contratado. O gerenciador já foi contratado? Sim. Então, eu quero saber isso, se o gerenciador já foi contratado. Já passaram-se quase dois meses. Então, eu quero saber isso e, se não foi, eu quero pedir que, realmente, o gerenciador fosse contratado também em caráter de extrema urgência. Eu quero pedir isso, quero pedir que a Semad garanta isso para as comunidades. Então, eu quero que o Ministério Público e o Semad se juntem e o Semad faça valer esse direito das comunidades da assessoria tecno-independente. Porque, como já foi relatado aqui, eu acho que, se todos aqui deslocarem, forem lá para ver a realidade, vão ver que a realidade é muito pior do que tudo que foi falado aqui hoje. Porque o que a gente tem sentido na pele, o que a gente tem visto, é muito triste. É muito triste ver o que as famílias estão sofrendo, é muito triste ver pessoas que foram, através de um processo, convencidas pela Angulo, que elas têm capacidade por si próprias, que elas não são vulneráveis, e podem ir lá e fazer uma negociação individual, de acordo com parâmetros que, a meu ver, são ridículos. Os critérios de negociação são ridículos. É um absurdo. eu vejo lote, eu tenho a prova de um lote lá, que foi oferecido, o valor dele, você não compra nem um terço dele num barranco de favela, em qualquer outro lugar. E lote plano, lugar bom, lote muito enorme. Então, eu quero deixar isso aqui, pedir ao Estado que venha estar agindo para que a condicionante 39 seja cumprida. Esse é o nosso maior objetivo hoje. Obrigada, boa noite para todos. Obrigada, Joana, Bento, Pimenta, e, na sequência, José Lúcio. Boa noite a todos. Sou da comunidade da Serra da Ferrugem, já extinta pela mineradora, graças à nossa Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, ao Poder Público de Conceição do Mato Dentro, então eu venho aqui, deputada, agradecer à senhora a oportunidade e, no ensejo, ver se existe uma possibilidade de levar adiante essa CPI que o Júnior falou aqui, se existe a possibilidade de cancelamentos de operação de atividade daquela mina assassina desse sistema que vive massacrando o povo que é dono daquele território, que eles tenham o mínimo de respeito, senhor representante da Semade, que vocês tenham o mínimo de respeito com o povo da região, com o território, aquilo lá é um território conquistado, aquilo não foi roubado, aquilo não veio assim, de graça, como a Angro está querendo não, e vocês estão dando para a Angro, estão dando de graça, de graça, a custo do nada. Então, que essa casa, como já foi proposto aqui outras vezes, já foram feitos outros requerimentos aqui no passado, pedir intervenção da Polícia Federal, pedir intervenção de uma CPI da casa, para que seja tomado providências, por quê? essa secretaria não vai tomar providência nenhuma com a gente, não, essa secretaria que aí está nos enrolando, dando barrigada, esse tribunal de justiça, que aí está por detrás do, como o Júnior falou, sentado em suas cadeiras com ar-condicionado, que, me desculpe, o Ministério Público também pode fazer, poderia ter feito muita coisa, se não fez até agora, não vai fazer mais, já está entendendo, deputada? Então, a gente quer uma solução, um caminho, um caminho que deve ser tomado e, o Legislativo tem esse poder nas mãos, o Legislativo tem esse poder nas mãos e que sirva de exemplo para o Estado inteiro e para as outras federações também do Brasil, por quê? É um massacre esse negócio de barragem de rejeito, isso não existe mais, gente, isso não existe, como que vai licenciar um altiamento, que segurança que eles dão para aquilo lá, que segurança, lá cai tromba d'água dia e noite na época de chuva, gente, quem está abaixo daquela barragem, meu conselho é que vai morar debaixo de uma pedra, vai morar debaixo de uma árvore, mas não fica lá debaixo, não, não fica lá debaixo, porque há o que que a Vale fez com os funcionários dela lá, há o que que a Vale fez com os seus próprios funcionários, eles não têm dó nem de si próprio, eles vão ter dó da comunidade, gente, eles não vão ter dó de comunidade, não, eles não vão ter dó, eles são os hipócritas, sem coração, sem alma, são pessoas que não têm Deus, eles não têm Deus, eles têm dinheiro e fama, eles querem aparecer na mídia e apareceram bastante com a tragédia de Bento Rodrigues e da Vale em si, não vou atribuir às cidades, como a Patrícia veio aqui mencionar, porque seria covardia, por a culpa de Brubadinho, por a culpa de Bento Rodrigues e nos demais, a culpa é, chama-se hoje Vale, Angro e todas as mineradoras que estão aí, eles já estão rodeando o cirro lá, esse nome já me foi dito, ouvido, várias vezes lá em Diamantina, a gente participando de reuniões lá, de licenciamento, essa empresa pedindo licenciamento para outras operações, outro tipo de mineração lá, por lá do Jequitinhonha, ela já é antiga na área, e isso é conchave, isso é conchave, o povo do cirro, ele tem que abrir os olhos, porque isso é conchave do Estado com essas mineradoras, vão ver lá no fundo quem são os maiores acionistas dessas empresas aí. Aí eu fico aqui, meu pedido, meu requerimento, para que seja incluído nessa, minha fala seja incluída nessa, nessa, nesse âmbito de CPI e paralisação da empresa. Ok, obrigada. A presidência prorroga os trabalhos por mais 40 minutos. Na sequência, José Lúcio e, em seguida, Carla de Jesus. Boa noite para todos, gente. Boa noite para vocês todos, gente, vocês da mesa aí, eu estou ali, boa noite a vocês, tudo bem, vocês todos. que eu vou comentar esse aqui, gente, porque a gente vem aqui, a gente morava em antes da empresa chegar, a gente vivia muito bem, não tinha água boa, tinha todos os nascentes bons, não era ruim, hoje não tem os nascentes, hoje os nascentes acabaram, e a gente mora que só o outro negócio desse, tem mais o contrário, que minha tia tem cento e sete anos, é bom que a doutora também fica sabendo da idade da minha tia, nascida e criada dentro da água quente, na comunidade, não é, dois, cento e sete anos é dois dias, não, são muito tempo, a minha tia mais é, hoje ela até, anda até hoje, já não anda, ela firme muito pouco na perna, aquela rosa de Jesus, nascida e criada dentro dessa comunidade, hoje tem realmente, a empresa hoje até fazendo uma edição das casas, dos quintais, das comunidades, lá da água quente mesmo, primeiro foram os outros, fez todos, primeiro, depois dos outros, foi eu, eu fui o último que fiz, até eu estou aqui, mas eu fiz essa parte lá, que estava ficando, só eu, sem fazer, aí eu peguei e fiz, aí eles mediram o quintal, mediram os metros das casas, em roda, por dentro não, só em roda, agora, só que tem o seguinte, a gente também quer, depende da comunidade, do pessoal, do Ministério Público também, para acompanhar também, saber como que está andando, como que é certo, que é justo, que está errado, que a gente, nascido e criado, uma comunidade dentro, quer ser com prejuízo, não, que a gente não sabe, vai sair do lugar para encontrar o outro bom lá na frente, a gente, é isso, a gente pensa, a comunidade é muito boa, a comunidade não é ruim, já foi boa, hoje está ruim, está entendendo essa parte, que a água era limpinha, água boa para todo mundo beber, para a gente, a água do rio a gente usava, não tinha, gastava, não era água chuja, hoje as águas são chujas, os pessoal saiam daqui de BH, para ir para lá, ficavam na casa da gente, mexiam de gente friada, nadavam no rio, hoje a gente não tem, ou você precisava partir para nadar mais, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, fulano está falando isso, mas por que está querendo pegar dinheiro da empresa, pegar dinheiro da empresa, que a gente pudesse viver na comunidade, como estava lá, a gente vivia, mas só que hoje, não dá para viver hoje mais do jeito que está lá, a época de chuva, a chuva, quando vem de dia, você está de boca, você está vendo tudo que lhe vem, mas, quando é a noite, você não fica de bem, não, à noite, a chuva está caindo, você está pensando, o que é que lhe vem para cima da gente, quando a chuva vem com tempestade, vem com zoeira, não tem isso, vem com ventania, aí você não sabe que é vento, você não sabe que é a chuva, ou que é alguma coisa e pode vir, como está acontecendo com a comunidade, que todo mundo tem medo da barragem, que a barragem, cada dia que passa, ela vai só subindo, só subindo, só subindo, aí você já está no comodão, comodação para as comunidades, entendeu, porque, como a gente sai de casa lá, o lado que a gente, como essa menina falou aqui, essa judite, ela mora do lado, a gente mora do lado de cá, ela mora do lado de lá, do outro lado, que é o lado, chamo de corvo xadóra, é o lado que a gente vai nadar, a gente vai nadar, realmente, que a comunidade da água quente, que é retirando, a comunidade xadóra fica sozinha, ela não soube explicar direito, eu estou explicando para essa comunidade como acontece, aí a comunidade xadóra sobe sozinha, não tem outro morador perto, só fica eles, e são poucas casas, você entendeu? Que realmente, que eu não acredito muito, não, que a empresa está medindo, mas eu não acredito que vai tirar, não, eu sempre falo com os povos, só lá, a gente tem que ter um ministério público acompanhando junto a gente, uma pessoa que entende, poder explicar para a gente, ver que está, se é que 50 mil, isso não é muito dinheiro não, isso acaba, uma casinha, três hectares de terra ofereceu para as comunidades, três hectares só, eu acho muito pouco para a comunidade viver, porque a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe que vai achar um bom serviço lá na frente, lá a gente trabalha a vida inteira, teve gente lá, dos meus parentes mesmo, que eles fizeram a sussurinha que teve lá, que fez, tem a gente que nem soube nem explicar o que tem, o que é que fazia, a gente trabalhou a vida toda, tinha o dinheiro, todo o direito, plantava roça, plantava mil, plantava rama e mandioca, plantava essa parte toda, tem um jeito que soube nem explicar essas partes, e acha que está justo, não está justo não, quer dizer, a gente tem que explicar as coisas tudo direitinho, quantas cabeças de galinha que tem, quantas cabeças de porco que tem, quantas cabeças de boi que tem, tem gente que nem soube nem explicar essa parte aí, tem só uma parte muito comunicadazinha, poder depois sair lá na frente, você não sabe o que você vai encontrar na frente, vai desligar todo mundo, não vai ser uma reunião mais como era as comunidades, que todo mundo era reunido, é reunido, quer dizer, aí vai desligar todo mundo. Eu acho que compensa, sim, também tenho com a ajuda de vocês, você dá a nós uma força, vê que está justa, a inauguração está justa com a gente, ou que está errada, que estiver errado, vocês podem dar força para a gente, que a gente gostaria, que a empresa, ela tem muito, de primeiros, me procurava para conversar, hoje não me procura para conversar mais, que eu falo a verdade na frente deles, outra coisa que eu não falei, outra coisa que eu estou aqui falando, eu não sei nem ler, não sei nem a letra O, eu sei andar e sei falar as coisas, sei dar até as pessoas bem, que graças a Deus que minha mãe me assinou, entendeu? Muito obrigado para vocês. Obrigada, obrigada, Celúcia. Pessoal, nós temos um limite de tempo para cumprir as tarefas da comissão, então, nós vamos escutar a Carla, de Jesus, que é moradora de São José do Jacém, nós precisamos devolver para a mesa, para que a Semate possa responder os questionamentos que foram trazidos, eu preciso fazer a leitura do requerimento, porque a leitura quer dizer que eles estão sendo apresentados nessa audiência pública, e nós temos um limite de tempo que não sou eu que determino, é um processo de limite de tempo de audiência pública, então, eu vou pedir muita colaboração coletiva, porque, se a gente não cumprir as etapas, a quem interessa não cumpri-las? E a quem interessa que nós fechemos essa reunião com encaminhamentos, então, eu vou pedir a contribuição para que a gente tenha as últimas falas com... São três pessoas inscritas, e eu tenho que fazer tudo isso, tenho que devolver aqui para a mesa, tenho que ler os requerimentos, tudo certinho ainda, desculpe dizer isso, mas é porque os prazos são prazos regimentais, como diz... Mas, Carla, então, com você, e, na sequência, o Freire e o Vanda. Boa noite a todos. Como já havia dito, meu nome é Carla, sou moradora de São José de Assém, e boa noite às autoridades aqui presentes. Eu só quero cumprimentar o que a minha vizinha, a Anilde, fala. Eu sou vizinha lá da Angro. O fundo da minha cozinha é o mato lá da Angro. O que acontece? A Angro não reconhece... Demorou a reconhecer o Jacém, como diz ela, pela boa vontade de reconhecer. Demorou a reconhecer por quê? Porque, segundo a Angro, lá no Jacém é reconhecido como corredor ecológico. Ou seja, lá é onde eles soltam os bichos que eles retiram lá do seu habitat natural, lá, e colocam lá. O que acontece com eles soltando esses bichos lá? Lá em casa, já encontrei lá a cobra de mais de dois metros de comprimento. Imagina, tenho duas crianças em casa, você vai no banheiro e, quando você chega lá, uma cobra de mais de dois metros de comprimento. cobra é essa, que eu nem sei que espécie que é. Sou lá do mato, mas nem sei que espécie que é. Já encontrei cobra no quarto dos meus filhos, no meu quarto, na sala, na cozinha, na casa toda, praticamente, no banheiro. Então, fica a pergunta, por que a Angro demorou a reconhecer? A Angro, não, porque ela não reconheceu, não, porque, segundo ela, ela é boazinha. Por que demorou a reconhecer o Jacém? Porque, até então, lá não existia morador, porque lá era corredor ecológico, onde, simplesmente, eles iam lá e soltavam os bichos, retiravam lá, coitado dos seus habitados naturais, colocavam lá. Era só isso que eu queria complementar, porque a minha vizinha não tinha falado. Eu queria explicar. Por que é que demorou a ser reconhecido? Além do transtorno da barragem, ainda temos que passar por isso, encontrar animais em casa. Não é só cobra. Outros animais também, que a gente nem reconhece. Obrigada. Obrigada, Carla. Freijo Vander e, por fim, Celeste. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu vou ser rapidinho, gente. Eu quero fazer uma proposta aqui e reforçar um requerimento, Beatriz. Eu acho que essa tarde aqui, para quem está participando aqui, e quem também está nos acompanhando pela TV Assembleia, a gente tem que ter muito coração. Acho que não foi à toa que o companheiro no banheiro ali acabou, baixou a pressão e desmaiou. Porque a gente fica para lá de comovido, para lá de indignados. Então, é o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, como o companheiro falou, que antes a região de Conceição do Mato Dentro, Alvorada do Norte, era um paraíso. Mas essa mineradora anglo-américa, quarta maior do mundo, não chegou, ela invadiu o paraíso e está causando um inferno na região. Hoje eu não tenho mais dúvida. O Estado de Minas, governo de Minas, tribunal e Assembleia Legislativa também, não são apenas omissos, não. São cúmplices, cúmplices. São parceiros desse projeto satânico. E aí eu quero assinar embaixo do que o irmão colocou aqui, essa mineradora anglo-américa, com todos os seus funcionários, que estão cumprindo uma profissão imoral, imoral porque estão sendo cúmplices, como Caim lá na Bíblia está ajudando a matar os irmãos, está matando a mãe terra, a irmã água, todos os povos e tudo. Essa mineradora anglo-américa está sendo satânica, diabólica, do capeta, do satanás. No segundo versículo da Bíblia está escrito lá que o Espírito de Deus está na água. Então, quem está matando as águas, contaminando as águas, e matando os filhos e as filhas da mãe terra, da irmã água, está cometendo um pecado contra o Espírito Santo, um pecado capital. Além de ir para o quê dos infernos, ainda está causando um inferno para os povos aqui. Essas mineradoras, meus irmãos e minhas irmãs, estão fazendo guerra contra nós, contra os povos, contra a mãe terra. está causando um colapso. Então, eu acho que nós temos que exigir o justo. A gente não pode exigir apenas assistência técnica independente. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Nós não podemos aceitar. A gente tem que inverter o processo. Quem invadiu lá foi a mineradora. Então, quem tem que sair do território é essa mineradora anglo-américa. Show! Vá para o quinto dos infernos, show! Show, 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 show. O povo tem que voltar. E o irmão falou que a água está contaminada, mas se esse capeta sair de lá, depois, devagarzinho, a natureza vai se recompondo. E aí, Beatriz, agora encaminhando aqui a proposta de requerimento. Requerimento. Queria reforçar o que o Lúcio colocou aqui. Beatriz, nossa querida deputada, queria que você encaminhasse um requerimento, você e com a Comissão dos Direitos Humanos, CPI, quantos deputados se somar nessa luta aqui, mais ou menos nos seguintes termos. Não apenas recomendando ao governo de Minas e à Secretaria do Meio Ambiente para cancelar, mas exigindo um requerimento assim, ó, as deputadas e os deputados que subscrevem exigem que o governo de Minas e a Secretaria suspenda todas as licenças da mineradora da América e exigindo também do Tribunal de Justiça que proíba, que casse e que paralise essa mineração lá. Porque isso está sendo um inferno, um inferno. Se essa... Saiu um requerimento nesse sentido, deputada Beatriz, isso vai apertar mais o Tribunal de Justiça, vai apertar mais e vai fortalecer a nossa luta. É nesse sentido que eu faço. Um abração e vamos seguir a luta. Obrigada. Ah, última frase. Lá na Bíblia fala que tinha um monstro, um monstro é um gigante, todo poderoso, mas caiu uma pedrinha, bateu nos pés dele e ele desabou. Então vamos seguir firme, porque esse monstro, esse dragão do Apocalipse, que são essas grandes mineradoras, nós vamos derrubar estranho. Deus não quer isso, não. Obrigada. Celeste. Boa noite a todos. Eu sou ativista dos atingidos de barragem há muitos anos, eu fiz questão de ficar aqui hoje, eu teria uma reunião às sete horas, mas, gente, vocês não têm noção. Eu consigo estar no lugar de cada um de vocês, eu também sou terapeuta da paz, o princípio da paz é a empatia, a capacidade humana de se colocar psicologicamente, socialmente, amorosamente, como com os sentimentos das outras pessoas. Eu não vou conseguir dormir essa noite, já sei disso. Eu nasci no Dia Internacional da Água, fui registrada com o nome do céu e no Dia da Terra. Meu pai errou a data na hora de me registrar, mas eu considero o Dia Internacional da Água o meu nascimento. Eu acho que nós... Eu aprendi muito hoje com vocês, eu também sou do mato, eu sou de Bom Despacho, fui criada indo para a fazenda, eu sei da importância da água, nós temos muito, eu já faço parte do movimento aqui de defesa, que defende Gandarela, que defende todos, eu já estive aqui uma vez nessa casa, até 10 horas da noite, Beatriz, e eu fui a última pessoa que ficou aqui e votei a favor da Água de Belo Horizonte, isso há três anos. Naquelas comissões que vão adentrando até 10 horas da noite e que todos os que gritam pelos corredores vão-se embora e que ficam silenciosamente, educadamente, amorosamente, como você. Quero te dar os parabéns, você me representa demais. E eu quero deixar um carinho para vocês e dizer o seguinte, não caiam nessa chantagem emocional, eles são do mal mesmo, eles só querem dinheiro, as pessoas ou amam ou gostam de dinheiro. E vocês amam o lugar, as pessoas, e gostar de dinheiro é para eles, mas preste muita atenção em quem gosta de dinheiro, porque quem gosta de dinheiro não gosta do amor, não. E vocês são do amor. Do amor à terra, o amor aos amigos, pelo carinho que vocês tratam uns aos outros, a gente percebe, pela solidariedade, pela amorosidade, pelo cuidado que eles têm entre eles, a gente aprende muito com eles, o ouvir faz muito bem para nós, mais do que para eles até, eu acho. E é muito importante que vocês tenham esse lugar de fala. E não deixem de dizer mesmo, não, e não tenham medo. Não tenham medo, porque eles só têm o dinheiro. E vocês têm o cuidado, a inteligência, a capacidade, inclusive, de conhecer o que é a importância da água. Porque é o teamento que está sendo feito aqui, em Minas Gerais, Beatriz, é um dado importante. Eu não sei se você sabe, mas um geólogo me contou, em um fórum das águas que eu participei em Caxambu, que esse é o teamento que é feito aqui, certo? Onde que aconteceu o fundão, aliás, onde que aconteceu na Feijão, ele está sendo modelo para o mundo. A de Feijão, a de Fundão também, que a gente já contestava desde 2008, é modelo para o mundo. Olha que modelo que nós estamos vendendo. Nós não somos nós, é o capital, não é nós. Tudo de bom para você. Obrigada. Obrigada, Celeste, pela gentileza das palavras e da luta. Nós vamos agora retomar a palavra aqui para a mesa. E agora vamos ouvir as considerações. Adriano, que nessa audiência está representando o secretário de Estado do Meio Ambiente, Germano Luiz. Bom, a primeira questão que eu gostaria de pontuar, quando eu falei a questão de valores, eu fui muito claro quando eu falei do meu primeiro contato com o empreendimento. Então, e logicamente, eu entrei nesse processo em maio de 2017, e logicamente, a partir daí, você vem todos os estudos levantando todas as questões do impacto, precificação de terra, dificuldade, aumento de tudo. E isso foi um comentário do meu sentimento quando eu entrei no processo. Isso não é fala de secretário, isso não é fala de Estado. Ok? Podem ouvir a minha fala, está muito claro. O que eu disse o tempo inteiro foi, cheguei no processo, uma das primeiras coisas que me assistiu foi a questão do valor, porque ele traz em si uma série de questões. E, logo em seguida, eu falei de todos os conflitos relacionados a isso. Não tenho questão em relação se é pouco ou se é muito. Para mim, não é essa a questão. E aí eu já passo diretamente para a questão da condicionante 39. As pessoas repetem de forma equivocada que condicionantes não foram cumpridas. Elas não podem ser cumpridas, pois elas dependem, inclusive, da condicionante 39. E eu expliquei todo o processo que levou ao atraso, a despeito, Joana tem razão, batalhou, foi atrás, assim como outros moradores dessas quatro comunidades, Zé Lúcio, todos com quem eu tive a oportunidade de conversar, a Deise, a Sandra, pessoas que representavam o movimento, o grupo de convivência, ou seja, nenhuma negociação, uma das coisas que foi estabelecida na condicionante 39, é que, independente se houver qualquer negociação individual, porque pode ser que alguém queira fazer essa negociação por outras razões, não importa. Se ele fizer essa negociação e depois as comunidades chegarem à definição de valores que sejam mais vantajosos, chegarem a 60, não importa, não importa a redefinição da questão do valor, se não me engano, foi a Joana que falou, a questão do valor da terra em área urbana, Alguém falou aqui, não é? O que é isso que vai ter o tempo todo, mas a fala de... Não, na verdade, Freijo Vander, da mesma forma, o Adriano quis intervir nas outras falas, eu disse a ele, não, vamos aguardar um momento, vamos ouvir as pessoas, e agora o Adriano vai ter o tempo necessário para que ele possa responder os questionamentos que trouxeram a ele. a gente vai coordenando aqui o processo para dar... Até meia-noite não, porque regimentalmente não podemos, mas ele vai dar continuidade para responder as questões. A minha preocupação, então, e volto a dizer, foi uma fala minha, não foi fala de secretário, estava contando o meu contexto de entrada nesse processo. A condicionante 39, ela garante justamente isso, qualquer um irá se beneficiar de toda a negociação que a assessoria técnica independente a ser contratada para cada uma das comunidades, pode ser a mesma, não importa. Se chegar a novos valores, novas formas de reestruturação produtiva, ela será... Essa família, esse indivíduo, será beneficiado do mesmo jeito. A realocação, o reassentamento, ele pode se dar de forma individual, coletiva, os que irão permanecer a mesma coisa. E a assessoria técnica independente prevê inúmeros profissionais, alguém falou em auxílio-saúde, inclui profissionais da área de psicologia, assistência social, e, havendo necessidade, lógico, não é para suplantar o sistema de saúde, o SUS, o sistema municipal de saúde, mas atuar no sentido de orientar a comunidade naquilo que ela percebe enquanto impacto, enquanto necessidade de solução de problemas. O licenciamento que ocorreu, ele prevê quase, se vocês olharem todos os condicionantes, uma revisão, sim, de vários estudos que foram feitos. O sentido é botar um ponto final de avaliação de todos os impactos cumulativos que ocorreram ao longo do processo. Isso está nas condicionantes. Quantas elas foram cumpridas? Eu sugiro. A deputada pode encaminhar para a Semar de uma solicitação de resposta, questionando quais condicionantes estão cumpridos, não estão, vai receber a resposta, e aí a Assembleia, a Comissão, avalia da forma que melhor julgar. O fato é que, quando o processo foi julgado, ele foi julgado também com o apoio em todo o estabelecimento daquelas condicionantes do próprio Ministério Público. Foi um processo legítimo, gostem, alguns gostaram, outros não gostaram, mas o fato é que a construção desse processo, ele está sendo respaldado pelo próprio Ministério Público, que pode não concordar com condicionantes que foram não cumpridas, mas eu acho que aí é uma questão de se faz o questionamento, aí cabe o poder judiciário decidir se acata ou não. No nosso entendimento, no meu particularmente, quando me perguntaram se tal condicionante foi citada, 47, 50, se ela poderia ser executada, eu falei, não, como que ela pode ser executada? O problema é que, ao estabelecer a condicionante, ninguém pensou em linha temporal. O problema é o tempo que se demorou a chegar, mas volto a dizer, a preocupação nossa, e minha particularmente, foi a questão da qualidade daquilo que seria entregar à comunidade. cada um tem um critério, a professora Denise aqui manifestou, ela é socióloga, fez doutorado, eu também sou sociólogo, fiz meu doutoramento na Universidade de Montreal, não é a questão de título, é a questão de interpretação de como os processos devem caminhar. e na esfera administrativa, o processo caminhou da forma como está estabelecido o regramento legal feito pela Casa, legislação ambiental em Minas Gerais, aprovada nessa Casa. de toda forma, assim como foi aprovado agora o processo, o projeto da Lei de Segurança de Barragens, novos procedimentos vão ter que ser estabelecidos, inclusive com adiantamento a várias questões do nível federal. Mas, enfim, eu acho que, para ficar melhor encaminhado, todos os questões, a única coisa que eu faço questão de ressalvar, eu sou presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Meio Ambiente de Minas Gerais. Se alguém tiver alguma acusação contra algum servidor, mas tenha provas, pode encaminhar para mim que eu mesmo faça a denúncia. Se não quiser, ouvidoria geral do Estado, controladoria geral do Estado, mas, por favor, parem, ou continuem, não importa, falar, é tudo macomunado, não sei o quê. Então, gente, foi falado aqui, servidores andam em carros da empresa. Isso não ocorre. Eu já fui, eu fui várias vezes, usando... Bom, aí, existe uma coisa que ocorre, sim. Quando você vai em uma área de mina e você não tem um veículo com tração 4x4, e por questão de segurança, você usa o veículo da empresa, sim. Mas, enfim, bom. Então, gente, a única coisa que estou querendo dizer é o seguinte, do ponto de vista da Semad, a gente tem trabalhado nos processos de licenciamento, observando o regramento legal, as questões são analisadas, contemplando tudo aquilo que é colocado não só pelas organizações sociais, mas também pelo Ministério Público. Esse processo de licenciamento é um exemplo disso, que a maioria das condicionantes que ocorreram ali foram em função de um diálogo que ocorreu entre o Ministério Público e a Secretaria de Meio Ambiente, o que não impediu o próprio Ministério Público de entrar contra a concessão da licença, porque esse é o poder originário do Ministério Público, fiscalizar o poder executivo daquilo que ele não concorre, assim como o caso do Poder Judiciário, tomar a decisão. Eu gostaria de deixar como recomendação, e aí, isso porque eu senti, porque eu vivi, que seja procurado o Tribunal de Justiça e seja tentado alguma espécie de um tribunal de conciliação, algum grupo de conciliação, porque eu sei que o Tribunal de Justiça faz essa mediação em outros tipos de processo, já que há um juiz ali para julgar naquela comarca, que pelo menos se estabeleça para esses procedimentos que estão, que geram impacto sucessivo, que são contínuos, eles se prolongam no tempo pelo sofrimento de quem está vivenciando uma situação e também todos os envolvidos. A própria empresa que continua com o processo, continua sendo questionada, mas não há solução de continuidade nessas acusações. Pelo contrário, e se apure, se for questão do servidor, podem fazer a denúncia para a prova, por exemplo, faz aqui para o deputado da Beatriz, podem encaminhar os nomes e as provas, não há o menor problema. Agora, ficar falando que nós, servidores, somos, fazemos interesse da empresa, eu acho que está ficando extremamente desgastante. Isso vem sendo repetido de uma forma e eu acho que é a pior forma, talvez, de se levar a uma discussão. o Adriano, desculpe, mas só para confirmar uma questão, porque ela foi sucessivamente trazida por várias pessoas da comunidade. A questão da assessoria técnica, que você, na sua fala, você nos trouxe os procedimentos e que estava, pelo que eu entendi, em fase final. Tem um prazo? Olha, eu até perguntei hoje o nosso subintendente, o Rodrigo Ives. Tem algum problema? Ou é a... Não, eu, assim, vou cometer também, como eu falei, eu saí em dezembro, eu me afastei para exercer, eu já era presidente do sindicato, mas acabei me afastando só a partir de janeiro. nesse processo de mudança. Mas hoje, eu liguei para o Ribas, ele estava lá na... E ele falou que está para ser assinado esses dias. Então, eu imagino que seja agora, nessa semana. Essa assessoria que já foi escolhida pela comunidade. Para as quatro comunidades. Que foi trazido o nome aqui. São Sebastião do Bom Sucesso, Turco, Cabeceira do Turco e D. Para as outras, eu já vou levar essa questão amanhã, a questão de contratação da gerenciadora, que aí, sim, ela... O importante também, por que a gerenciadora? Nem nós, Estado, nem o Ministério Público, queremos ser gestor desse processo, porque nós vamos fiscalizá-lo em apoio à própria comunidade. Então, assim, quem, inclusive, sugeriu o nome das gerenciadoras foi o próprio Ministério Público. Duas não quiseram, e aí parece que tem a negociação... Não, não. Gente, outra coisa. Por favor, não dissemine informações não são verdadeiras, com todo respeito. Desde o início, o Ministério Público está lá no nosso edital. A assessoria técnica independente foi princípio, que norteou toda a orientação do edital. A empresa a ser contratada não poderia ter ligação comercial no presente, no passado, com a empresa Anglomé. Só para confirmar, é a NACAB, não é? O NACAB. O NACAB, isso, desculpe, é o Núcleo de Assessoria às Comunidades Atingidas por Barragens, que foi escolhida pela comunidade. Foi escolhida pela comunidade. Então, a gente pode esperar mais ou menos em quanto tempo a finalização? Pelo que não foi dito, eu entendi que a questão de dias, eu imagino que essa semana se resolva. Dias. Ok. Aí nós vamos acompanhar. Você tem mais alguma consideração? Hein? Gerenciadora, eu já me comprometo de verificar amanhã e passo, posso passar também pelo zap, aí você repassa e passo também para a deputada. Ok. Mais alguma consideração? Não, eu acho que todas as questões que foram levantadas, é só encaminhar que a SEMAD vai dar a resposta. Bom, então, quero agradecer a todos os convidados que puderam participar. O André, o Adriano, Patrícia, Denise, Wilson, Elisete, Juliana, Ivanilde, que estiveram aqui conosco como convidados, mas um agradecimento muito especial às pessoas que vieram das comunidades de Conceição, Mato Dentro e Alvorada de Minas para o debate aqui hoje, que foi muito importante. Às vezes, a gente participa de uma audiência pública que não tem algum resultado imediato, acho que nós saímos aqui com prazos importantes, uma audiência pública, institucional, para serem cumpridos. Então, a gente vai acompanhar e acho que a gente sai com essas respostas que são importantes. Mas, além delas, nós construímos, ao longo da audiência, uma série de requerimentos. A questão da CPI não é requerimento de uma deputada. A CPI é um processo, um procedimento que requer a assinatura de um número mínimo de deputados, então, requer um processo mais robusto de construção. A CPI que apura o crime da Vale em Brumadinho, ela foi resultado disso. teve um processo de assinaturas, então, nós vamos juntar forças e condições para que cheguemos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Da minha parte, vocês já têm o compromisso, porque o que está dito aqui requer, de fato, as devidas investigações, mas aí não depende de uma deputada, depende de um processo um pouco maior. Mas vamos aos requerimentos que estão sendo apresentados durante essa audiência e que serão objetos de avaliação e votação em reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos. A deputada que subscreve requer que seja encaminhado à CEMAD, à Procuradoria da República de Minas Gerais e à Procuradoria Geral de Justiça, pedido de providências para efetivar o cumprimento das condicionantes estabelecidas no processo de licenciamento para a expansão da mina do sapo nos municípios de Conceição de Mato Dentro e Alvorado de Minas, em particular, da condicionante 39 para imediato da contratação de assessoria técnica independente de escolha da população atingida para o acompanhamento do processo de diagnóstico e reparação dos impactos causados pelo empreendimento. Novo requerimento que seja encaminhado à Angola América e à Secretaria de Estado no Meio Ambiente de Desenvolvimento de Semate, pedido de providências para efetivar no âmbito de suas atribuições e responsabilidades legais as medidas necessárias para a imediata contratação do núcleo de assessoria às comunidades atingidas por barragens na CAB já aprovada para o acompanhamento técnico da população atingida pela expansão da mina de sapo durante a chamada fase 3 do projeto Minas-Rio no município de Conceição do Mato Dentro. A deputada que subscreve requer a deputada sempre sou eu, tá, gente? No caso, eu estou economizando, mas a deputada requer que seja encaminhada à Procuradoria da República em Minas Gerais, à Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais e à Secretaria de Estado no Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para adotarem no âmbito das competências inerentes a cada órgão e considerando as manifestações e demandas apresentadas a esta comissão durante sua décima reunião extraordinária realizada em 9 de abril de 2019, ações visando garantir a população do município de Conceição do Mato Dentro e região. 1. O exame aprofundado dos impactos ambientais, em especial dos recursos hídricos nas comunidades de Gondó e Córregos, no município de Conceição do Mato Dentro. 2. A paralisação das atividades do empreendimento Minas-Rio, considerando-se a regularidade da concessão de licenciamentos em face, inclusive, do descumprimento das condicionantes estabelecidas. 3. A suspensão de todas as atividades do projeto Minas-Rio da mineradora Anglo-América até a correção e o devido aperfeiçoamento dos planos de atendimento à emergência para barragens a ser desenvolvido nos municípios atingidos, tendo em vista que os procedimentos demonstrados não se apresentaram eficientes para garantir a segurança dos moradores das áreas de autossalvamento nos termos informados pela população atingida. 4. A verificação da atuação dos órgãos municipais de defesa civil de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, especialmente diante das denúncias de práticas irregulares, como a persuasão e a coação dos atingidos em benefício dos interesses da mineradora Anglo-América na região. 5. A apuração da motivação e do quantitativo de técnicos atualmente licenciados na SEMAD e que, em que pese o afastamento, permanecem atuando ou prestando serviços para empresas de iniciativa privada, especialmente em empresas mineradoras. A presidência prorroga os trabalhos por 10 minutos. A deputada requer que seja encaminhada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para envidar esforços para conferir a celeridade possível aos procedimentos judiciais interpostos em face da mineradora Anglo-América em razão dos danos causados pelo empreendimento minerário da empresa em Conceição do Mato Dentro, tendo em consideração o agravamento dos prejuízos impostos aos moradores ao longo dos anos e o acentuado quadro de violação dos direitos fundamentais e sociais da população atingida. Requer ainda seja encaminhado a referir do órgão as notas taquigráficas à décima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes da atividade da mineradora nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nesses municípios para conhecimento. A deputada requer que seja encaminhada ao presidente da Anglo-América pedido de informação sobre os termos da negociação opcional implementada junto à população atingida pelo empreendimento Minas-Rio da mineradora Anglo-América no município de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas consubstanciado no envio a esta casa do respectivo plano de negociação opcional PNO. Deputada requer que seja encaminhada ao secretário do Estado do Meio Ambiente pedido de informações sobre a auditoria das condições da estrutura da barragem de rejeitos do empreendimento Minas-Rio no município de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas consubstanciado no laudo efetivado com essa finalidade pelo Instituto de Tecnologia e Pesquisa A deputada requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto da mineradora Herculano no município de Serro e os impactos ambientais, sociais e econômicos bem como as violações de direitos decorrentes da atuação da empresa na região A deputada requer que seja esse requerimento é meu e da deputada Andréa de Jesus Então, as deputadas requerem que seja realizada a audiência pública para debater a forma de atuação da Renove e a violação de direitos dos pescadores de Minas Gerais e Espírito Santo atingidos pelo roubamento da barragem de Fundão da mineradora Vale no município de Mariana A deputada requer que seja encaminhada à Procuradoria da República do Espírito Santo à Procuradoria Geral de Justiça do Espírito Santo e à Câmara Municipal de Linhares no Estado do Espírito Santo pedido de providências para averiguar e acompanhar no âmbito de suas competências a atuação da Fundação Renova no processo de reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana Minas Gerais tendo em vista denúncias apresentadas a esta comissão sobre irregularidades e práticas de violação de direitos especialmente no que se refere ao descumprimento das indenizações devidas aos pescadores de Linhares e região a deputada requer que seja encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para a completa apuração da eventual existência de vínculos ou interesses por parte de Adriano Magalhães Chaves ex-secretário do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável período de 2011 a 2014 em relação à empresa Angloamérica especialmente durante o processo de licenciamento do projeto Minas-Rio considerando-se escutas telefônicas realizadas e que culminaram inclusive na apresentação de denúncia pelo Ministério Público A deputada que subscreve requer os termos regimentais que sejam encaminhados aos parlamentos britânicos e da África do Sul as notas tecgráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão que teve por finalidade debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades da mineradora Angloamérica no município de Conceição do Mato dentro de Alvorada de Minas bem como as reiteradas violações de direitos humanos nos atingidos pela mineração nestes municípios para conhecimento das manifestações e demandas apresentadas tendo em vista a primeira localização da sede do grupo em Londres e segundo o volume das atividades da mineradora no sul da África. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente e daqueles que nos acompanharam pela TV Assembleia Convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e antes de encerrar os trabalhos quero informar que nós realizaremos audiência pública para debater a situação da mineração na cidade de Itabirito no próximo dia 15 segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa e também quero informar que nós realizaremos audiência pública para debater a mineração as consequências e suas violações de direitos em relação à comunidade de macacos no próximo dia 17 de janeiro 17 de abril eu não sei porque eu voltei a janeiro eu nem era deputada só tinha só tinha sido diplomada e que diplomação belíssima então após feitos os convites em que é que a